Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na operação do programa tal Caio Delacqua, tudo bem Caio? Fala Petri, tudo beleza? Bem três dias, três dias de trabalho. Último dia de trabalho. É verdade, nossa sexta-feira começa hoje. Eu acho que é um recorde aqui na empresa. Mas vai voltar o normal. Vai voltar o normal. Vai voltar? Vai. O normal de trabalhar um dia por semana ou o normal de alguns meses atrás, três? Três por semana tá ótimo. Ah, bom, beleza então. Vai, avisos de hoje. Galera, quem quiser mandar mensagem aqui, quem quiser interagir aqui no programa hoje com o Ian Neves, vocês podem mandar perguntas pelo Telegram da Saco Cheio TV. Saco Cheio TV é uma plataforma com podcasts bons demais para o YouTube que você assina e tem acesso a esses podcasts e também ao grupo do Telegram de cada programa para interagir com o pessoal. Então entra lá, manda seu áudio, sua pergunta, pode ser em áudio, pode mandar em texto também, eu leio aqui. Hoje, pelo jeito, vai ter bastante coisa, então tenha em mente que a sua pergunta pode ser deixada de lado. Então se quiser que a gente toque aqui, manda em áudio que a gente vai priorizar as perguntas em áudio, beleza? Boa, e o pessoal que tá no YouTube aí não precisa mandar superchat, tá? Guarde seu dinheiro e mande uma pergunta boa que a gente prioriza as perguntas boas. Se você quiser mandar um superchat é porque você quis dar um agrado, mas a gente vai ler se a pergunta for boa. Você pode mandar sem conto, se a sua pergunta for uma merda a gente não vai ler. Não. Essa é a regra aqui, tá bem? Então vamos para o episódio de hoje, que o convidado de hoje é o Ian Neves, criador do canal História Pública no YouTube. É streamer, historiador e tudo mais, né? Obrigado pela presença aqui na Deriva, que foi uma conquista minha conseguir te trazer para cá, pô. Salve, gente. Obrigado pelo convite, de verdade. E a gente quer espaço, nós comunistas queremos espaço para trocar ideia, né? Para falar um pouco das nossas ideias, porque não é muito comum a gente ver o comunismo sendo debatido de maneira qualificada. Geralmente ele é debatido de maneira um pouco repleta de espantalhos, repleta de desinformação e tal. Então poder ocupar esses espaços assim e trocar uma ideia franca a respeito do que a gente acredita é o que a gente mais quer. O comunismo ele é debatido por pessoas que não gostam do comunismo. Então é sempre uma visão de fora do comunismo. Na maior parte das vezes sim, porque a gente teve uma história bastante conturbada com o comunismo no Brasil, né? O comunismo costumava ser muito forte antes da ditadura militar. Ele tinha realmente uma penetração na classe trabalhadora bastante interessante. Só que o movimento comunista tomou um baque muito grande com dois episódios que aconteceram. O primeiro foi a troca de linha da União Soviética. Então na década de 50, a União Soviética sofre um processo de transformação interna. A gente pode entrar em detalhes daqui a pouco a respeito disso, porque isso é importante para a história do comunismo no mundo todo. E a partir dessa troca de linha, o movimento comunista no Brasil sofre algumas facções, secções e tal e rixas. E aí depois, logo em seguida, vem a ditadura militar que dá um baque no movimento comunista brasileiro que a gente só está começando a ver a recuperação agora. Então nós tivemos um período de perseguição intensa, de prisões, torturas e assassinatos de militantes comunistas ao longo de toda a ditadura. Depois um período de tentativa de liquidação do Partido Comunista Brasileiro, que era o principal partido que representava, pelo menos à época, o movimento comunista. E nós tivemos aí umas duas décadas de uma imobilidade que fez com que o comunismo ficasse deixado a segundo plano. O comunismo, através da ótica dos próprios comunistas, não fosse visto mais. E aí a narrativa foi para a boca de quem antagoniza os comunistas. Então nós tivemos um período que se chamou de, equivocadamente, obviamente, mas de fim da história. De que agora que a União Soviética acabou, em 91, nós acabamos com essa rixa entre comunismo e capitalismo. O capitalismo venceu. Agora que o capitalismo venceu, por que a gente vai discutir isso? O comunismo caiu de podre, está falido e tal. E aí a gente precisa estar nesses espaços para dizer que não é bem assim. Que a gente ainda defende essas ideias, que essas ideias não têm nada de obsoletas. Mas que o socialismo não caiu de podre, não caiu por conta de ineficiências econômicas, por conta de crises. Porque é uma das coisas que se fala muito, né? Que o socialismo se demonstrou economicamente ineficiente e por isso ele caiu e ruiu. Não é isso, a gente pode conversar sobre isso também. E agora a gente está vendo uma nova insurgência de movimentos marxistas. E de pessoas que estão dispostas a divulgar e conversar um pouco sobre comunismo nos termos dos próprios comunistas. Sem espantalhos, sem pessoas que nos antagonizam, né? Sem pelo menos usar como ponto de partida as pessoas que nos antagonizam. Mas assim, o quanto da má fama do comunismo é culpa de quem tentou implementar o comunismo? De quem liderou esse movimento ao longo da história? E o quanto é culpa de quem conspira contra o comunismo? Aí eu te faço uma pergunta. Má fama é em qual aspecto? Por exemplo, qual é o elemento de má fama? Porque aí a gente pega um... Eu digo assim, de forma geral, se tu falar comunista, eu sou comunista, partido comunista, a maior parte das pessoas vai ficar aí, esse negócio aí dá merda, porque tem genocídio, porque não sei o quê. Então assim, a culpa dessa má fama, de forma geral, porque eu não entendo dos detalhes ainda pra te apontar um especificamente. Assim, como um leigo falando, quando eu escuto falar de comunismo, eu já fico meio, porra, isso aí dá merda, isso é um negócio ruim. Tem aqueles grandes líderes, aqueles caras, as estátuas gigantes, e todo mundo mau e triste, tem um monte de morte. O quanto dessa fama é culpa do próprio comunismo, que realmente promoveu essas coisas, ou é só as pessoas que conspiram contra o comunismo que conseguiram emplacar essa narrativa? Pois é, a gente sempre tenta evitar a narrativa de, é tudo conspiração da CIA, tudo que colocaram na sua cabeça foram as televisões, os raios, sabe? Porque é uma saída muito fácil. Falar, ah, é tudo uma grande conspiração, não acredite na televisão, sabe? Então, vamos falar em termos reais. Primeiro, depois que a União Soviética, eu não gosto de dizer caiu, porque aí realmente parece que ela caiu sobre o próprio peso, né? Mas depois que a União Soviética foi implodida pelos próprios dirigentes, né? De maneira totalmente antidemocrática, inclusive, o maior espólio da Guerra Fria foi o domínio da narrativa. Então, a partir do momento que não existia mais um bloco socialista coeso e grande o suficiente para conseguir antagonizar, o bloco capitalista, principalmente capitaneado pelos Estados Unidos, né? O chamado Ocidente teve o domínio da narrativa. Então, agora, se podia fazer todo tipo de criação cultural, todo tipo de difusão a respeito do comunismo, a revelia dos próprios comunistas, porque não tinha um movimento forte o suficiente para antagonizar essas narrativas. Então, isso se intensifica muito na década de 90, com o fim da União Soviética, com o fim do Bloco do Leste e tal, inclusive com o crescimento do chauvinismo no Bloco do Leste. Hoje a gente vê, infelizmente, a Guerra da Ucrânia é um exemplo disso. No Leste Europeu, o crescimento dos movimentos nazifascistas, infelizmente, que estão derrubando monumentos soviéticos, que estão reabilitando colaboracionistas nazistas e tal. E isso é uma coisa muito triste que a gente observa. E aí, esse espólio todo foi oriundo da falta de um bloco socialista capaz de antagonizar essa narrativa, né? E aí, vamos falar em termos concretos, né? Por exemplo, quando se fala comunismo, talvez um dos primeiros espantalhos que a gente escute seja a fome, né? Fome... Comunismo é sinônimo de fome. Principalmente o mal, né? Falam muito do mal. O mal e a União Soviética, acho que são... Mas também a Cuba e a Coreia. Se fala de fome em Cuba, se fala de fome na Coreia Popular, na Coreia do Norte, vulgarmente Coreia do Norte. Se fala da fome que ocorreu na China na década de 50 e 60. E se fala também de uma história que voltou, que é a história da fome na década de 30 na Ucrânia. O holodomor, aquele? Exatamente. Essa história voltou... Ela não era tão conhecida no Brasil, mas agora ela tá bem conhecida por conta da guerra da Ucrânia. Porque o holodomor... E aí, a gente não costuma usar esse termo e eu vou explicar o porquê, tá? Mas essa fome que ocorreu na Ucrânia, ela é praticamente um mito fundador da Ucrânia. Porque ela cria uma espécie de marco zero de... Daqui pra cá está o povo ucraniano e daqui pra lá está o povo russo. E nós somos inimigos históricos. Então, essa narrativa do holodomor, essa história do holodomor, ela voltou com toda a força pra justamente reforçar esses antagonismos históricos, entre aspas, entre a Rússia e a Ucrânia. E aí, vamos falar em termos concretos dos episódios que evocam essa ideia de que no comunismo se passa fome. Então, começando da União Soviética, que é o exemplo mais antigo que nós temos. A Rússia fez a sua revolução em 1917. Foi a primeira revolução de caráter socialista que teve uma experiência duradoura de um Estado revolucionário. E logo que ocorre a Revolução Russa, ela imediatamente é bloqueada pelas potências imperialistas. Então, imagina, Petri. Nós brasileiros dependemos muito da importação de alimentos. Por exemplo, 60% do trigo que a gente consome é importado. E a gente consome bastante trigo na forma de pão, na forma de massas e tal. Nós brasileiros já sentimos o impacto de duas semanas de greve de caminhão. A gente não faz a menor ideia do que é um bloqueio. E não só isso. A Rússia era infinitamente mais pobre do que o Brasil é hoje, na época que ela foi bloqueada. Era um país semifeudal, saindo de um regime aristocrático. Que tinha a população palperizada, que já sofria de fomes crônicas. E aí, ao mesmo tempo, ela sai da Primeira Guerra Mundial. Lembrando que a Primeira Guerra Mundial foi um dos motores que impulsionou a Revolução Russa. Sofre um bloqueio e, não só isso, ela é invadida pelas potências imperialistas. Por quê? A Rússia era uma espécie de cão de guarda da Europa. Existia muito capital, por exemplo, francês, na Rússia. Quando a Rússia faz a Revolução, eles dão um calote na França. Eles não pagam as dívidas. E aí a França invade a Rússia. Para tentar derrubar a Revolução. Para tentar retomar um regime, pelo menos semelhante ao Kizar. Para continuar os seus negócios dentro da Rússia. Só que não só isso. A Rússia é invadida pela França, pela Inglaterra, pela Alemanha, pela Polônia, pelo Japão. Tudo ao mesmo tempo. Mas por que tanta gente se revoltou com essa Revolução? Era só questão de dinheiro? Era questão de perda de território, em alguns lugares. Porque o Império Russo começou a trocar a maneira como a configuração... O Império Russo não, desculpa. A Revolução Russa começou a assentar a sua revolução no antigo território do Império Russo. E isso, por exemplo, criou um antagonismo com a Polônia, que queria retomar parte do território da Ucrânia. Aí a Polônia invadiu a Ucrânia, que agora era parte da Rússia e depois se tornaria União Soviética. Também questões de negócios. No caso da Inglaterra, da Alemanha e da França. E também a Rússia já tinha entrado numa guerra com o Japão há muito tempo atrás. Tinha entrado em 1904 numa guerra com o Japão. Então isso foi uma retomada dessa guerra por conta de uma ameaça que um Estado revolucionário, um Estado proletário, também apresentava para os capitalistas de todo o mundo. Porque imagina, a pressão que a Revolução Russa colocou nos outros países foi imensa. Por isso que a gente acredita boa parte dos benefícios sociais que os trabalhadores tiveram nos países capitalistas, a Revolução Russa. Porque se os trabalhadores olhassem um país no qual os trabalhadores pegaram em armas, tomaram o poder de Estado, destruíram o Estado e construíram um outro revolucionário, isso é uma perspectiva bastante perigosa para quem é da classe dominante dos outros países. Vai influenciar a galera dos outros países a fazer igual. E influenciou. E influenciou muito. Inclusive é por isso que nessa época a burguesia dos outros países começa a fazer concessões. Porque para apaziguar os ânimos da classe trabalhadora, que via na Revolução Russa um exemplo de possibilidade de tomada do poder. E não só isso. A Rússia extinguiu a burguesia como classe. Extinguiu. O que aconteceu com as pessoas que eram as ricas, donas dos meios? O que aconteceu com elas? Então, muitas foram exiladas, algumas foram mortas. E assim, a gente pode falar sobre isso depois, né? Sobre a violência que ocorre nesses momentos de ruptura. E algumas se tornaram trabalhadoras. Porque quando a gente diz extinguir a burguesia como classe, a gente não está falando em extinção física. A gente está falando em extinção como classe. E o que é classe? Classe é a posição que você ocupa no processo produtivo. Então, a ideia é destruir a posição que a burguesia ocupa. E não destruí-la como indivíduo. Não fuzilá-la toda, né? Isso é uma das coisas que é um grande espantalho que se faz entre o comunismo e o nazismo, por exemplo. Falando, ah, o nazismo defendia o extermínio de judeus, de um grupo. O comunismo defende o extermínio da burguesia. Então, eles são simétricos porque eles defendem o extermínio de um grupo específico. Não é a mesma coisa porque quando a gente fala em extinguir a burguesia como classe, é ela como classe. Os indivíduos continuarão existindo. A ideia é que eles se tornem trabalhadores. E muitos se tornaram. Inclusive, a gente tem exemplos extraordinários de pessoas que tinham a posição dominante e se tornaram trabalhadores como todo mundo. Como 99% da humanidade, né? Tem algum desses exemplos de algum burguês na Revolução Russa que voltou a ser trabalhador? O exemplo mais interessante é o da China. Aí quando a gente fala da China, eu falo dele. Porque a história da pessoa... Porque a China quis mostrar que era possível converter qualquer pessoa. E aí o exemplo da China é fantástico. Mas é... Porque da Rússia, não sei citar nominalmente, mas da China eu sei. E aí no caso da Rússia, né? Foi só se tornar a União Soviética em 1922. O primeiro episódio de fome cruel que rolou na Rússia foi nessa época. Foi na década de 20, no começo da década de 20. No meio da Revolução. Não, foi depois da Revolução, né? Mas a... A Revolução foi em 17, né? A Revolução foi em 17. Então 20 ainda é considerado o meio da Revolução. Um país bloqueado, não podia mais importar. E um país que foi invadido por várias potências. Nesse turbilhão todo, aí a fome gerou episódios bastante catastróficos. E tem documentação fotográfica extensa. De crianças, famélicas, de pilhas de corpos. Só que aí a questão é... Se pega essas fotografias, se tira de contexto e fala... Tá vendo? Esse é o Estado revolucionário que vocês querem? Esse é o Estado trabalhador? Olha o que aconteceu com eles, né? Só que olha o contexto que isso tava. Isso não é por causa das medidas comunistas. É por causa do contexto instável de guerras e invasões e tal. Primeiro, a gente tem que lembrar que todas as revoluções socialistas nunca tiveram um dia de paz no mundo. Elas sempre foram atacadas pelo imperialismo porque apresentavam uma ameaça. A burguesia dos países imperialistas tinha muito medo de que acontecesse no país deles o que aconteceu na Rússia, o que aconteceu na China. Porque, novamente, a burguesia foi extinta como classe e perdeu todos os seus privilégios. Na China foi diferente. Depois ela foi restaurada e tal. A China é uma experiência bastante específica. Opa! Você foi. Mas aí, esse foi o primeiro grande episódio de fome. O segundo grande episódio de fome... Tiveram fomes endêmicas e tal, esporádicas. Mas o segundo grande episódio de fome foi o que se chama de holodomor. E esse é muito usado pra dizer que, não só o socialismo não funciona, como o Stalin, o Stalin, a figura do Stalin, é um genocida e tentou praticar uma limpeza étnica com os ucranianos. E essa história, cara, essa história, ela é muito complicada pela seguinte razão. A ideia, primeiro de tudo, a ideia de que a fome que ocorreu na Ucrânia em 32 e 33 foi uma limpeza étnica, foi para matar os ucranianos étnicos de fome, tem as suas origens no nazismo. A primeira vez que essa história aparece como limpeza étnica é no jornal nazista. Eles que classificaram essa atitude como uma limpeza étnica. Exatamente. Como uma espécie de... Aparece, às vezes, como exterminar os ucranianos étnicos. Às vezes, como disciplinar os camponeses que estavam resistindo à coletivização do campo. E aí, a questão é, isso está no contexto da coletivização do campo. O que aconteceu? A União Soviética, ela optou, no campo, por uma política mista de capitalismo de Estado. Então, por mais que a União Soviética tivesse extinguido, por exemplo, a burguesia nas fábricas, nas cidades, o campo ainda apresentava alguns desafios. Porque o campo ainda era muito povoado de pequenos produtores. E aí, para não rolar um choque de suprimentos, um choque de produção, eles falaram, tudo bem, a gente mantém as relações de classes, a gente mantém parte da classe dominante ainda, no campo. Inclusive, ajudando a classe dominante a produzir mais, para não rolar um choque de suprimento. Eles passam por esse período de uma economia mista, com propriedade privada ainda no campo. A partir do momento que a propriedade coletiva começa a produzir mais que a propriedade privada no campo, aí eles começam o processo de extinguir a classe dominante no campo. E aí, só para dar os nomes, né? As propriedades coletivas se chamavam colcozes. Os colcozes eram fazendas coletivas geridas pelos próprios camponeses. E elas eram infinitamente mais produtivas do que a pequena propriedade individual, dos pequenos camponeses. A ideia dos soviéticos era convencer os camponeses de que os colcozes eram a melhor escolha. Convencer. Então, fazer colcozes próximos, convidá-los para visitar, observar e ver que era muito mais produtivo. Não fazer isso de maneira coercitiva. Pegar o cara, tirar a terra dele, meter ele num colcoze e fazer ele trabalhar de maneira coletiva do dia para a noite. A ideia não era essa, né? Na hora que começa esse processo de coletivização da terra, né? De extinção da classe dominante no campo, aí, alguns membros do partido bolchevique, por exemplo, começam a violar as diretrizes do partido. Bolchevique é o quê? Bolchevique é o partido comunista. Tá. Bolchevique, o nome é histórico. Bolchevique significa maioria em russo, né? Mas o partido bolchevique é o partido comunista. São os comunistas que estavam fazendo a revolução. São os membros do partido. Tá, beleza. Que estavam fazendo a revolução. Os bolcheviques vão e eles começam a violar essa diretriz do partido. E isso é documentado nos próprios arquivos soviéticos. Eles falam, os membros do partido estão indo para o campo e forçando os camponeses a se coletivizarem. Isso é errado. A gente tem que remediar. Isso começou a dar muita insatisfação por parte dos camponeses. E aí, a classe dominante do campo, se aproveitando disso, começou a trazer os camponeses para o lado deles. E não só. A classe dominante do campo, para impedir a coletivização, para fazer com que os camponeses antagonizassem a coletivização, começou a matar rebanho, queimar a plantação, boicotar o processo. Porque eles iam perder tudo. Eles iam se tornar camponeses comuns. Iam perder suas terras, iam perder sua produção, iam perder seus lucros. E aí, nesse momento de coletivização, rola, primeiro, excessos por parte dos membros do partido que estavam violando a diretriz central, que era de convencimento. E o boicote por parte da classe dominante do campo. Então, já tem esse processo de relações humanas muito conturbado. E aí, em 1932, rola uma puta catástrofe climática. E assim, é uma catástrofe sem precedentes porque existe até uma tese de que em 1932 teve uma baixa atividade solar mesmo, no planeta Terra. E aí, isso causou enchente em alguns lugares, seca em outros, praga em outros, fungo. E aí, somado com essa luta de classes intensa no campo, junto com a catástrofe climática, aí rolou uma fome realmente muito grave na Ucrânia. Só que não só na Ucrânia. E isso é que a gente tem que sempre lembrar. Se fala que o Holodomor foi uma fome planejada pelos soviéticos para matar ucranianos. Isso não faz o menor sentido. Porque não só a fome não só aconteceu na Ucrânia, como ela foi mais grave em outros lugares. Ela aconteceu no Cazaquistão, ela aconteceu na própria Rússia. Ela aconteceu na Polônia, que nem fazia parte da União Soviética. Ela aconteceu na Romênia, que também não fazia parte da União Soviética. Ela aconteceu na Bielorrússia. Então, assim, como é que era uma fome direcionada, planejada, pra matar ucranianos, sem ter registro de fome em vários outros lugares? É porque a catástrofe climática foi muito grave mesmo nessa época. Inclusive em regiões que sequer estavam coletivizando o campo. Então, novamente, pras pessoas que dizem que quem questiona a história do Holodomor é um negacionista, é um genocida, é um passador de pano. Gente, essa fome aconteceu. Ela foi uma tragédia. Ela matou muita gente. A gente não sabe o quanto. Só que ela não foi planejada. Ela não foi um genocídio. Só que a ideia do Holodomor como um genocídio é fundamental pra narrativa da direita ucraniana. Justamente agora, em momento de guerra, que a Rússia invadiu a Ucrânia, o sentimento chauvinista nacionalista ucraniano é muito evocado através da história do Holodomor. Através da história de que estes russos que estão nos invadindo sempre nos atacaram. Esses russos que estão nos invadindo tentaram matar todo mundo aqui de fome. Quem levantou essa questão aqui no Brasil foi o Castanhari, né? Que ele fez o vídeo lá. Muita gente chamou ele de nazista na época por estar divulgando propaganda nazista que é um exagero. Chamar ele de nazista é um exagero. Obviamente ele não é, mas por que que os nazistas têm a ver com isso? Então, vamos lá. A primeira vez que aparece a ideia de que esta fome que aconteceu, de novo, que aconteceu, que foi grave, era um genocídio planejado de propósito pra ou disciplinar os camponeses ou pra exterminá-los, foi num jornal nazista chamado Vankeschebelbaster. Quem quiser procurar, tá no jornal lá. Foi a primeira vez que apareceu. E aí a questão é, os próprios propagandistas nazistas começam a redigir histórias a respeito dessa fome. E aí essa história vai pro Reino Unido e é publicado num jornal do Reino Unido. Falando sobre a grande fome da Ucrânia, que foi planejada pelos soviéticos pra matar. E aí nesses jornais, aparece pela primeira vez as fotos falsas. Então eles pegam, lembra que eu falei da fome de 21? Eles pegam fotos da fome de 21, de pessoas muito magras, de corpos empilhados muito magros também, e falam assim, olha o que tá acontecendo na Ucrânia. Olha o que tá rolando. As fotos são falsas, todas. Só que pra eles não importa. E aí se repercute isso. Vindo do jornal nazista pro jornal britânico, e a história é a mesma, as fotos são iguais. O texto é quase igual. E aí depois, um dos caras que tinha um dos maiores monopólios de comunicação dos Estados Unidos, que era o William Hearst, ele é uma espécie de cidadão Kane, uma espécie de... Assiste a Chateaubriand dos Estados Unidos. Tinha vários conglomerados de jornais. Ele também pega essa história e ele faz ficar pior. Porque ele cria um personagem chamado Thomas Walker, que é um cara que diz, que viajou pra Rússia, que entrou com uma câmera clandestina, que viu a fome, e que ele mesmo fotografou. Essa pessoa não existe. As fotos são todas de 10, 12 anos atrás. Essa pessoa, depois, descobriram que esse cara que se dizia ser Thomas Walker, não era o nome dele, ele sequer esteve na Ucrânia, e que o cara tava fugindo da cadeia. Então é todo um personagem construído, assim, que resolveu ser o laranja do estelionato. Mas a questão é, a ideia era justamente propagar essa história anticomunista. Era pintar o comunismo como a coisa mais perigosa, mais vil, mais genocida que a Terra já produziu. Sabe? E, novamente, o William Hirst, ele era assim com os nazistas. Ele era muito chegado nos nazistas. E aí, nesse momento, Petri, isso é interessante também. Você já ouviu aquela história de que comunista come criancinha? Já. Já ouviu isso? Isso tem uma origem muito, muito triste, na verdade. A origem é basicamente nessa história da década de 30. Por quê? Os caras não tinham o menor limite. O Hirst, ele era o rei da imprensa marrom. Sabe? Era, tipo, mentira sem nenhum medo de ser feliz. E nesses jornais, não importa quantas vezes ele fosse desmentido, que o cara não existia, que ele não pôs os pés na Ucrânia, que as fotos eram falsas e tal, que a narrativa não corroborava. Ele continuou publicando material dizendo que na Ucrânia se passa tanta fome que se come cachorro. Na Ucrânia se passa tanta fome que se come grama. E aí começam a aparecer as histórias de tal pessoa teve que comer o próprio bebê, tal pessoa teve que comer o próprio filho, o próprio pai, sabe? Ah, tem uma que eles falam assim, ah, eu fui lá e na porta de uma fábrica tinha não coma suas crianças mortas, sabe? E aí eu perguntei pro cara que trabalhava na fábrica, ele falou, a gente teve que colocar isso aqui, porque aconteceu muitas vezes, esse pôster não existe. Nada disso aconteceu. Nada disso. Pagando anticomunista. Dá mais barata, dá mais rasteira. E aí é daí que vem essa história de que comunista come criancinha. Pegando a história de uma fome que é real, falando que essa fome foi planejada e que a solução do povo pra essa fome foi comer outras pessoas. E a ideia era essa, os nazistas perseguiram antes de qualquer grupo os comunistas. O primeiro grupo a ser perseguido no nazismo foram os comunistas. Qual é o grande ponto de conflito entre o nazismo e o comunismo? Por que que existia essa debate? Qual que é o grande ponto de conflito? O que que faz com que o nazismo e o comunismo sejam antagônicos, irremediavelmente antagônicos? O nazismo preserva e expande a propriedade privada. O nazismo, assim como qualquer fenômeno fascista, é um movimento de defesa do capitalismo. Mas a propriedade privada dos grandes milionários da burguesia. Da grande propriedade. Não do indivíduo. Não, não. Porque tem que diferenciar isso. A gente fala sobre propriedade privada. O que que é propriedade? Ah, é, porque essa palavra gera muito... Até eu me confundo ainda, porque quando fala propriedade privada, eu penso, pô, mas é legal porque eu quero ter minha propriedade privada. Eu entendo, eu entendo. Mas aí, o que você quer ter não é propriedade privada. Aí eu já vou explicar. Tá, beleza. Eu explico o que que é propriedade privada pra nós, né? Na teoria marxista. Tá. Mas o nazismo, a grande propriedade, né? E novamente, duvida de mim? Procura onde tava a BMW, a Volkswagen, a mesma Fiat na Itália, onde tava a Coca-Cola, onde tava a Haribo, sabe dos ursinhos? De goma? Procura onde tava a Haribo na década de 30. Todas essas marcas, todos esses grandes conglomerados de capital fechavam com o nazismo. A União Soviética aboliu a burguesia como classe. Aboliu. Não existia a burguesia na União Soviética. São fenômenos opostos. O nazismo é um movimento criado e apoiado pela burguesia? Não. Não? Não. O fascismo como um todo, vamos falar um pouco de fascismo, então. O fascismo, ele é um fenômeno que surge a partir de um certo desenvolvimento do capitalismo. Isso é fato. Mas, o nazismo, ele é criado pelos capitalistas? Não. O nazismo, ele é o botão de emergência do capitalismo. O que isso quer dizer? O capitalismo, como descrito pelo Marx mesmo, entra em crises cíclicas. Já no século XIX, o Engels escreve na década de 70, do século XIX, 1870, ele já fala em sete crises do capitalismo. Crises de sobreacumulação, de superprodução e tal. O capitalismo, ele entra em colapso por si só. Isso é aferível. Em momentos de crise material, a classe trabalhadora se revolta porque sente a chibata nas próprias costas. E aí, ela decide se organizar. o fascismo, assim como o nazismo, é um fenômeno de massas que serve para esconder as reais causas da crise. Então, não é que a burguesia criou o nazismo, mas a burguesia usa o nazismo para se proteger da organização da classe trabalhadora. Eu dou um exemplo. Nas vésperas da ascensão do partido nazista na Alemanha, o partido comunista tinha angariado seis milhões de votos. o partido comunista e a esquerda radical estavam crescendo tanto na Alemanha que estavam começando a alarmar a classe dominante. E aí, para se proteger da classe dominante, a burguesia se alia até com o capeta. O exemplo do Bolsonaro é a mesma coisa. O Bolsonaro e o nazismo são muito semelhantes, assim como todo fenômeno fascista, por quê? Os fenômenos fascistas são fenômenos de massas, de direita, conservadores, chauvinistas e de defesa do capitalismo. Todos os fenômenos fascistas têm todas essas características. Que é, é um movimento que se mostra popular, o Bolsonaro fazia isso, né? Ele dizia que ele era a nova política, que ele era uma pessoa combativa, que ele estava lá para revolucionar tudo. Muita gente votou nele por estar cansado da velha política, né? Só que, na verdade, o que ele chama de revolução é ataque a minorias, é ataque a espantalhos, é desviar o foco da real causa da crise que está acometendo a classe trabalhadora, que é acumulação de capital. Então, o nazismo, ele é muito eficiente, assim como o fascismo, assim como o franquismo, o salazarismo, movimentar as massas e desviar o foco, dar um foco falso, porque falando assim, você está com desemprego, você está sofrendo, você está com fome, sabe de quem que é a culpa? Dos judeus. Mas aí que eu queria te perguntar, não é só trocar judeu por burguês que a gente chega na mesma lógica do comunismo? Não, porque o nazismo prega a extinção física dos judeus, extinção física. O comunismo defende a extinção da burguesia como classe, como classe. Mas não está colocando também a culpa em alguém? Tipo, a culpa da tua vida está ruim é por causa daquele burguês? A diferença é que essa culpa agora é real, né? Porque o nazismo, ele dá soluções falsas, sempre, soluções falsas. E as soluções são sempre essas, que batem no conservadorismo da população, no chauvinismo muito intenso, e para quem não sabe, chauvinismo é não só um nacionalismo exacerbado, eu amo o meu país, como uma rejeição sistemática a tudo que é estrangeiro. Então não só meu país é bom, como o meu país é o melhor de todos. E os outros deveriam se submeter a isso. O nazismo é a prova máxima desse chauvinismo, né? E aí é pegar... É uma coisa de raça, né? Vai para o lado da raça, que é uma loucura. E os nazistas falavam, eles são a raça superior e eles têm por direito a necessidade de expandir o seu território. Por direito. A raça que ocupa esse território, por exemplo, ao leste da Europa, não merece estar lá. Essa era a ideia deles. E isso é uma coisa que é uma solução falsa para a crise econômica, que é o que faz com que a classe trabalhadora se mobilize muito. Depois da crise de 29, que acometeu todo o mundo capitalista, aconteceu a mesma coisa que tem acontecido agora. A classe trabalhadora busca se organizar e se revolta em momentos de crise. quando bate o desemprego, quando bate a fome, ela vai buscar se organizar e vai tentar vias mais radicais. E aí, o nazismo pega esse ânimo, esse ímpeto e desvia o foco para uma solução falsa. Porque eu não preciso dizer para ninguém que a solução final, gente, que é o extermínio de todos os judeus, não era a solução para a crise econômica que estava cometendo a Alemanha nessa época. Isso é uma solução absolutamente falsa. Sabe? E no caso do Bolsonaro é mais intenso ainda. Porque o Bolsonaro, ele defende a ideia de que o sofrimento do brasileiro é causado por pautas LGBT, por expansão de terras indígenas, o Brasil não consegue produzir muito. Ele fala isso o tempo todo. O Brasil tem um problema de produção porque tem muita terra indígena. Isso é uma solução absolutamente falsa, gente. Ah, porque tem muita terra para quilombola, sabe? O Brasil tem queimada porque os caboclos indígenas ficam fazendo queimada no Pantanal. Isso tudo são soluções falsas que batem no preconceito das pessoas e que repercutem com a classe trabalhadora de maneira que deixa a real causa da crise econômica de escanteio, que é a burguesia. Por isso que toda burguesia fecha com esse tipo de fenômeno, não porque ela gosta, mas porque esse tipo de fenômeno se mostra capaz de protegê-la. Essa é a questão. E aí, por exemplo, esse crescimento da esquerda radical na Alemanha alarmou muito a classe dominante e a classe dominante toda fecha com um fenômeno que se mostrou capaz de conseguir frear isso, que foi o nazismo. Então, naquela época que, depois da primeira guerra mundial, que a Alemanha estava muito mal financeiramente, então, aquela necessidade de melhorar aquela situação criou esses dois movimentos. É isso. E a mesma coisa aconteceu aqui no Brasil. A gente vê o crescimento do fascismo e a gente vê um crescimento da esquerda radical também. Porque a gente vê em momentos de crise econômica, de sofrimento da classe, um movimento dos... Desculpa. Um crescimento dos movimentos de massas. E isso é a única coisa que o fascismo e o comunismo tem em semelhante. Os dois são fenômenos de massas. São fenômenos populares. E aí eu dou um exemplo de um fenômeno que não é popular. O neoliberalismo. O neoliberalismo não é um fenômeno popular. Você não vai ver a privatização de estatais movimentando massas. Pessoas indo pra rua gritando, vestindo a camisa de privatização de estatais porque o neoliberalismo não é um movimento de massas. Mas o fascismo é. E aí a galera indo pra rua gritando Deus, Pátria e Família, gritando Brasil acima de tudo, com esse sentimento chauvinista mesmo. Aí sim. Inclusive o sentimento anticorrupção de que estão violando os direitos da pátria e tal. Esses movimentos realmente conseguem atingir as massas. E isso é utilizado justamente pra impedir que as massas se organizem à esquerda. E que a real causa da desigualdade, que na visão marxista, ou seja, a minha visão, é o capitalismo e é gestada pela classe dominante, fique escondida. Por isso, novamente, toda a classe dominante fecha com o nazismo. Ou com qualquer fenômeno fascista. Mas antes disso a gente tá falando dos episódios de fome, né? Eu queria só te perguntar é um problema a pessoa acreditar nesse lema de Brasil acima de tudo, anticorrupção. Eu não entendi se isso é um problema ou se isso é usado por alguém que tem interesse. Essas mensagens, essas frases... Sim e não. É usado, isso é fato. É usado porque atinge as massas. Só que a gente não pode cair numa ideia chauvinista, justamente. O que é chauvinista? Então, chauvinismo é um ufanismo, é um excesso de sentimento nacional que não só exalta o nacional, mas tem uma rejeição sistemática ao estrangeiro. Eu dou um exemplo. Uma das frases mais famosas do Che Guevara em Cuba é pátria ou morte. Pátria ou morte. Ué, mas não é a mesma coisa? Você não acabou de criticar o sentimento nacionalista? Então, o que a gente tem que evitar é um sentimento nacionalista chauvinista que seja um movimento que exalte a nação de maneira abstrata e que tenha uma rejeição sistemática ao estrangeiro de maneira que tenha um racismo muito introjetado na sociedade. Então, o próprio Bolsonaro fala que imigrantes haitianos, imigrantes bolivianos, tudo o que não presta, ele fala nesses termos, tudo o que não presta. Isso é um tipo de chauvinismo de rejeição ao estrangeiro porque o estrangeiro contamina o nacional. E aí tem uma questão interessante. Por que que esse sentimento nacional é tão usado pela direita, principalmente pela extrema direita? O ultranacionalismo. O nacionalismo surge conforme os estados nacionais vão se formando. Então, nossa configuração de estado nacional, Brasil, centralizado, com fronteiras, bandeira, hino, é uma coisa bastante recente. Isso surge no século XIX. Na verdade, surge antes, mas começa a se expandir muito a formação dos estados nacionais no século XIX. Por que? Isso tem a ver com a própria dinâmica de expansão do capitalismo. O capitalismo, ele é um modo de produção que está sempre em expansão e sobreacumulação. E ele começa a entrar numa etapa que ele começa a explorar todo o território da face do planeta. Só que nós temos diferentes conglomerados de capitalistas. Então, se torna necessário fazer fronteiras rígidas para delimitar a exploração do capital. Isso é necessário. Isso não era necessário antes. Só que agora que nós temos forças produtivas capazes de explorar cada centímetro da terra, isso precisa estar muito bem delimitado. Então, a formação dos estados nacionais com fronteiras rígidas é uma consequência da expansão do capitalismo. No comunismo não existiria país... Não. Ia ser só um planeta. É. Um planeta vermelho. O que não quer dizer que não tenha diferenças locais e não é isso. Culturais e tal. Muito. Inclusive, a União Soviética é um exemplo disso. A União Soviética era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era um país plurinacional. Tinha várias repúblicas dentro com as suas minorias representadas, com as suas línguas preservadas e com a sua cultura inclusive preservada. Mas no fim não é a mesma coisa do capitalismo dividir as... Não. Vamos entrar nesse mérito. E aí tem uma frase famosa. Antes da gente criar o italiano, a gente precisa... Desculpa. Antes da gente criar a Itália, a gente precisa criar o italiano. Uma das coisas difíceis de você fazer um país com fronteiras delimitadas é você convencer as pessoas que estão dentro daquela fronteira que eles são diferentes de quem está fora. Então imagina. Você está lá na Bolívia. O que te diferencia da pessoa que está para o lado de lá da linha no Peru? É uma diferença difícil. O meu ponto é esse. Sabe? O que nos diferencia nos estados nacionais são diferenças artificiais? Sim, é uma linha imaginária. É uma linha imaginária. Porque ela surge justamente por uma demanda da exploração do território. Ela surge para isso, sabe? E aí o que acontece? O nacionalismo ele é muito importante para esse tipo de centralização porque ele cria símbolos que representam a população independente das suas classes sociais. Então a bandeira representa a pessoa mais pobre e o milionário da mesma forma. o hino representa a pessoa mais pobre e a mais rica da mesma forma. Mas esse movimento todo ele é uma estratégia dos grandes capitalistas? Eles pensaram em tudo isso? Pensaram, sim. Vamos botar essa linha aqui? Vamos botar essa bandeira? A linha é disputa, né? A necessidade de criar linhas delimitadas surgiu a partir da demanda mesmo. Da demanda de exploração. Precisava se delimitar para que grandes conglomerados de capitais não entrassem em choque e eles entraram e o nome disso é Primeira Guerra Mundial inclusive. A Primeira Guerra Mundial é uma consequência da fase imperialista do capital que é dessa expansão territorial e disputa pela divisão da terra. Os grandes milionários ou bilionários que existiam nessa época eles estavam disputando territórios e eles entraram num acordo. Vamos dividir daqui para a Baxameu. Não eram acordos, eram conflitos. Foi na bala mesmo. Foi na bala, sim. Um dos primeiros exemplos de disputa dessa divisão da terra foi a Guerra Franco-Prussiana que foi a guerra que formou o Estado da Alemanha. Então, tem uma relação direta. A disputa por território para exploração na Europa gerou o Estado Alemanha. Antes era Prússia. Sabe? Essa relação é direta. Como é que era Prússia antes? Eram vários reinos diferentes. Agora a... Mas como que isso foi dividido também? Foi na bala também? Mas é outro processo, né? É um processo mais antigo. Processo de ocupação do território por tribos germânicas e tal. Não é um processo que atua sob a mesma lógica. E não era um processo que tinha essas fronteiras tão bem delimitadas. Que da linha pra cá porque nossos estados nacionais são assim. Da linha pra cá e da linha pra lá deixou de ser Alemanha e virou França. Isso é uma coisa nova. Pra gente não faz sentido não ser mas é uma coisa nova. Existiam territórios que se sobrepunham antes. Não era tão... Inclusive os territórios eram mais delimitados por reinados e súditos. Onde você era súdito de tal reinado você fazia parte daquele reinado e tal. Na Ásia era outra coisa eram territórios clientes que se sobrepunham. Pra gente isso é impensável porque daqui pra lá é um país e daqui pra cá é outro. E a formação dos estados como a gente conhece hoje é um fruto do capitalismo. É fruto da expansão do capital. Porque o capitalismo ele começa a se expandir começa a se expandir ele nunca freia ele tá sempre em acumulação. E aí ele começa pra se expandir ele tem que explorar o território. Esses grandes conglomerados de capital começam a disputar qual território se pode explorar. e aí começam a se formar essas delimitações pra delimitar onde se pode explorar o que. E isso gera muito choque inclusive nas colônias. Nós temos o direito de explorar esse país da África e vocês não. E aí começam choques nas colônias choques nas colônias na Ásia etc. Uma das coisas que fez com que a primeira guerra irrompesse na verdade a principal coisa que fez com que a primeira guerra irrompesse foi essa disputa por exploração do território entre grandes conglomerados de capital representados pelos seus estados claro que são estados burgueses e aí a gente está falando de nacionalismo o nacionalismo ele é muito importante para esse tipo de centralização porque ele consegue criar um sentimento comum simbólico e abstrato entre todas as classes que fazem parte do mesmo país. Então nós comunistas a gente defende uma consciência de classes sempre defendendo que nós fazemos parte de uma classe nossa classe trabalhadora e os burgueses fazem parte de outra classe e que os nossos interesses são antagônicos aos interesses da burguesia e não são antagônicos irremediavelmente antagônicos eles não se conciliam não existem interesses que podem contemplar essas duas classes é por isso que o pessoal da esquerda rejeita a bandeira a camisa amarela e veste vermelho porque se botar a camisa do Brasil está junto com o burguês essa é a lógica por trás do negócio é que a bandeira do Brasil se tornou um símbolo muito associado ao bolsonarismo mas antes disso mesmo assim a esquerda não costumava levantar bandeiras nacionais não é incomum as bandeiras trocarem em revoluções socialistas porque o socialismo e o comunismo é internacionalista o hino mais conhecido do comunismo é a internacional a associação que o Marx e o Engels fundam é a associação internacional dos trabalhadores a União Soviética era centro do Comintern a internacional comunista o lema do Marxismo é trabalhadores de todos os países unidos de todos os países unidos porque o que nos une é a consciência de classe e não a bandeira o hino a história idealizada comum de um passado idílico que nunca aconteceu e isso tudo são métodos que a formação dos estados nacionais usa para conseguir apaziguar os antagonismos de classe e conseguir nivelar o sentimento nacional entre classes antagônicas e aí eu nem tinha entrado nesse mérito uma das coisas que é usada para além da bandeira do hino é a história e aí é nesse momento por exemplo que o Brasil começa a consolidar o seu sentimento nacional que o Tiradentes por exemplo é elevado a figura de herói porque o que é o Tiradentes é uma pessoa que antes da independência já lutava pela nossa independência se imputa um sentimento de brasilidade no Tiradentes que ele não tinha para ele não fazer sentido isso ele vivia outro contexto e pior se pinta o Tiradentes como Jesus Cristo como uma pessoa que foi martirizada com a barba longa cabelo longo e tal isso tudo foi cuidadosamente planejado justamente para evocar uma história comum que exalta o nacionalismo sem expor o antagonismo de classes mas não tem nada na história brasileira que seja positivo figuras a gente não faz juízo essa é a questão historiadores não fazem juízo os crimes capitais de história não fazer conjectura que é tipo e se Hitler tivesse ganhado a guerra não sei isso a gente não faz tem uma série na Amazon sobre isso sobre conjecturas a gente quer arrancar os cabelos da cabeça mas é legal tem que se divertir um pouco é divertido mas não é história sabe é divertido mas não é história então escrever livros de historiografia falando e se não é história desculpa tem um livro muito bom que é o Hitler ressuscita já viu esse ele está de volta o nome do livro e aí virou filme também ele ressuscita em 2014 ele ressuscita no meio do nada e começa a conquistar tudo de novo ele começa a aparecer em talk show começa a eu achei que esse filme é um filme alemão é ah então sei qual que é é bem interessante mas aí tudo bem é uma se for entretenimento não tem problema gente entretenimento é entretenimento mas não é história como é que teria a copa do mundo nesse planeta sem países porque a questão é o que guia o marxismo e o comunismo é o materialismo histórico dialético que é o nosso guia filosófico e o materialismo ele é uma análise da materialidade real qualquer coisa que a gente for falar sobre como será seria nada mais nada menos do que idealismo a gente está idealizando o futuro então pergunta eu sei que isso cria muita ansiedade mas muita gente fala assim pô mas vai ter maionese no socialismo eu fico tipo bicho eu não sei cara tem que saber pô como é que tu vai me prometer um negócio aí como é que eu vou saber se eu voto em ti ou não mas aí eu te explico qual que é o nosso raciocínio porque aí falam ué como que vocês não sabem porque que vocês defendem uma coisa que vocês não sabem o que a gente defende é algo que já é absolutamente possível na realidade material inclusive foi aplicado nas experiências socialistas com grande sucesso isso é um dos grandes espantagens a gente falou da fome por exemplo gente o socialismo deu muito certo para a classe trabalhadora tá o salto de padrão de vida nos países socialistas é imenso quais união soviética a gente pode citar alguns união soviética china coreia popular mesmo vulgo coreia do norte né albania socialista que é uma experiência fantástica cuba cuba é incomparável com os países do caribe incomparável a qualidade de vida em cuba mesmo sendo um país pobre bloqueado fudido é incomparável com os outros países que são capitalistas do caribe é que mais vietnã laos tem o puta eu tava lendo sobre isso hoje tem outro outro país também que que é hoje ainda puta não a gente pode dizer que são 5 né hoje cuba coreia vietnã laos e a china é muito controversa sim a china é uma secção tem gente que defende que a china não passa nem perto do socialismo tem gente que diz que a china é socialismo se você olhar contra a luz assim na silhueta e tal e tem gente que fala não a china é o socialismo do século 21 mas a coreia do norte é um é um exemplo de um lugar comunista sim num lugar socialista 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 tá na transição então é a coreia está transicionando para uma para uma sociedade sem classes sociais mas tem uma coisa que que me assusta um pouco na coreia do norte que é aquelas estátuas dos líderes esse culto a um alguém que eu nem sei quem é isso eu acho muito esquisito porque que isso acontece é deixa eu contextualizar isso é bom primeiro só dar um exemplo culto de personalidade não é uma exclusividade de experiências socialistas né é só você observar a morte da rainha agora gente chorando no metrô assim as fotos dela passando tudo repetido mas aí é porque o cara escolheu se emocionar né lá é meio que uma obrigação de cultuar o cara não é não é porque a coreia ela é muito rodeada de mentiras então todas essas ideias de não pode cortar o cabelo não pode dobrar o jornal na foto do líder não pode ter cachorro pô mas as pessoas que foram lá dizem isso né não vem um cara que foi pra lá vem aqui e falou que realmente não pode dobrar o posterzinho do cara lá ele tirou isso com todo respeito diretamente da bunda dele mas ele foi a guia falou a guia não falou tenho certeza porque os caras os caras que estudam a coreia foram pra lá fotografaram gente dobrando o jornal mas aí o cara vem e fala não pode não fala não fala o cara desdobra isso é ridículo isso é ridículo porque todo mundo que viaja todo mundo que estuda a coreia e foi pra lá tentou aferir isso isso não é verdade e o cara que morreu por causa do poster lá o cara que arrancou o poster do hotel e voltou em coma sabe da onde vem a maior parte dessa cara voltou em coma primeiro duas coisas sabe da onde vem a maior parte dessas notícias de uma uma um veículo de notícias né um veículo de comunicação situado na coreia do sul que é literalmente financiado pela CIA que é a Radio Free Asia é um veículo de propaganda é daí que vem essas coisas de que na coreia não pode isso na coreia não pode aquilo na coreia blá 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 na coreia não sei o que eu garanto pra vocês garanto de pés juntos 99.9% é mentira e o resto é meia verdade tá porque as pessoas que real estudaram a coreia já foram lá moraram lá não conseguiram verificar isso e isso é ridículo é ridículo porque não faz o menor sentido inclusive aí falando a respeito do próprio Kim Jong-un né que é agora o líder primeiro ele não é o líder máximo ele não é um ditador porque ele não acumula funções lá na coreia tem divisão de poderes ele faz parte ele é líder de um poder e ele é eleito pela assembleia ele pode ter recal a qualquer hora então diferente por exemplo da ditadura no Brasil depois do AI-5 o presidente tinha poder de lei lá isso não existe ele é eleito pela assembleia que por sua vez é eleita pela população por sufragio direto universal secreto e tal as estátuas que tem por exemplo tem lá em Pyongyang não tem estátua dele tem estátua de quem já morreu que são os antecessores dele e aí a questão é existe culto de personalidade na coreia? sim sim só que isso tem a ver com a história da coreia que é uma história de milhares de anos a coreia ela vê no papel do líder um papel fundamental os coreanos os coreanos veem no papel do líder um papel fundamental então sim existe um culto de personalidade muito forte lá só que a questão é em momento algum esse culto de personalidade ele é digamos assim forçado ele é uma coisa que os coreanos se veem na família Kim principalmente pelo contexto que a família Kim participou durante o processo revolucionário coreano então imagina o seguinte a coreia é um estado cliente da China antes já no século XIX ela começa a ser ameaçada pelo Japão e em 1910 o Japão anexa a Coreia o Japão Imperial coloniza a Coreia o Japão Colonial explora a mão de obra dos coreanos o Japão Colonial proíbe o coreano proíbe nomes coreanos os coreanos tinham que ter nomes japoneses e pior de tudo o Japão Imperial faz casas de conforto na Coreia que eram prostíbulos para os japoneses na qual as coreanas deveriam servir aos japoneses até hoje o Japão não reconhece esse crime de guerra até hoje todas as vezes que os coreanos levantam estátuas pra lembrar desse passado os japoneses pedem pra tirar mesmo na Coreia do Sul porque só existia uma Coreia e ainda só existe uma Coreia a divisão é artificial né e aí nessa época um cara chamado Kim Il-sung que foi o primeiro líder da Coreia ele foge pra Manchúria e ele faz parte do Partido Comunista Chinês ele entra pro Partido Comunista Chinês e dentro do Partido Comunista Chinês ele começa a combater o imperialismo japonês e aí em 1945 junto com a ajuda da China e a ajuda do Exército Vermelho eles conseguem expulsar os japoneses da Península Coreana e aí eles fazem o primeiro passo da Revolução Coreana que foi em 1945 a Coreia só se funda como um Estado soberano socialista em 1948 né então o Kim Il-sung ele se destaca como o grande general que articulou a luta anticolonial anti-imperialista contra o Japão e o que o Japão fez com a Coreia a Coreia é ressentida até hoje esse passado é muito vivo na cabeça deles porque foram 50 anos de ocupação e uma ocupação violentíssima eles veem no Kim e na família Kim a representação dessa luta contra os agressores externos e não só a Coreia é dividida em 45 né porque os Estados Unidos tinham medo de que o Exército Vermelho descesse e fosse fazendo revolução onde ele passasse fizesse a asa inteira virar socialista né o que poderia ter acontecido não fosse os Estados Unidos e aí eles dividem a Coreia em dois no paralelo 38 e ocupam militarmente a Coreia do Sul sabe quando os Estados Unidos saiu? nunca mais eles estão lá até hoje o Exército da Coreia do Sul é todo submetido aos Estados Unidos qual o interesse hoje de continuar lá? antagonizar a Coreia do Norte fazer frente a um dos poucos Estados Socialistas que ainda persiste impedir a proliferação daquela ideia é isso? sim e pra conseguir restaurar o capitalismo na Península pra conseguir destruir realmente a experiência coreana então existe uma tentativa ainda de subir sim e tirar de lá por que eles não sobem? por uma coisa chamada arma do diálogo chamada bomba nuclear é a arma do diálogo por isso que a Coreia optou por essa tática de eles tem uma política chamada política Songun que é a gente pode traduzir como military first né forças armadas primeiro antes de qualquer coisa a Coreia tinha que se armar pra se proteger da agressão externa e aí foi aí que eles investiram pesado em tecnologia nuclear que é uma tecnologia de uso dual eles podem usar pra outras coisas e para a defesa e a bomba nuclear garante que a Coreia consiga ter a sua experiência continuada mas qual é o interesse dos Estados Unidos de desativar o comunismo lá e botar o capitalismo lá também? toda e qualquer experiência socialista que tem na face do planeta os Estados Unidos vão antagonizar porque toda e qualquer experiência socialista se mostra uma inspiração pro movimento trabalhador mundial tá, é o medo de que isso influencie outras pessoas e pode influenciar e aí eu falo por que mas voltando a história do Kim Il-sung o Kim Il-sung já era já tinha sido destacado como um grande líder do partido do trabalho e ele se torna presidente da Coreia nessa época o presidente Kim Il-sung generalíssimo eles falam e aí em 1950 os Estados Unidos invadem a Coreia e os Estados Unidos invadem a Coreia e eles fazem um genocídio na Coreia os Estados Unidos matam entre 3 e 4 milhões de pessoas num país de 8 milhões de pessoas os Estados Unidos jogam mais bombas na Coreia do que eles tinham jogado em toda a segunda guerra mundial os Estados Unidos destroem barragem destroem plantação destroem escola destroem hospital não sobrou um prédio de pé na capital que ano é isso? 50 a guerra acaba em 53 a Coreia resiste é o que eles falam se um lobo ataca um gato e o gato sobrevive o gato ganhou esse embate foi isso que aconteceu a Coreia resiste e a perda da Coreia para os Estados Unidos é muito amarga eles ficaram muito resistentes foi a primeira guerra que os Estados Unidos perdeu perdeu no sentido de eles não atingiram os objetivos deles a segunda ia ser o Vietnã o Vietnã é socialista até hoje porque o Vietnã ganhou a guerra e aí o paralelo 38 é restaurado e aí as Coreias se dividem como a gente conhece hoje a memória da guerra dos Estados Unidos sob liderança do Kim Il Sung é muito viva na cabeça dos coreanos então eles veem no Kim Il Sung um símbolo de resistência contra o imperialismo japonês e contra a agressão estadunidense mas aquele papo que o cara é obrigado a parar na frente da estátua e olhar pra baixo isso é mentira não existe nada que confirme isso porque essa coisa da Coreia ela é uma via de mão dupla né ah eu sei que indo lá pra Coreia você tem que parar na estátua e aí voltando é não dá pra saber nada que acontece na Coreia então eu sei quando é quando corrobora com uma narrativa né corrobora com um pensamento e não dá pra saber quando corrobora com outro mas é que tem vários vlogs no Youtube de gente que vai lá visitar eu vi alguns já e aí eles mostram lá que se ele tirar uma foto e a estátua do cara sair com a cabeça cortada eles mandam deletar e tirar outra eu nunca vi isso mas eu já vi o cara por exemplo falando que ah eu recebi o jornal aqui eu não posso dobrar o cara ele só falou isso sabe porque ele leu em algum lugar que não pode só que em momento nenhum você encontra documentação na Coreia falando que não pode pelo que eu vejo desses vlogs é uma orientação dos guias lá que eles falam que não pode que é pra enrolar os vlogs que eu vi eu não vi essa orientação também tô sendo honesto tá gente tô sendo honesto mas aí botando mais o pé no chão a gente não encontra documentação legal da Coreia falando sobre essas coisas mas também não eles não fariam né uma documentação legal sobre uma opressão ao povo eles vão escrever legalmente todas as outras ditaduras fizeram por que que a Coreia não faria? pra não pegar mal não sei se tem uma coisa que a Coreia não se importa é com pegar mal é verdade os caras eles não ligam de verdade é verdade e aí a questão é em termos concretos né primeiro de tudo é a Coreia é uma dinastia não a Coreia não é uma dinastia ué mas não são três pessoas que venceram as eleições seguidas da mesma família? sim só que tem uma questão primeiro o Krimil Sung eu já falei né ele era o líder máximo era a pessoa mais reconhecida se tornou secretário-geral do partido e ficou na liderança até ele morrer justamente por esse passado de prestígio que eu acabei de narrar né você pode não gostar mas faz sentido faz sentido porque a gente não viveu o que os coreanos viveram e aí quando ele morre ué não é o filho dele que assinou o poder? sim só que não imediatamente primeiro não existe nenhuma documentação coreana dizendo o sucessor tem que ser o filho da família Kim não existe ah mas isso existe em outros lugares? sim exemplo na Inglaterra na monarquia existe a documentação o sucessor tem que ser a prole mais velha etc isso existe outra coisa a eleição do Kim Jong-il que é o cara dos óculos grossos sabe o segundo líder que é um dos que tem a estátua lá não foi unânime inclusive ele quase não ganhou a disputa foi tão intensa nessa época que o posto de chefe da assembleia ficou desocupado por três anos existe oposição lá? muita oposição a oposição foi tão forte que não existe oposição de direita com ingerência no estado mas existe oposição a linha do Kim por exemplo a linha da família Kim isso existe inclusive existe tanta oposição que o Kim Il-sung quase não ganhou a eleição ele ganha com uma margem muito pequena e depois de três anos de disputa se fosse uma passagem automática de dinastia isso teria sido automático sabe então as coisas não funcionam dessa maneira outra coisa existe divisão de poderes na Coreia inclusive por exemplo o posto que o Kim Jong-un ocupa acumula menos cargos que o Joe Biden ele tem menos poder sobre a Coreia do que o Joe Biden tem sobre os Estados Unidos quem tem o poder supremo lá é a Assembleia é a Câmara que pode ser eleita que é eleita inclusive pelo povo pelo povo de maneira direta e aí você imagina a Coreia não tem burguesia não existe burguesia na Coreia mas os líderes são ricaços não? não não eles são eles têm acesso a coisas que a população não tem fato mas ricaços não são ricaços e isso tudo da questão dos líderes serem ricaços é engraçado porque se faz um paranauê imenso pra tentar provar isso e nunca se prova o Fidel Castro por exemplo colocavam ele na Forbes como sendo um dos homens mais ricos do mundo como? falando que o PIB de Cuba era a fortuna dele fica fácil assim né claro que o PIB de Cuba não é a fortuna do Fidel Castro não era a fortuna do Fidel Castro né gente novamente essa galera tem acesso a coisas que a população comum não tem? sim eles são ricaços privilegiados que vivem no luxo? não alguém conseguiu provar isso? não isso tudo é por inferência tá novamente quem compõe a Assembleia? trabalhadores não existe burguesia então é varredor de rua é funcionário público é professor é agricultor é gente que trabalha na construção civil essas pessoas trabalham na Assembleia né são eleitas de forma direta e a maior parte é eleita independente não faz parte de nenhum partido outra coisa a Coreia tem três partidos que é um a mais do que os Estados Unidos na prática você pode fazer parte de um dos três ou nenhum que a maior parte das pessoas não faz porque a ideia não é representar um partido a ideia é representar os seus interesses locais o seu interesse como pedreiro o seu interesse como varredor de rua sabe e aquele papo que tu não pode comprar um carro quem decide quem vai ter carro é o governo é isso é fato isso é fato é mas por que? porque eles tem uma escassez muito grande de produção muito mesmo países que são bloqueados como a Coreia e como Cuba mesmo não conseguem produzir bens de consumo no mesmo ritmo que países imperialistas por exemplo então como a Coreia soluciona esse problema eles fazem um planejamento urbano pra que as pessoas morem muito perto dos seus trabalhos então a ideia é que eu não lembro exatamente qual que é a a bicicletinha eles usam a bicicleta mas a ideia é você poder ir a pé você tem que ficar pelo menos um quilômetro do trabalho você tem que morar pelo menos um quilômetro do trabalho isso é bom tinha que ter em São Paulo eles fazem isso justamente porque eles não tem acesso a carro sabe e o transporte público existe é gratuito mas não é tão também a infraestrutura não é tão robusta quanto na China por exemplo mas o que pega o cara não tem a liberdade de poder comprar um carro se ele quiser não tem mas essa liberdade é cerceada pelo bloqueio a Coreia não pode comprar coisas de fora e não só gente vocês não fazem ideia do como é um bloqueio sabe a Coreia por exemplo se fala muito de insegurança alimentar na Coreia se você olhar o mapa da fome a Coreia tá em laranjinha sabe tá em insegurança né a Coreia é forçada a produzir 98% dos seus alimentos em um país e aí vamos considerar que a Coreia do Norte é um país só né mas na verdade eles consideram a Coreia toda como um país dividido o território que ficou pro norte tem só 13% de terra agricultável o território do norte é muito montanhoso então esse território montanhoso é forçado a produzir por exemplo 98% do seu alimento por causa do bloqueio eles podem importar muito pouco e outra coisa eles conseguem ter uma segurança de calorias diárias sim até maior que a Coreia do Sul em quantidade de calorias só que por que que a Coreia do Norte entra em insegurança alimentar porque eles não conseguem produzir localmente alguns alimentos que tem certos nutrientes então por exemplo eles tem um problema muito sério de suprir vitamina C pra população porque eles não conseguem produzir e não podem importar então se a população tem um déficit de alguma vitamina essencial que pode causar doenças eles entram no mapa da desnutrição já isso que explica a desnutrição na Coreia e aí pra bens de consumo isso também é verdade o carro é um bem de consumo que demanda uma quantidade de tecnologia e capital constante pra ser produzido em massa muito alta muito mesmo a Coreia não pode importar nem se ela quiser a Coreia tem carros produzidos na China na maior parte das vezes e consegue importar em menor número não é prioridade deles também Cuba é a mesma coisa por que que os carros de Cuba são tão velhos isso é uma coisa que se critica muito de Cuba porque os carros de Cuba são da época da União Soviética Cuba é bloqueada não consegue comprar de fora e comprava os carros da União Soviética na época e não tem autonomia industrial então os carros são velhos por conta disso e assim no caso de Cuba se fala muito sobre como não é um bloqueio é um embargo dos Estados Unidos ah se só os Estados Unidos bloqueiam Cuba por que que Cuba tem tantos problemas tenta comercializar internacionalmente sem passar pelos Estados Unidos se tiver um parafuso produzido nos Estados Unidos eles não podem comprar ah e se não tiver tenta pagar passa pelo sistema bancário estadunidense eles não podem comprar nem se eles tiverem dinheiro isso aconteceu na pandemia também eles tinham a vacina própria o único país latino-americano que fez uma vacina própria foi Cuba eles não tinham agulha não tinham agulha porque eles não conseguem produzir e não podiam comprar de fora por conta do bloqueio porque os Estados Unidos ele vai ele vai se vingar de alguém que comercializar com Cuba ele vai ficar puto eles fazem sanções com quem comercializa com Cuba e aí como não tem como não comercializar com os Estados Unidos eles acatam ao bloqueio e a Coreia do Norte é a mesma coisa pior até o bloqueio da Coreia do Norte é mais violento quem que negocia com eles lá quem pode só a China não, vários países negociam mas é em zonas especiais em menor grau e no caso de Cuba os Estados Unidos bloqueiam a Cuba no caso da Coreia são vários países que bloqueiam a Coreia porque a Coreia se demonstra como uma ameaça para a estabilidade da região a Coreia tem uma bomba é ameaça os Estados Unidos tem centenas não é ameaça dois pesos e duas medidas e por que tem aquele papo que as pessoas tentam fugir da Coreia do Norte para do Sul e morrem isso tem um fundo de verdade primeiro o vocabulário aqui não é neutro todas as vezes que alguém sai de um país socialista e vai para um país capitalista essa pessoa é tratada como dissidente todas as vezes que acontece de um país para o outro mesmo entre países capitalistas é imigrante esse vocabulário não é neutro gente as pessoas simplesmente imigram as vezes elas só imigram algumas pessoas imigram tem imigrantes cubanos no Brasil? tem eles são dissidentes? não, eles são imigrantes eles imigran mas eles não são considerados pelo Estado Cubano como dissidente? não, eles podem imigrar eles podem imigrar o difícil é conseguir dinheiro para imigrar então por que eles têm que fugir? por que eles não podem simplesmente ir? então, por conta da do no caso da Coreia vamos falar da Coreia a Coreia ainda está em guerra a Coreia está em armistício então por exemplo pessoas que fogem para a Coreia do Sul é difícil também pelo lado do Sul a gente tem a ilusão de que o Sul está assim vamos receber os coreanos do Norte coitados porque aqui eles vão para a Terra da Liberdade não é assim por conta da legislação do Sul mesmo é difícil imigrar onde que os coreanos tem um trânsito muito livre? na China os coreanos imigram para a China o tempo todo a Coreia do Sul não recebe? nossa, muito pouco mas eu já vi aqueles vídeos do cara da Coreia do Norte tentando passar pela fronteira e os caras dando tiro no cara então isso acontece do outro lado também porque aquela zona é uma zona militar de alta segurança e existe uma questão de novamente a Coreia ainda está em guerra a questão é houve um fluxo grande de pessoas fugindo da Coreia para o Sul? sim sim só que quando? não é agora agora acontece muito pouco aconteceu muito na década de 90 porque a Coreia é um país bloqueado só que antes da década de 90 existia a União Soviética e existia o Bloco do Leste antes a Coreia desenvolvida era a do Norte a Coreia Pobre era a do Sul isso se inverte na década de 90 depois que a União Soviética se desfaz e o Bloco do Leste se desfaz a Coreia perde 40% do seu comércio do dia para a noite por quê? o Bloco do Leste fala assim os países do Leste Europeu agora a gente só aceita dinheiro eles trocavam espécie antes então a queda no comércio e por conta do bloqueio deu um choque dentro da Coreia que fez com que a década de 90 ficasse conhecida lá como árdua marcha foi uma década de fome de falta de suprimento e aí é nessa época que a gente vê gente fugindo nadando para o Sul correndo para lá porque se você for ver as pessoas que emigraram aí no caso a gente pode chamar de dissidentes mas enfim pessoas que vieram do Norte para o Sul e aparecem na TV geralmente tem a minha idade 28 30 fugiram na época da árdua marcha por quê? não só a Coreia teve um problema muito sério de suprimento de alimentos lembra que eu falei que eles só tem 13% de terra agricultável como eles tiveram falta de acesso a combustíveis eles não conseguiam mais comprar petróleo e gasolina e diesel então eles tiveram que voltar para a atração animal isso somado a não poder comprar alimento não conseguir produzir o suficiente dentro do país num território muito montanhoso com focos assim de possibilidade de agricultura e às vezes catástrofe climática também né e voltando para a atração animal essa época sim os coreanos passaram muita fome muitos foram para o Sul por conta da fome inclusive existe um oportunismo muito perverso de tráfico humano né de escravização de escravização sexual de mulheres que tentam fugir do norte para o sul mas a fuga se dá por conta dos dois lados existem leis dos dois lados da Coreia que impedem esse trânsito livre porque os dois estados ainda estão em guerra e aí a prova disso é no caso da China os coreanos podem emigrar livremente eles não precisam fugir é só ir inclusive a maior parte das pessoas que vão para o Sul muita gente vai para o Sul para encontrar com a família por exemplo porque passou a régua assim no meio da Coreia dividiu família no meio e aí as pessoas vão para a China e encontram coiotes na China que ajudam eles a ir para o Sul só que na China o trânsito é livre porque a China tem e agora a China está tendo relações melhores com a Coreia por conta do do Xi Jinping que é um governo mais à esquerda da China e começou a reabilitar as relações diplomáticas com a Coreia de maneira mais próxima né acho que a gente pode falar da China então agora que uma das minhas curiosidades é saber qual é o teu ponto de vista sobre o Mao Tse Tung que é um dos caras mais criticados pela direita que fala que é o grande genocida que é o cara que mais matou entre todas as experiências comunistas qual é que é a do Mao no caso da China vamos lá né a evolução chinesa ela veio bem depois da evolução russa ela vem em 49 e a China gente caso alguém não saiba a China era o país mais pobre do mundo em 49 mais pobre do mundo e era o país mais populoso também porque a China era o país mais pobre do mundo porque a China era uma colônia muita gente não tem a clareza de que a China era uma colônia antes desde a guerra do ópio em 1839 que começa em 1839 que a Inglaterra planta ópio na Índia e vende ópio na China pra viciar os chineses em drogas e aí os chineses bloqueiam isso jogam ópio todo no mar assim destroem a carga e aí os ingleses declaram guerra pra abrir os portos e por reparação na China ganham essa guerra abrem os portos e viciam a população chinesa em ópio isso inaugura o século da humilhação pra eles que é o século no qual a China foi de novo e de novo e de novo repartida entre potências imperialistas Japão Rússia Alemanha Inglaterra etc nesse tempo todo começa o movimento comunista na China o Mao Zedong sequer era o líder na década de 20 ele se tornou líder depois e tal o movimento comunista ganha muito corpo na segunda guerra mundial porque a luta contra a ocupação japonesa que as mesmas atrocidades que eu falei na Coreia aconteceram na China mulheres de conforto escravização experimentos humanos aconteceram muito na China experimentos científicos com eu não vou nem falar porque eu tenho até me dá até embrulho no estômago de falar o que eles faziam com os chineses e aí em 49 a revolução acontece a China era o país mais pobre do mundo todas as vezes que a gente fala de experiências socialistas a gente nunca pode ocultar o legado capitalista o legado que o capitalismo deixou nesses países era um legado de fome endêmica de déficit habitacional de pobreza e de doenças que já tinham sido erradicadas em outros países então se morria muito de cólera na China ainda a média de expectativa de vida na China na época da revolução era 35 anos de idade isso significa que a mortalidade era muito alta as pessoas morriam que nem moscas e a questão é a fome a doença a pobreza antes da revolução não choca só choca os conflitos que aconteceram depois e aconteceram conflitos depois? sim claro o que aconteceu? a China na década de 50 começa a divergir da linha da União Soviética então lembra que eu falei mais cedo que a União Soviética na década de 50 passa por uma transformação o Stalin morre quem acende ao poder é o Nikita Khrushchev e o Nikita Khrushchev começa um processo de desestalinização da União Soviética então dá pra dizer que nós temos dois grandes períodos da União Soviética o período do Stalin e o período pós-Stalin são uniões soviéticas muito diferentes entre si nesse período a União Soviética começa a hostilizar a China começa a tirar o poder político da China no movimento internacional e começa a tratar os países da sua esfera de influência como periferia isso é o que a China depois vai classificar como social imperialismo que é como se fosse o imperialismo só que vindo de um país socialista foi um período bastante trágico da União Soviética que acarretou na restauração do capitalismo lá depois então a China perde um dos seus maiores aliados nessa época e aí a China começa um processo de desenvolver a sua autonomia econômica mesmo então na década de 50 no final da década de 50 eles começam o projeto do grande salto adiante que era um projeto de desenvolver a autonomia econômica da China tanto agrária quanto industrial uma das críticas que a China fazia por exemplo as opções que a União Soviética tinha feito nesse processo era um excesso de centralização da economia e um excesso de foco na indústria pesada a China criou uma política que eles falavam que era andar em duas pernas era ao mesmo tempo que desenvolver o campo desenvolver a indústria ao mesmo tempo no caso da União Soviética por exemplo a economia era tão planejada que existia um polo que produzia cimento se o campo precisava de cimento tinha que pegar transportar pra lá o cimento e aí construir lá a China tentou fazer regiões com mais diversidade econômica com menos burocracia com menos logística e o mais acelerado e tentando atender mais demandas tentou fazer uma experiência diferente da União Soviética deu ruim assim tem muitas coisas que aconteceram na China nessa época que justamente garantiram a autonomia econômica da China depois inclusive a própria segurança alimentar dos chineses veio por conta da infraestrutura construída nessa época só que teve muito problema também teve problema de mesma coisa coletivização do campo de inexperiência por parte tanto dos membros do partido quanto dos próprios camponeses trabalhadores teve também bloqueio porque a China também foi bloqueada depois todos os países socialistas foram bloqueados depois das suas revoluções respectivas e teve também no ano que teve uma catástrofe climática esse ano teve fome pra caramba que foi geralmente eu já vi variando desde 58 até 61 mas que pega 59 60 e tal e aí qual que é o grande problema quando você vai ler a bibliografia de direita vamos colocar dessa maneira de direita produzida nos Estados Unidos morreram de 30 a 40 milhões de pessoas nessa época esses são os dados que eles dão qual que é a questão a primeira vez que esses dados aparecem 30 milhões é na década de 80 esse período foi na década de 50 60 qual que era o argumento das pessoas que escreveram esses livros falando sobre a fome na China a China teve uma fome brutal e o governo encobriu nós só descobrimos agora esses números não fazem o menor sentido porque se a gente for observar o método que eles usaram é um método freestyle o que que eles fizeram eles acompanharam a curva de crescimento demográfico da China no momento do grande salto adiante essa curva achata eles calcularam o quanto ela devia ter crescido se fosse continuar seguindo a norma e falaram essa diferença é quanto morreu gente os chineses eles são pessoas extraordinárias mas eles não conseguem matar quem não nasceu ainda não conseguem isso é uma coisa que eles não inventaram esse método é absurdo porque que a queda de natalidade foi tão abrupta nessa época não foi por conta da mortandade foi por conta da mobilização do trabalho não é à toa que chama grande salto adiante a China nessa época aproveitou o entusiasmo da população para mobilizar uma mão de obra muito intensa então a maior parte das pessoas trabalhou muito para construir a autonomia econômica da China por conta dessa mobilização do trabalho a natalidade caiu e caiu bastante novamente morreu gente de fome nessa época sim mas não chega nem perto desse número aí já é o mal que está no já é o mal o mal é de 49 até 70 e alguma coisa não vou lembrar a data 75 76 e tal e aí lembrando morreu gente de fome sim eu não vou falar números aqui porque eu já vi números divergentes mas não chega nem perto de uma dezena não chega nem perto de uma dezena de milhões lembrando que a China é o país mais populoso do mundo para eles tudo é em uma escala absurda que não entra na nossa cabeça sabe então novamente esse número que é repetido ad nauseum inclusive por gente da esquerda de 30 40 milhões o método que foi utilizado para se chegar nesse número é um absurdo é um método que não faz o menor sentido tá outra coisa foi que eu falei boa parte da infraestrutura construída na época do grande salto adiante foi o que garantiu a autonomia econômica chinesa e a a segurança alimentar dos chineses a prova disso é lembra que eu falei que a a expectativa de vida na revolução chinesa era de 35 anos em média na década de 70 era 70 anos então assim esse conflito aconteceu foi problemático não existe receita de bolo para o socialismo não existe um método infalível para se coletivizar uma economia para se avançar a passos largos novamente lembrando do legado brutal que o capitalismo deixou nos países principalmente os países coloniais só que quando a gente fala do quanto o socialismo matou a gente precisa falar do quanto o socialismo salvou de verdade doenças foram erradicadas as pessoas tiveram acesso a saneamento inédito que não se tinha em vários lugares esse salto na expectativa de vida é a evidência de quantas pessoas foram salvas por essa por esses por essas políticas política de acesso à saúde que eles não tinham antes né política de segurança alimentar mesmo porque a desnutrição matava muito né então não dá pra gente negligenciar as conquistas dessa época também da China mas aí só reiterando né esses números exorbitantes das mortes do Mao Zedong são números que tem um método pra se chegar neles que é basicamente o máximo possível a ideia é ser o máximo possível é espremer as estatísticas da maneira mais esdrúxula possível pra no mínimo ficar verossímil um número exorbitante e o papo de matar os opositores o paredão o fuzilamento o gulags essas paradas todas qual que é dessa história isso aí você tá falando no geral agora falando sobre as experiências de forma geral que todos são criticados por matar o opositor pelo paredão do fuzilamento na União Soviética o gulag vamos falar de algumas coisas a respeito disso no caso dos gulags vamos falar sobre o que eram os gulags gulag gente é uma sigla que era o sistema que geria o sistema carcerário soviético aqui no Brasil a gente tem um gulag que é o DPEM é o Departamento Penitenciário Nacional ninguém fala você foi preso no DPEM você foi preso na cadeia você foi preso na prisão as pessoas lá na União Soviética eram presas na prisão o gulag era o sistema que gerenciava as prisões era isso se a gente for chamar as prisões do sistema gulag de campos de concentração como muitos chamam a gente é obrigado a chamar as prisões dos Estados Unidos a mesma coisa por quê? eram prisões de prisioneiros comuns ladrões assassinos sabe não era político era a minoria os presos políticos dependendo do período variou entre 12% e 20% de presos políticos lá a maioria maciça era preso comum isso depende da época também o burguês não ia pro gulag só por ser burguês não, não imagina a ideia era que o burguês virasse trabalhador mas a maior parte da burguesia fugiu pra Europa e da aristocracia também lembrando que a Rússia tinha aristocracia ainda e aí essas prisões eram como? eram prisões que tinham penas fixas e que você tinha que trabalhar só que a questão é se você trabalhasse 101% da cota você diminuía um dia de pena então tinha um estímulo ai as pessoas ganhavam salário também salário mesmo dentro do trabalho da cadeia novamente se era de uma certa forma forçado a trabalhar sim sim só que sabe outro lugar que você é forçado a trabalhar Estados Unidos hoje na vida de forma geral sim a vida é uma grande gulag né mas nos Estados Unidos se você é preso você tem que trabalhar pra comer então novamente ah é campo de concentração porque você é forçado a trabalhar tá então os Estados Unidos também é pode chamar mas tem que chamar os Estados Unidos também então é uma coisa que é super dimensionada porque se se equipara as prisões do sistema gulag a Auschwitz às vezes o que é um absurdo porque em momento algum a ideia de nenhuma prisão do sistema gulag era exterminar quem foi preso inclusive as pessoas eram soltas depois das suas penas cumpridas e voltavam pra sociedade sabe inclusive por ganharem salário não voltavam tão ao relento assim né lembrando que na União Soviética a partir da década de 30 não existia desemprego o desemprego foi erradicado depois da década de 30 mas dá pra confiar nesses dados? não são dados internos? é difícil responder essa questão porque porque não daria pra confiar e porque que a gente deveria confiar nos dados dos Estados Unidos? não eu acho que tem desconfia de todo mundo é da onde vem esses dados? do arquivo secreto esses dados não eram públicos até a década de 90 então eram arquivos internos pra própria gestão do Estado eles tinham função burocrática a gente tira os números daí não de a própria União Soviética publicou no jornal pra vida assim temos não foi isso são arquivos de gestão interna do arquivo que era fechado até o fim da União Soviética os historiadores usam esses arquivos e muito do que se previa antes da abertura dos arquivos se confirmou se confirmou por exemplo que o número de pessoas presas no sistema não era tão alto quanto se falava por parte das propagandas mesmo de que eram milhões e milhões e milhões de pessoas presas sabe e que tinha extermínio e que tinha extermínio por fome também que é uma coisa que nunca se verificou eu te perguntei isso porque eu lembrei daquela série Chernobyl da HBO que lá mostra que os caras iam maquiando esses documentos pra dizer que o negócio não era tão grave assim quanto estavam dizendo em que trecho que mostra isso no Chernobyl é uma pauta que acontece de forma geral não é documentário na série mesmo dramática essa série tem um monte de anacronismos ela é bem problemática claro é uma série estadunidense que não tem a menor simpatia pelo comunismo mas existia um controle ideológico por parte da imprensa sim sim existia só que a imprensa gente ela precisa de um mecenas sabe e quem paga a banda escolhe a música a nossa imprensa também sofre um controle ideológico muito muito por parte da burguesia que a financia sabe então novamente é o exemplo que eu dei é sintomático a gente ouve falar alguma coisa positiva das experiências socialistas e dos países socialistas não porque a imprensa é ideologicamente controlada pela burguesia então existia uma imprensa livre e assim usar a palavra liberdade de maneira abstrata absoluta é extremamente problemático porque o conceito de liberdade não existe de forma absoluta e abstrata desculpa minha dicção tá péssima agora é não existe mídia que vá contemplar todos os lados o tempo todo ao mesmo tempo claro mas ela é livre pra contemplar o lado que ela quiser é porque quem paga a banda escolhe a música a questão é qual que era a ideia da mídia por exemplo na época da revolução russa proteger a revolução e expandir o processo revolucionário então ideologia burguesa não tinha espaço na mídia não tinha ideologia burguesa não tinha espaço nas artes e aí você pode não gostar mas era lógico que eles seguiam porque é um país que tava passando por um processo revolucionário que tava sendo atacado de todos os lados possíveis por todos os outros países se eles permitissem essa liberdade de imprensa é assim a revolução não duraria muito tempo do ponto de vista ideológico sim no momento da revolução eu entendo essa dinâmica mas quando se diz assim na década de 30 não tinha desemprego mas isso é observador externo mas aí tu disse que são documentos internos eu tava falando do Gulag a esse respeito mas é a União Soviética na década de 30 permitia várias pessoas irem observar várias e tem vários observadores externos que vão pra lá viajam pela União Soviética inteira fazem reportagens fazem é fazem pesquisa pesquisas exato obrigado e eles confirmam não existia o desemprego era marginal isso faz todo sentido Petri porque a economia soviética era fortemente centralizada inclusive a União Soviética passava por um problema falta de mão de obra a União Soviética teve pouca mão de obra inclusive eles fizeram algo muito controverso por conta dessa falta de mão de obra eles proibiram o aborto então a União Soviética foi um dos primeiros países do mundo a ter um sistema público de saúde acessível universal e que fornecia o direito ao aborto na década de 20 depois em 30 e alguma coisa não lembro o nome 37 acho eles deram eles deram um passo atrás e proibiram o aborto de novo por quê? por conta do baixo crescimento vegetativo eles precisavam de mais pessoas pra trabalhar então porque a economia era tão pesadamente centralizada todo mundo tinha trabalho pra fazer na União Soviética o que significa uma economia centralizada isso acaba com a iniciativa individual das pessoas se eu quiser criar alguma coisa que eu posso eu tenho que pedir permissão pro governo como é que funciona isso? é assim a economia era planificada pelo Gloss Plan que era o órgão que geria a planificação você podia criar a sua própria seu próprio meio de trabalho sim na forma de cooperativas então não existia propriedade privada você não podia você indivíduo ter a propriedade privada e explorar o trabalho alheio você tinha que registrar perante o estado uma cooperativa isso existia a maior parte da produção era planificada pelo estado então tinham fábricas estatais tinham fazendas estatais lembra que eu falei dos colcozes tinham os sovcozes que eram fazendas estatais mas eu dou um exemplo no próprio campo a maior parte da produção agrária era digamos de uma certa forma uma fazenda cooperativa era gerida pelos próprios trabalhadores inclusive isso deu muito problema você já ouviu aquela história de que uma vez um professor fez um experimento socialista e ele deu a mesma nota pra todo mundo quando os colcozes estavam se formando os camponeses que estavam acostumados com a pequena propriedade com a pequena produção não estavam muito habituados ainda na grande cooperativa na produção em grande escala de maneira coletiva e rolou umas coisas bizarras por exemplo pagar o fruto do trabalho por cabeça e não por trabalho e rolou exatamente essa fantasia que a galera fala do socialismo de teve gente que ganhou a mesma coisa por não trabalhar e teve gente que trabalhou muito e ganhou a mesma coisa que não trabalhou sabe e aí aos poucos o partido foi orientando as pessoas a não fazerem isso a remunerarem pelo trabalho a não corroborarem com a preguiça alheia sabe porque se você tinha uma cooperativa e todo mundo pagava pra todo mundo igual algumas pessoas falavam ah não vou trabalhar então vou ficar aqui tirando onda e ganhar e isso aconteceu graças a inexperiência das pessoas com esse tipo de propriedade cooperativa mas a maior parte era centralizada pelo estado e centralizada de uma maneira muito rígida porque a união soviética ela precisava se industrializar de forma acelerada por quê porque eles sabiam que era só questão de tempo até eles serem invadidos de novo e foram pelos nazistas no ano de 33 quando Hitler sobe ao poder a internacional escreve um texto falando agora é uma questão de quando e não de ser a gente vai ser invadido e a gente precisa industrializar indústria pesada agora então sim principalmente na década de 30 o estado gerencia a economia com mão de ferro para direcionar para a defesa sim falando em um momento de não tensão se não tivesse essas ameaças de invasão tivesse tudo em paz como é que funcionaria essa economia centralizada ou como é que ela é prevista no Marx nos ideólogos a ideia é a gente fazer uma economia em autogestão que os próprios trabalhadores façam a gestão do seu próprio trabalho isso não era possível e não foi possível ainda nos países socialistas porque como a gente diz no comunismo a nossa ideia é a extinção da sociedade de classes e uma vez que se extinguem classes o estado perde a razão de ser ele definha ele desaparece aí eu explico porque depois qual que é o nosso raciocínio se não existia burguesia como classe por exemplo na União Soviética por que existia estado porque a União Soviética estava cercada de estados imperialistas sim então era necessário uma gestão centralizada para o foco da proteção da experiência socialista a Coreia é a mesma coisa a ideia de colocar as forças armadas em primeiro lugar e desenvolver a indústria de defesa foi uma ideia centralizada pelo estado não foi em autogestão dos trabalhadores claro que os trabalhadores apoiam esse tipo de coisa para continuar a experiência socialista lá que trouxe muitos frutos inclusive para os coreanos mas a necessidade da centralização é por conta do ataque no nosso mundo ideal e nós não vivemos no mundo ideal a ideia é que a economia fosse em autogestão aferindo as necessidades da sociedade e gerindo a própria produção e as pessoas colhendo fruto do próprio trabalho não precisaria ter essa centralização tão rígida por parte do estado mas aí não ia acabar caindo no livre mercado e aí daqui a pouco alguém vai ser mais competente que o outro e vai acabar criando monopólios por outra pessoa essa dúvida é muito boa porque eu dou um exemplo histórico a Iugoslávia foi a primeira experiência que a gente pode chamar de socialismo de mercado porque no caso da União Soviética se aboliu a propriedade privada e a produção toda e a circulação de mercadorias era muito controlada pelo estado então por exemplo o próprio Luiz Carlos Prestes que foi um dos comunistas mais importantes do Brasil morou oito anos na União Soviética ele falou dos oito anos que eu morei na União Soviética o preço dos alimentos não aumentou um centavo nem dos importados o preço era controlado pelo estado e o salário aumenta todo ano o salário aumentava todo ano e o preço dos alimentos fixo não mudava não dá merda isso a longo prazo não não deu lá não porque cada ano eles aumentavam a produção e a segurança alimentar da União Soviética passou dos Estados Unidos em quantidade e qualidade até a crise voltou para a União Soviética quando eles restauraram as relações de mercado só que aí no caso da Iugoslávia o que que aconteceu? a Iugoslávia aboliu também a propriedade privada e só instaurou a propriedade cooperativa só que não tinha esse controle da circulação na Iugoslávia então a Iugoslávia ela manteve a economia de mercado o que que isso acarretou? novamente uma competição entre cooperativas e aí umas cooperativas quando tem competição alguém ganha algumas cooperativas floresciam conseguiam prosperar algumas faliam e isso rolou a exploração de uma cooperativa pela outra uma cooperativa subempregava a mão de obra de outra então senão não nos mostra que tá no nosso DNA fazer isso? então porque tem que ter sempre um cara controlando pro ser humano não se descontrolar e fazer uma cagada é aí que tá é se acredita que o comunismo ou o socialismo são utópicos porque se pressupõe que nós comunistas acreditamos que é necessário altruísmo que é necessário que o ser humano seja naturalmente bom e que tenha solidariedade claro que a gente tem que elevar a consciência da sociedade claro que a gente tem que fazer isso e criar uma sociedade mais cooperativa e menos individualista fato só que a questão é a seguinte a nossa prioridade não é esperar que as pessoas por favorzinho não explorem as outras é abolir os mecanismos que tornam a exploração possível então por exemplo mas esse mecanismo é simplesmente deixar as pessoas livres esse já é o mecanismo porque a gente falou que se deixar a galera livre eles começam a criar as cooperativas que começam a se comer porque eles estavam livres esse é o principal mecanismo não vou entrar no argumento de porque que isso inclusive é um excelente exemplo de como a gente consegue fazer isso primeiro fato o mecanismo que permite a exploração principal do capitalismo é a propriedade privada e aí vamos lá o que é propriedade privada vamos entrar nesse mérito propriedade privada não é o seu corsa não é a sua casa propriedade privada para os marxistas tem uma definição bastante específica a propriedade privada é a livre disposição do trabalho de outra pessoa essa é uma definição abstrata essa definição sequer do marx é uma definição dos economistas liberais o que isso quer dizer? quando nós estamos falando de propriedade privada nós estamos falando da propriedade privada dos meios de produção dos meios do trabalho o que que significa a livre disposição do trabalho de outra pessoa os burgueses detêm os meios de produção ou seja fábrica energia mesma mão de obra matéria-prima as pessoas que trabalham não tem acesso às ferramentas necessárias para produzir e aí a burguesia por ter a propriedade privada desses meios controla a força de trabalho do proletariado então essa definição é importante porque quando nós falamos em propriedade privada nós estamos falando na propriedade privada aplicada a exploração do trabalho a propriedade privada de fábricas de terra mesmo de de uma certa forma de imóveis que é uma transferência também do trabalho alheio para si a propriedade privada para ela se tornar propriedade privada nos nossos termos e o que a gente quer abolir é deter os meios de produção e aplicá-los para explorar o trabalho de outra pessoa como com o imóvel cai nessa característica se você detém por exemplo os imóveis e você aluga para pessoas você está apenas alugando o espaço e a pessoa está te pagando ela está transferindo o trabalho dela para você ela ganha dinheiro com o trabalho dela e ela transfere para você porque você detém aquele meio mas ela não trabalhou para ter aquele imóvel isso está para além da questão a questão é mesmo se a pessoa trabalhou para ter um meio de produção isso não justifica ela utilizar esse meio de produção para explorar outras pessoas porque isso entra num argumento de mérito uma vez que eu trabalhei para ter esse meio de produção eu tenho o direito de explorar as outras a do meio de produção de algum produto de um carro da terra eu consigo acompanhar a lógica do imóvel eu não consigo entender ainda o imóvel ele é é uma coisa que confunde muitas pessoas porque quando a gente fala em propriedade privada porque casa tem titularidade você tem o título da sua casa sua casa é própria as pessoas acham que todas as casas vão virar do estado primeiro não não vai virar segundo não virou no caso da união soviética por exemplo a maior parte das pessoas não tinha casa própria na rússia antes só que se você tinha depois da evolução a casa continua sendo sua o que você não podia fazer você não podia alugar sua casa para outra pessoa sua casa é sua e você que tem que usar ela é sua isso é estranho você não porque se você aluga sua casa para outra pessoa você está explorando o trabalho dela a pessoa trabalha ganha dinheiro e transfere para você pelo direito de poder morar na casa que você tem mas não é uma livre negociação entre duas pessoas eu aceito te pagar pelo imóvel que tu tem eu quero morar lá o quão livre é se você não tem escolha ou você paga esse aluguel ou você mora na rua isso é uma livre escolha e aí o que aconteceu mas é que não é assim ou eu moro na rua eu não tenho escolha eu moro de aluguel por exemplo imagino que muita gente assistindo mora de aluguel também sim eu também moro de aluguel a questão é as pessoas que detêm a propriedade privada dos imóveis cercam isso de maneira que você não tem opção a não ser pagar o aluguel para essas pessoas porque a maior parte das pessoas não consegue ter casa própria não consegue comprar a própria casa tem que financiar em muitas prestações é aluga do banco acaba alugando do banco também o banco mesma coisa o banco lucra muito em cima disso e aí a ideia é acabar com esse tipo de exploração do trabalho eu estou pensando na mulher que é a dona da casa que eu alugo eu não consigo ver ela como essa exploradora isso é uma coisa importante eu lembro que você perguntou para o Gustavo pô eu fiquei pensando se eu exploro alguém a gente não está fazendo juízo não é juízo de valor não é falar assim você é malvado porque você explora a gente está descrevendo uma dinâmica uma dinâmica entre a transferência do fruto de um trabalho de uma pessoa para a outra através do mecanismo da propriedade privada a questão é eu não estou fazendo juízo de quem aluga imóveis gente é bom deixar isso claro se a pessoa trabalhou a vida inteira compra um imóvel e aluga ele para poder ter uma aposentadoria normal isso acontece direto não sei se é o caso da pessoa que aluga a casa para você mas acontece muito pessoas mais velhas trabalharam aí eles compram imóveis e alugam os imóveis para ter uma espécie de aposentadoria extra oficial digamos assim a gente almeja uma sociedade no qual isso não seja necessário que as pessoas tenham acesso a uma aposentadoria digna mas não seria melhor uma sociedade onde todo mundo tem a possibilidade de construir a sua casa e ter outra e poder alugar para alguém que está começando a vida agora e essa pessoa trabalha também e aí constrói a sua casa não é melhor que todo mundo possa fazer isso se quiser eu dou o exemplo do que aconteceu nos países socialistas e aí eu vou argumentar para você que é muito melhor o que eles fizeram algumas pessoas tinham suas casas só que usufruir dessa propriedade da sua casa para alugar para outra pessoa ficou terminantemente proibido isso não podia o que eles fizeram para sanar o déficit habitacional primeiro eles desapropriaram as grandes mansões da burguesia e da aristocracia desapropriaram então você tinha um prédio de dois andares não tem mais não é mais seu indenização não teve indenização foi com violência mesmo sabe do dia para a noite você perdeu o seu título agora é estatal pô isso é uma loucura fizeram isso em um dia no dia seguinte da revolução propriedade prédio para cima de x andares não é mais seu agora é do estado e aí o que eles fizeram lotaram de trabalhador encheram de trabalhador que trabalhava em fábrica trabalhava no campo trabalhava em todos os lugares assim e aí eles começaram a construir casas que eram propriedade do estado qual era a grande vantagem de ter as casas construídas pelo estado na mão de um estado proletário porque o estado tem caráter não basta ser do estado tem que ser um estado com o caráter proletário os aluguéis não passavam de 5% então imagina não é nem só o aluguel somado aluguel água luz aquecimento que a russa é muito fria não passava de 5% os aluguéis mais baratos que eram onde as pessoas mais pobres viviam não passava de 2% então o estado cobrava um aluguel cobrava cobrava aluguel não é uma contradição? não porque isso tem a ver com enxugar a liquidez da economia tem a ver com diminuir a circulação da moeda pra isso não não gerar inflação não gerar choque de demanda e tal tinha a ver com essa dinâmica na evolução do socialismo a ideia era não cobrar mais um exemplo a Coreia não cobra não existe aluguel na Coreia sabe o que também não existe na Coreia? imposto não existe impostos na Coreia porque a Coreia conseguiu chegar num estágio de desenvolvimento da sua economia que não é mais necessário enxugar a liquidez da economia com impostos então a ideia é caminhar em direção a isso como se sustenta esse país que não tem ninguém tá pagando aluguel e não tem imposto como é que isso fica em pé? a questão é a seguinte o estado não é financiado por impostos e isso é uma das grandes falácias que a economia liberal prega de que nossos impostos financiam o estado isso não é verdade nossos impostos o estado não precisa dos nossos impostos porque primeiro quando você paga impostos você paga em real você paga os seus impostos em real da onde vem esses reais? do estado? o estado emite e o estado emite todos os dias o estado emite e destrói moeda o tempo todo então para que existam reais em circulação para que você possa pagar os seus impostos em reais o estado tem que primeiro emitir esses reais então primeiro o estado emite depois ele cobra pega de volta o estado primeiro emite a moeda a moeda fiduciária que é a moeda baseada em confiança no estado emite essa moeda e para garantir que essa moeda esteja em circulação e seja aceita um dos mecanismos é o próprio imposto porque que você usa o real e não usa sei lá kuanzas sabe não usa garrafas de água para pagar porque o estado te cobra impostos em reais então ele força essa moeda a estar em circulação esse é um mecanismo outra coisa o estado cobra impostos para enxugar a liquidez da economia para tirar moeda de circulação isso tem a ver com a saúde da própria economia para voltar para o cofre público não volta é destruída essa moeda quando ela é recolhida ela é recolhida é destruída e o estado emite de novo porque dá ilusão quando a gente fala cofre dá ilusão de que quando a gente paga o imposto o estado pega o dinheiro e guarda num baú e quando ele precisa para financiar alguma coisa ele abre o baú e tira o dinheiro não é assim que funciona o estado tira moedas de circulação e depois emite mais moeda o estado está emitindo e destruindo moeda o tempo todo porque novamente o estado não é sua casa a economia da nossa casa é contabilizada desse jeito se a gente não tem a moeda lá a gente não consegue pagar a gente não consegue emitir se eu tivesse uma máquina de dinheiro o estado emite o estado pode emitir moeda ele tem a capacidade de emitir e inclusive essa coisa de que a expansão da moeda é algo ruim para a economia é uma coisa que não se verifica porque a própria dinâmica de expansão do capitalismo demanda uma moeda que consiga se expandir também expansão da moeda é imprimir dinheiro expandir a base monetária ampliar a quantidade de moeda em circulação a expansão do capital demanda essa expansão da moeda por si só e nesse momento deve ter um monte de economista liberal tirando a calça pela cabeça porque muita gente ainda defende com incidentes que sim o estado é financiado pela moeda desculpa o estado é financiado pelos impostos e não é tá gente isso não se verifica isso não faz o menor sentido o estado emite a própria moeda ele não precisa dos nossos impostos para se sustentar há exemplo da Coreia a Coreia é uma economia que se sustenta sem impostos porque ela não precisa de impostos para se sustentar não é assim que a economia do estado funciona mas aí como é que ela imprime o dinheiro e usa ele é isso? sim e aí como boa parte da por exemplo da circulação de mercadorias passa pelo aparato estatal quando você compra alguma coisa no mercado o dinheiro volta para o estado então a isso é um imposto mas aqui não eu tô me confundindo todo agora eu não tô entendendo essa como que a Coreia enxuga como que a Coreia enxuga porque se você for jogando moeda né e deixar ela em circulação sem recolher aí isso pode dar um choque de demanda né a questão é quando você vai no mercado da Coreia comprar essa moeda muitas vezes volta para o estado porque o mercado é gerenciado por um aparato estatal ah porque ela mesmo produz a parada então ela é o dono boa parte dos mercados são estatais sabe e aí quando você vai no mercado comprar você paga essa moeda para o esqueci qual que é a moeda da Coreia agora você paga essa moeda para o mercado essa moeda volta para o estado e aí é a mesma dinâmica sabe de recolhimento destruição e emissão de moeda mas é a ideia é dá para a gente chegar em uma economia que tem uma estrutura que não cobre impostos no caso da União Soviética eles não conseguiram chegar nesse estágio de desenvolvimento mas aí é se tudo for produzido pelo estado não necessariamente se for produzido pelo estado né mas com uma economia fortemente controlada por um estado revolucionário aí é possível é possível e não é a primeira vez que isso acontece outro país que teve uma experiência que não teve impostos foi a Albânia a Albânia socialista não tinha impostos também foi o primeiro país socialista aboliu os impostos isso já na década de 70 mas aí como é que fica a qualidade do serviço a qualidade dos produtos a inovação dos produtos se é só o estado que está fazendo tudo então uma das coisas que eu gosto de falar a respeito disso é ah se a gente não tiver incentivos econômicos não se faz mais ciência gente vocês já conheceram um cientista no Brasil me dá uma razão para ser cientista no Brasil porque assim incentivo econômico é que não é não é só um incentivo econômico que impulsiona a demanda das pessoas por serem cientistas tá no Brasil a ciência está sendo destruída subfinanciada os cientistas trabalham de maneira extremamente precarizada e eles ainda existem outra coisa a própria realidade entra em contradição com isso a União Soviética era um polo no desenvolvimento científico porque pesados investimentos estatais a mesma maneira que todos os países capitalistas fizeram sim a ciência é uma área muito específica e muito importante que eu entendo que tem que ter um financiamento do estado mas quando a gente fala de um mercado por exemplo que o serviço daquele mercado vai ser prestado pelo estado os produtos que estão lá vão ser criados pelo estado aí como é que por que esse mercado vai ser melhor que o outro no atendimento na qualidade do queijo sei lá não é tudo que é feito pelo estado não é tudo que é feito mas boa parte era feita isso é só uma questão da Coreia por exemplo sim e não são todos os mercados na Coreia que são estatais mas alguns são na União Soviética também eram dá pra ter um mercado privado dá pra ter um mercado cooperativo dá pra ter porque aí o mercado privado é o dono do mercado explora o trabalho de todo mundo e novamente exploração não tô falando fazendo juízo tô falando de que ele tem o controle do fruto do trabalho dos outros e paga salário pros outros e novamente se tem salário tem exploração não é juízo é uma dinâmica do trabalho se tem salário existe transferência do trabalho de uma pessoa pra outra porque o salário ele não é calculado a partir da quantidade de trabalho ele é calculado com preço de mercado é outra lógica mas qual que era a pergunta mesmo esqueci qualidade dos produtos então essa coisa de qualidade dos produtos cara a própria realidade entra em contraste com a ideia de que se nós tivermos um livre mercado isso por si só fomenta a inovação de fato ter um livre mercado estimula a inovação no que diz respeito a acumulação de capital se essas coisas andam de mãos dadas inovação é inovação técnica e demanda por acúmulo de capital eu ainda acho difícil de acreditar porque novamente nas experiências socialistas no qual essa dinâmica de acumulação de capital sequer era possível nós vimos um avanço na qualidade do fornecimento dos serviços mesmo vimos e na qualidade da da própria mão de obra através de outras dinâmicas então por exemplo uma das maneiras de fazer com que a qualidade do trabalho subisse era remunerando o trabalhador de maneira adequada porque uma das coisas que no capitalismo a gente não consegue observar é não importa o quanto você trabalhe no seu trabalho assalariado você pode nunca subir você pode nunca ser recompensado é aquela coisa de não trabalhe mais do que você deveria porque você só vai acumular trabalho e não vai ser recompensado sabe não ofereça ajuda porque alguém pode aceitar é aquela coisa uma das coisas que a União Soviética fez foi vamos tentar recompensar quem trabalha duro e aí só que isso na dinâmica do trabalhador e não do proprietário então nós tivemos movimentos importantíssimos que realmente inovaram na técnica porque existia uma política pública de recompensar quem trabalhava muito duro então quem trabalhava duro conseguia casas melhores por exemplo você tinha casas estatais que eram construídas na época e tinha algumas casas que eram mais amplas tinham teto mais alto tinham quartos individuais porque tinham muitas casas que eram coletivas por conta do déficit e tal e aí tinha essas dinâmicas de se você trabalhou muito conseguiu inovar na sua área trabalhou pelo menos 30 anos você tem o direito de se aposentar numa puta casa sabe e aí com isso eles conseguiram estimular o trabalho a cada vez ficar melhor justamente por uma quase uma ideia de meritocracia mesmo sabe só que agora centralizada no trabalhador mas isso aí não acaba virando a mesma coisa que a gente tem no capitalismo só que tem um cara decidindo pô trabalhou bem vai morar melhor é primeiro que não acaba decidindo depois é quem decide isso então a gente tem a ilusão e isso é um grande equívoco tá experiências socialistas e estados socialistas não são geridos por uma pessoa só não são de nenhuma forma eu dei o exemplo da Coreia a Coreia tem divisão de poderes o líder se chama líder supremo porque ele é líder da assembleia suprema da mesma maneira que a gente tem o supremo tribunal federal que os Estados Unidos tem a corte suprema supremo significa que é a última instância só não significa que ele é um deus que voa e não sangra mas ele não vai decidir onde eu vou morar não, mas não é nem ele que decide nenhuma dessas desses órgãos vão decidir onde eu vou morar não, a questão é a seguinte primeiro é uma concepção de sociedade coletiva então sim geralmente os órgãos centralizadores da economia decidem onde as pessoas vão trabalhar por conta da demanda da sociedade sim sim só que isso tem a ver com a ideologia da construção do socialismo que é nós todos precisamos trabalhar em coletivo pra construir uma nova sociedade isso quer dizer que as pessoas não tinham o direito de escolher onde iam trabalhar mentira tinham só que esse direito não era tão livre e aí o argumento no capitalismo também não é porque a gente não tem o direito de escolher onde a gente trabalha a gente trabalha onde dá algumas pessoas tem esse direito e isso cria a ilusão de que esse direito é livre mas é melhor ter algumas do que nenhuma no socialismo também tem algumas é melhor ter algumas do que nenhuma mesma coisa lá tinha também a questão é a maior parte dos trabalhadores tinha que trabalhar onde tinha trabalho pra ser feito mesma coisa aqui só que com outra dinâmica com outra leitura a questão é primeiro se erradicou o desemprego o que é uma coisa que a gente ainda tá pra ver nas experiências capitalistas o desemprego mesmo quando ele atinge o pleno emprego ele rapidamente retorna porque isso entra em choque com a acumulação de capital o desemprego é necessário pro capitalismo ele faz parte da dinâmica interna do capitalismo segundo não é uma pessoa que decide o que você vai fazer não é uma pessoa esses estados socialistas essas experiências socialistas tem uma dinâmica de democracia direta que a gente nem sonha inclusive a gente nem sonha a ponto da gente nem saber que isso existe nem saber que isso é possível por exemplo de que maneira a gente consegue influenciar as políticas públicas no Brasil votando a gente pode votar correto o que mais a gente pode votar né só isso no máximo a gente pode fazer um referendo a um plebiscito sabe quando foi o último referendo no Brasil 2005 foi qual o desarmamento lembra do desarmamento que não respeitaram é que o pessoal votou contra na real né votou contra a política do desarmamento ganhou a favor da arma é ganhou a favor da arma votaram contra o desarmamento isso e ainda não foi respeitado então pra você ver né então a gente tem mecanismos muito pobres de democracia direta nas experiências socialistas para uma experiência ser configurada como socialista é imprescindível que a classe trabalhadora tenha poder sobre as políticas públicas e tem e tem não é à toa que a união soviética se chamava união soviética soviet em russo significa conselho o que que a rússia fez durante a primeira revolução russa que foi em 1905 não foi em 17 foi em 5 a primeira foi derrotada se formam esses sovietes que eram conselhos de fábrica para gerir os próprios interesses dos trabalhadores isso surge de forma espontânea os comunistas veem um exemplo de criatividade trabalhadora imenso nos sovietes e enxergam nos soviéticos a pedra nos sovietes a pedra angular da democracia socialista então a ideia era nós temos órgãos de representação trabalhadora a nível local que vão subindo até o nível nacional digamos assim supranacional porque tinha várias nações na união soviética então nós tínhamos os deputados operários eleitos a nível local que representavam seus interesses eles eram eleitos por sua vez a nível regional depois nível distrital até chegar no soviete supremo então a demanda vinha de baixo pra cima mesmo as pessoas tinham a capacidade de influenciar as políticas públicas de maneira cotidiana as pessoas eram convidadas a participar da política de maneira cotidiana e as experiências socialistas todas reproduziram um modelo semelhante a Coreia tem isso a Coreia tem conselhos locais nas fábricas de pessoas de operários que gerenciam seus próprios interesses perante o estado porque a ideia é que o estado se torne um órgão meramente administrativo que o poder emane dos operários só que enquanto dos operários e trabalhadores só que enquanto nós tivermos uma um cerco imperialista aí é necessário que exista um estado que centralize os interesses da nação por exemplo priorizando a indústria pesada a indústria militar para a proteção da nação a gente ainda não tem o direito dessa autogestão por conta dos ataques dos ataques externos eu preciso muito no banheiro então eu tomei o tá não vai lá fica à vontade já volto eu vou conversando com o Caio aqui a gente dá aquela improvisada de sempre como é que tá o pessoal tá brabo aí? uma galerinha no chat discutindo aqui mas eu acho que é o nosso recorde de views aqui ao vivo quanto? 6 mil pessoas 6 mil pessoas? isso mesmo o cara tá famoso não sabe né ele já sabe da dimensão que ele tá não não sabe o assessor dele eu acompanho ele direito então o assessor do Ian tá aqui ele tá dizendo que ele não tem noção ainda da fama que ele tá que ele tá tendo nesse momento 6 mil pessoas cara antes foi o Sacani né Sérgio Sacani é, não foi Rafinha? Rafinha Bastos? Rafinha deu menos deu menos? a Sérgio foi 5 mil eu lembro é caralho então cara eu tô sentindo me parece eu vou fugir rápido daqui tem alguma mensagem bacana aí que seja neutra que não seja uma putz no chat do youtube é difícil mas é que é não uma pergunta uma coisinha de leve só pra gente dar aquela improvisada tem um super chat de 500 reais porra não leremos somos contra o capitalismo então não posso deixar passar porque ele pagou 500 reais só pra mensagem dele sair em vermelho ah então pode ler que é o Willy Elvis ele mandou ele pagou 500 pila pra mandar boa tarde pessoal espero que estejam bem e um coraçãozinho vermelho também foi obrigado pela obrigado pela mensagem e o outro de 5 ali é pergunta séria é é muito bom ver ah depois eu leio pra ele então depois eu leio pra ele valeu pelo trabalho junto a bastante da nossa missão camarada Petri o papo tá bom o pessoal tá rindo aqui eu falei aqui é recorde no youtube e na twitch também na twitch tem quantas pessoas na twitch tem 424 que pariu meu deus do céu normalmente na twitch só tem 7 pessoas que loucura ontem no no Cauê tava com quantas pessoas lá deu 16 mil deu 16 mil caralho bom hein bom hein ele tem que ir no monarque talks vou fazer a ponte vou fazer a ponte vai dar uma audiência no rumble legal lá recorde aqui de audiência 6 mil pessoas nunca tivemos isso na deriva parabéns você tem noção do que você tá fazendo eu não bato 6 mil obrigado nossa eu puxei obrigado gente obrigado pela audiência tem alguma pergunta aí escabrosa pra eu responder deve ter várias deve ter eu falei várias coisas controversas né não é todo dia que você vê um maluco defendendo a Coreia né em público falando sobre genocídios né falando sobre eu vejo todo dia porque eu acompanho teu canal e o João Carvalho né ah então você tá acostumadíssimo tô acostumado já tá acostumadíssimo né a gente tava falando do puta que pariu da quem vai decidir onde eu trabalho eu acho que essa era a pauta então de fato existia uma tem uma entrevista interessantíssima que é realmente a consciência da galera mudou conforme o socialismo foi avançando em algumas nações e existe uma entrevista com uma estudante albanesa que a Albânia foi uma experiência socialista interessantíssima inclusive e aí é um acho que é um britânico entrevistando ela e aí ele fala assim onde você vai trabalhar depois de se formar acho que ela tá na faculdade ela fala onde o país precisar mais então ela ela real ela tem uma a galera tinha uma consciência de que nós estamos fazendo pelo bem de todos sabe e isso é uma das coisas que não tem uma solução rápida sabe não tem uma solução imediata mas como é que fica a vocação individual de alguém um cara que se apaixona por algo tipo eu pra mim é comunicação e comédia isso não serve ao país não serve às outras pessoas é um sonho meu individual que quando eu pensei que eu queria fazer isso isso me trouxe uma paixão pela vida e eu quis fazer sim e existia eu vou poder fazer isso lá também pode e podia inclusive existia comunicação nesses países inclusive existia todo tipo de arte desenvolvimento inclusive eu dou até um exemplo um dos países que estimula muito 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 as ciências e as artes é a Coreia se você for ver o símbolo da Coreia é a foice e o martelo clássico né a foice representa o trabalho no campo o martelo representa o trabalho nas fábricas e tem um pincel no meio o pincel representa o trabalho intelectual e as artes então eles sempre falam que a Coreia é uma nação operária camponesa intelectual intelectuais trabalhadores né tem espaço pra esse tipo de talento tem tem de verdade só que a questão é mesmo na sociedade capitalista se a gente for analisar de maneira fria a maior parte das pessoas não escolhe onde vai trabalhar claro não escolhe mesmo e aí por conta de necessidades materiais coletivas também a maior parte das pessoas em nações socialistas não determinou não determinou assim escolhi trabalhar na minha paixão só que não porém primeiro o nosso trabalho no capitalismo ele é alienado de nós o que isso quer dizer você Petri quando você faz aqui o A Deriva você se vê nisso isso é seu isso aqui você coloca o seu coração nisso você externa você mesmo nesse podcast a maior parte das pessoas quando trabalha não se vê no que faz então por exemplo a pessoa que trabalhou fazendo esse microfone na fábrica ela não colocou ela no microfone sim ela foi alienada do que ela fez inclusive as vezes ela até trabalha numa peça do microfone que ela sequer sabe onde vai parar sim se ela estivesse fabricando salsicha o microfone pra ela tanto faz tanto faz a ideia é mesmo que você não tenha optado trabalhar numa fábrica de tonéis sabe a ideia é acabar com a alienação do trabalho é que você trabalhe para você e isso acontece pessoas que trabalham em fábricas em autogestão sempre falam a minha relação com o trabalho mudou muito porque agora como a gente sabe nós operários sabemos toda a cadeia produtiva pra que serve tudo e nós colhemos o fruto do nosso próprio trabalho o trabalho fica muito mais prazeroso a ideia só de romper com a alienação do trabalho é muito poderosa e isso não precisa ir pra experiências socialistas não isso existe no Brasil existem fábricas ocupadas no Brasil que o patrão não geriu a fábrica direito a fábrica faliu os operários ocuparam a fábrica estão em autogestão e falam nunca foi tão bom desde que a gente começou a autogerir porque o salário aumentou a carga horária diminuiu eles conseguiram diminuir a carga horária pra todo mundo sem redução salarial não precisaram demitir ninguém e recuperaram a fábrica então assim fábricas em autogestão são mais produtivas os trabalhadores trabalham com mais afinco porque se veem no que estão fazendo e é benéfico pra quem faz o trabalho árduo que é quem tá lá no chão da fábrica então mesmo que você não escolha onde você tá trabalhando acabar com a alienação do trabalho colocar o seu trabalho na gestão sua colocar o trabalho na gestão de quem faz o trabalho é a nossa prioridade e isso é uma das coisas que toda experiência socialista almeja fazer existe alguma possibilidade de algum dono de algum grande empresário um dono de fábrica ter conquistado aquele lugar ali e a dinâmica dele tá dando oportunidade para pessoas ganharem dinheiro exista ou é sempre um cara que tá explorando alguém de uma forma ruim que tá alienando o trabalho existe alguma forma do cara conseguir ter uma fábrica grande que ele investiu a grana tomou riscos e ele tá dando oportunidade não explorando isso você tá falando do capitalismo é então primeiro nós marxistas não fazemos juízo de valor de nada então todas as vezes que falam Marx não gostava de tal coisa o Marx ele não gosta nem desgosta de nada ele não usa adjetivos não faz parte da análise dele e ele mesmo fala a gente não espera que o burguês seja bom mal, feio, bonito chato ou legal isso não tá na nossa análise a questão é primeiro de tudo o burguês ele não gera não gera emprego o burguês não gera emprego o que gera emprego é a demanda o burguês não gera emprego porque se ele fosse pro deserto do Saara fazer uma fábrica ele não conseguiria porque não tem demanda no deserto do Saara então o que cria o emprego é a demanda só existe o emprego se existe demanda e essa demanda pode ser aferida de outras maneiras que não a propriedade privada primeiro lugar o que o burguês faz ele cerca o emprego então existe a demanda e a única maneira de atender essa demanda é vendendo a sua força de trabalho para a burguesia que detém os meios de produção para atender essa demanda essa é a nossa análise da realidade e a questão é em não se fazendo um juízo moral quando a gente fala em exploração a gente tá descrevendo uma dinâmica do trabalho então no trabalho assalariado existe sim a extração de valor criado pelo trabalhador por parte de alguém mas Ian não existia trabalho assalariado na União Soviética sim existia extração de valor por parte do trabalho das pessoas na União Soviética sim só que a questão é porque esse valor era gerenciado pelo Estado e porque esse Estado era o Estado proletário geralmente esse valor retornava para os trabalhadores na forma de entretenimento educação saúde serviços infraestrutura moradia então a questão é no que diz respeito a dinâmica do capitalismo por que que o burguês não pode beneficiar mais os trabalhadores porque o próprio burguês está submisso à dinâmica do capital existe uma dinâmica econômica que não depende da vontade do burguês os burgueses eles agem de acordo com as necessidades da nossa economia do modo de produção capitalista e o que eu quero dizer com isso no capitalismo o capital que não é dinheiro capital é um recurso que é capaz de gerar mais recursos ele está em constante expansão ele sempre se expande ele nunca freia ele age numa lógica de lucro sobre lucro essa lógica ela está aquém da vontade do burguês o burguês não consegue acessar a essa lógica e não existe nenhuma dinâmica de capitalismo no qual o burguês fala assim não, tudo bem eu tenho uma fábrica aqui de sapatos eu produzi o suficiente vou me aposentar nas ilhas Maurício e ficar atirando onda isso não existe até porque a própria lógica do capital ela é muito alienígena pra gente porque a gente trabalha sob uma outra lógica nós vendemos a nossa força de trabalho para ter recursos para atender as nossas necessidades a burguesia não faz isso o capital não faz isso se emprega o capital pra se ter retorno pra empregar mais capital pra se ter mais retorno pra empregar mais capital é uma lógica circular de expansão eterna os capitalistas não tem bilhões e bilhões em patrimônio pra gastar esses bilhões até porque existe um choque na realidade com isso você não consegue gastar esses recursos e por quê? porque isso faz parte da própria lógica interna do capital se um determinado burguês não atender a essa lógica de maximizar a extração de valor pra valorizar o seu próprio capital outro vai fazer e se esse não fizer outro vai fazer esse tipo de dinâmica ela é sempre ocupada porque é a maneira como a gente produz na nossa sociedade baseado na lógica de propriedade privada e de constante expansão infinita do capital então não depende muito da vontade de ninguém da mesma maneira esse argumento serve pro socialismo não depende da vontade das pessoas a questão é cercear a capacidade das pessoas de poderem explorar o trabalho alheio como? a pedra angular do capitalismo é a propriedade privada uma vez que se abole a propriedade privada dos meios de produção pra repetir né não é mais possível alguém controlar o trabalho alheio e explorar o trabalho alheio com a mesma lógica não depende da vontade depende da capacidade que as pessoas tem pra isso e quem garante a propriedade privada o estado por isso que a própria ideia de anarcocapitalismo pra gente é uma ideia nonsense no próprio nome não existe capitalismo sem propriedade privada e não existe propriedade privada sem estado quem garante a propriedade privada é o estado é o aparato estatal como? o que que garante que você tem um latifúndio gigantesco do tamanho de um estado do Brasil não é você não são suas próprias forças se você tem um latifúndio imenso você não vai pegar a sua espingarda de sal e ficar na fronteira protegendo de invasores quem que protege de invasores? o estado quando tem alguma ocupação de terras improdutivas quem que vai tirar? é o próprio burguês? é o próprio dono da terra? não, é o estado quem garante a permanência e a manutenção da propriedade privada é o estado e uma vez que esse estado é destruído e reconstruído para representar quem trabalha esse tipo de demanda por propriedade não é mais atendido não depende de caráter não depende de índole depende de possibilidade de capacidade o que eu quero entender é a mobilidade social é possível alguém da classe trabalhadora subir e virar esse grande burguês isso existe? não impossível porque o problema do topo é que não capa todo mundo a ideia é o que o Marx analisou por exemplo nós agora estamos num novo modo de produção capitalista que sucedeu o modo de produção feudal estou falando da Europa nós agora temos uma capacidade de produção inédita inclusive o próprio capitalismo inaugurou uma fase no qual o problema da humanidade é inverso antes a humanidade sofria com escassez agora a humanidade está sofrendo com excesso só o capitalismo conseguiu criar o problema do excesso de produção uma crise de superprodução e aí o que o Marx observa? ele fala existe uma contradição no capitalismo entre forças produtivas ou seja como a gente consegue produzir com máquina com divisão do trabalho com emprego de energia elétrica de combustíveis de matérias primas de alta tecnologia e como a gente se relaciona como humanidade uns com os outros qual é o raciocínio da gente conseguir produzir para todo mundo e não é todo mundo que tem essa é a grande contradição que o Marx propõe resolver o Marx fala nós precisamos de uma revolução que altere as nossas relações sociais porque isso é uma contradição explícita do capitalismo o Brasil é um exemplo disso o Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo e nós temos pessoas passando fome e não são poucas no Brasil por quê? porque o raciocínio a lógica por trás do capital é se uma mercadoria não se transforma em capital ela é descartada a mercadoria ela não é feita para atender uma necessidade humana ela é feita para expandir o capital e quando ela pode expandir o capital quando ela se torna capital quando ela tem uma margem de lucro acima do custo que ela foi feita se essa margem é abaixo isso não se transforma de novo em capital para ser reinvestido na produção e isso é descartado isso é que causa por exemplo esses episódios de queimas de safras para subir o preço desculpa falei o contrário queimas de safra para subir o preço segurar a produção esperar o preço subir porque tudo isso não é para atender a lógica humana isso tudo é para expansão da lógica interna do capital entende? e aí a questão é em mobilidade social a ideia é que todo mundo tenha pelo menos o suficiente para ter uma vida digna sabe e eu não sei exatamente porque que há uma defesa tão ferrenha de uma sociedade hierarquizada como a nossa porque eu só consigo ver isso como a esperança das pessoas de um dia estarem no topo só que a questão é primeiro que o topo não cabe a todo mundo como eu falei segundo se você está no topo você provavelmente está explorando alguém e novamente exploração não é um juízo de valor é uma dinâmica do trabalho no capitalismo não é uma coisa que a gente tem controle sobre esse tipo de coisa faz parte da lógica interna do nosso modo de produção a gente não tem gerência sobre isso mas a pobreza ela vem aumentando ao longo da história humana ou ela está diminuindo porque tem muitos novos ricos ultimamente e tem aquele papo também de que o cara que era pobre há 100 anos ele vivia muito pior do que o pobre hoje que o pobre hoje seria um rico para aquele pobre de lá se ele conseguisse ver o que está rolando hoje isso é uma defesa do capitalismo que fazem que a desigualdade ela existe mas de forma geral está todo mundo subindo assim isso é mentira é verdade? qual é que é? primeiro de tudo novamente a gente não pode encarar a teoria marxista por exemplo como um juízo de valor então o Marx ele não fala que o capitalismo é feio, bobo e chato ele fala o capitalismo trouxe um modo de produção muito produtivo inédito que consegue produzir numa escala imensa só que esse modo de produção tem uma contradição interna ao mesmo tempo que a gente tem a capacidade de produzir muito a gente não consegue distribuir para todo mundo e isso é só uma questão de relações pessoais de relações de produção e não de falta de capacidade e aí a questão é não confiem nesses gráficos que mostram tipo 1780 pobreza não sei o que 1950 pobreza não sei o que não existem parâmetros que conseguem fazer as duas coisas serem comparáveis gente no século 18 mesmo no século 19 a maior parte da humanidade não usava dinheiro as formas de produção e as relações de produção eram completamente diferentes então não dá para a gente aferir a pobreza em dólares porque a maior parte da humanidade sequer usava dinheiro quiçá dólares sabe aí outra coisa é claro que nós temos hoje um estilo de vida radicalmente diferente do passado só que isso não justifica algumas contradições do capitalismo por exemplo por mais que você tenha falado hoje nós não temos é mesmo uma pessoa pobre não tem uma qualidade de vida muito maior do que um pobre no passado depende do parâmetro porque para as 33 milhões de pessoas que estão passando fome no Brasil isso não é uma coisa que já poderia ter sido superada outra coisa tem uma coisa que o capitalismo sequer os ideólogos do capitalismo sequer ousam prometer que você um dia vai trabalhar menos e isso é uma coisa que o socialismo conseguiu trazer a União Soviética foi um dos primeiros países do mundo não foi o primeiro o primeiro foi o Uruguai mas um dos primeiros países do mundo a instituir a jornada de 8 horas de trabalho e em trabalhos de alto risco em indústria pesada 7 horas de trabalho e a ideia é diminuir cada vez mais no capitalismo o trabalho só aumenta e isso é um tipo de falta de qualidade de vida que é que se a gente for colocar em contraste com a pobreza no passado nunca se trabalhou tanto e aí você entende como o parâmetro é difícil sabe mas a questão da fome é interessante porque não está diminuindo se a gente conseguir ver a história humana de longe ainda é triste que hoje pessoas passem fome mas a longo prazo isso tende a ir diminuindo graças ao capitalismo é a defesa que eu vejo acontecer depende depende do lugar eu dou um exemplo lembra que eu falei da Índia lembra que eu falei do colonialismo britânico na Índia quando eu falei da guerra do ópio e tal antes do colonialismo britânico na Índia a Índia tinha segurança alimentar isso já no século XVIII o que acontece quando os britânicos colonizam a Índia eles destroem as plantações e fazem plantações de ópio pra viciar a galera na nóia e destroem a segurança alimentar indiana mas isso não é uma ação capitalista o colonialismo é uma ação capitalista mas drogar as pessoas e subjulgar elas é uma defesa que o capitalismo faz a ideia não era drogar as pessoas a ideia era expandir o capital a ideia era plantar ópio na Índia processar esse ópio e vendê-lo na China e aí a população chinesa ficar extremamente dependente desse ópio quimicamente mesmo e continuar esse fluxo de capital em duas colônias China e Índia isso é a lógica do capital no seu estado natural sabe inclusive hoje a gente vê a guerra às drogas é uma ironia imensa que o próprio Reino Unido tenha feito uma guerra contra a China para que a China legalizasse o ópio foi uma guerra a favor das drogas que rolou na China isso é o capitalismo no seu estado natural inclusive o primeiro país imperialista do mundo foi a Inglaterra e o primeiro país a desenvolver o capitalismo foi também a Inglaterra mas essa maldade ela é intrínseca ao capitalismo ou é quem está com as mãos do capitalismo que está fazendo essas maldades nenhum dos dois porque essa maldade se a gente colocar nesses termos ela é fruto da lógica de expansão do capital que não segue regras não segue regras a lógica é crescer o capital é expandir porque é a lógica interna de como mas se ele quiser expandir o capital vendendo flores que é uma coisa legal aí não é tudo bem é tudo bem no sentido de depende de como mas é porque novamente é muito difícil não fazer juízo é muito difícil não falar disso em termos de adjetivos de bem de mal de certo e quando você pega um exemplo tão agressivo e grave para dizer que isso é uma característica do capitalismo é óbvio que choca e pensa isso é uma merda é uma consequência da lógica interna entende e essa lógica interna tem consequências muito graves e aí eu dou outro exemplo gente tudo tudo que os trabalhadores conquistaram que minimamente humanizaram a expansão do capitalismo foi pelas mãos dos próprios trabalhadores a maneira como a indústria surge na Inglaterra ela choca até hoje porque era trabalho infantil porque só crianças conseguiam entrar nas máquinas e botar as mãos pequenas em certas engrenagens e tal não existia nenhum tipo de restrição para mulheres grávidas não existia aposentadoria nenhum tipo de garantia a jornada de trabalho era o máximo possível dentro da das capacidades físicas se a pessoa morresse ela era rapidamente substituída isso tudo não é porque as pessoas são más mas porque isso atendia a demanda de expansão e aí todos os direitos que a classe conseguiu foi através de luta foi através de luta dos próprios trabalhadores inclusive nada foi dado de maneira voluntária porque todas as vezes que os trabalhadores demandavam por exemplo redução de jornada nós queremos reduzir a jornada de 14 horas para 12 a resposta dos capitalistas era nós vamos falir se vocês fizerem isso nós vamos quebrar vai ficar impossível e a economia não vai mais existir ah nós temos que abolir o trabalho infantil impossível vai quebrar o capitalismo o argumento é sempre o mesmo isso é histórico se a gente voltar na documentação e ver como os capitalistas resistiram as demandas populares o argumento é sempre que isso vai fazer mal para vocês se vocês quiserem abolir a mão de obra infantil isso vai fazer mal para vocês porque a gente vai quebrar e não vai mais ter emprego e aí você já viu isso em algum lugar eu dou um exemplo contemporâneo o piso salarial da enfermagem que foi agora votado e foi vetado pelo Supremo Tribunal Federal agora qual que foi o argumento dos defensores do liberalismo isso vai quebrar os hospitais e planos de saúde privados é a mesma coisa é pegar a demanda da burguesia e fazer parecer que é a demanda dos trabalhadores fazer parecer que o aumento do piso salarial da enfermagem é ruim para o enfermeiro para a enfermeira porque quando aumentar o piso os hospitais vão quebrar e vai ter demissão em massa e sabe quando isso aconteceu gente? nunca nunca não existe uma relação direta em conquistas de direitos de redução para minimamente humanizar essa dinâmica de trabalho que tenha quebrado a economia isso não acontece e aí a questão é quando a revolução russa acontece e os soviéticos colocam oito horas de trabalho como limite num país que precisava urgentemente se industrializar precisava do máximo de trabalho possível isso acendeu um alerta na cabeça da burguesia porque todos os trabalhadores do mundo olharam e falaram não peraí isso é possível dá pra dá pra reduzir sabe e isso eu não sei se o Gabriel falou ontem sobre isso aqui mas é uma das propostas dos comunistas aqui no Brasil é a redução de jornada de trabalho eu vi a Sofia no pânico deu polêmica e é interessante isso porque quando a gente fala sobre 30 horas de jornada de trabalho a gente tá falando pela primeira vez às vezes pra algumas pessoas sobre algo que elas sequer sabem que é possível porque a gente ouve tanto essa história de que se tiver mais direitos trabalhistas a burguesia vai quebrar e logo todo mundo vai ficar sem emprego que a gente acaba acreditando que isso é verdade sabe a gente não repara que a extração de valor por parte da burguesia em cima da classe trabalhadora é tão gigantesca tão gigantesca que dá margem pra muitos mais direitos outra coisa não existe relação direta com remoção de direitos trabalhistas e aumento do emprego tá gente nós temos agora uma taxa de desemprego batemos uma taxa de desemprego muito alta isso depois de uma onda neoliberal que destruiu boa parte dos direitos que eram conquistados pelos trabalhadores historicamente então nós tivemos a reforma trabalhista reforma da previdência nada disso gerou emprego porque o objetivo não é gerar emprego nunca foi o objetivo acho que é pode ser que não dê certo não é mas ele não tá implicando uma maldade no cara uma conspiração não é conspiração é novamente o capitalismo ele entra em crises cíclicas isso é natural e isso é perfeitamente aferível sabe ao longo da história a gente consegue ver uma depois da outra depois da outra depois da outra em momentos de crise econômica o capitalismo entra em fase de superexploração porque quem paga a conta da crise não é o burguês é o trabalhador mas o que gerou essa de agora foi a pandemia não foi? não, não essa crise vem de muito tempo atrás é uma crise econômica que vem desde 2015 pra cá que é uma crise que vem desde o do crash imobiliário nos Estados Unidos sabe é uma crise cíclica do capital e tal e a partir de 2015 nós temos uma nova investida neoliberal que é o Brasil entrando nessa nova fase de superexploração do trabalho e isso é comum de crises capitalistas quando a crise bate o capitalismo entra em fase de superexploração do trabalho nós tivemos por exemplo entre 2002 e 2010 um momento no qual o capitalismo estava em crescimento e aí quando ele está em crescimento aí rolam algumas concessões pra classe trabalhadora algum alívio e tal mas quando a gente tem crise quem paga a conta pesado é a classe trabalhadora e a gente entrou nessa fase a partir de 2015 uma das evidências disso o próprio impeachment da Dilma o impeachment da Dilma não foi feito por conta de pedalada o impeachment da Dilma foi feito para remover uma pessoa que estava atravancando o avanço de pautas neoliberais assim que o Temer entra ele começa a aprovar pauta atrás de pauta então ele aprova reforma do ensino médio ele aprova PEC do teto ele aprova reforma trabalhista todas essas demandas da burguesia brasileira que estavam entrando nessa nova fase de superexploração da classe trabalhadora os direitos foram sendo removidos um atrás do outro a mesma onda aconteceu na década de 80 quando o capitalismo entrou em crise isso no centro do capitalismo mesmo aí a investida neoliberal começou a tirar direito atrás de direito sabe porque quem paga a conta não é o burguês quem paga a conta é quem está embaixo mas assim o pequeno burguês que é o que vocês usam para empreendedor ele acaba se fudendo nesses direitos trabalhistas porque eu sei daquela história que se o cara paga 3 para um funcionário ele está pagando 6 na verdade porque tem metade está indo para o estado então eu entendo que esses grandes empresários milionários para eles é bom eles ficam cada vez mais ricos mas para o cara que é um pequeno empreendedor então é muito engraçado porque o manifesto do partido comunista é publicado em 1848 quando Marx tinha 29, 30 sei lá e eles falam sobre isso já é impressionante porque eles falam vocês acusam nós comunistas de querermos destruir o pequeno empreendedor ele não fala com esses termos mas destruir o pequeno comerciante o pequeno empresário e tal sabe quem mais faz isso com eficiência o grande capital então se você tem uma farmácia local de pequeno empreendimento às vezes até negócio familiar entra uma ultra farma no seu bairro vapo sabe o grande capital ele é uma máquina de destruir pequenos empreendedores e aí a questão é o que a gente tem que fazer é conscientizar essas pessoas que tem pequenos negócios para elas não acharem que elas fazem parte da burguesia porque sabe a grande diferença entre um pequeno burguês e um grande burguês é que o pequeno burguês não tem poder político junto com o capital junto com esse poder econômico vem um grande poder político então é por isso que a gente não pode parar a nossa análise basicamente numa relação mecânica de exploração ah se você emprega uma pessoa e paga salário você está extraindo valor não é só isso porque o que distancia além do fato de muitas vezes o pequeno empreendedor o pequeno burguês trabalhar viver do próprio trabalho também ele não tem o poder do estado quem controla o estado quem direciona o estado para os seus interesses é a grande burguesia mas a minha pergunta é sobre os direitos quando se alivia quando tira alguns direitos não alivia esse pequeno empreendedor eu não vejo relações entre isso aumentar a empregabilidade porque tem outras coisas que aumentam mais a empregabilidade por exemplo o poder de compra da população porque junto com esse desemprego a população perde poder de compra e com a perda do poder de compra da população esse empreendedor esse pequeno empreendedor não tem o que fazer ele é o primeiro a quebrar sabe esse tipo de dinâmica de por exemplo pleno emprego seria muito mais eficiente para o pequeno empreendedor esse aumento de direitos trabalhistas pode prejudicar os pequenos de verdade porque os pequenos eles estão sempre no limiar de voltar a serem trabalhadores só que a questão é e de falir aquela parada e aquele empregado também vai isso é possível de acontecer a questão é esse tipo de demanda de diminuição de direitos trabalhistas é feito pela alta burguesia sabe é feito por eles porque para eles isso é muito importante para eles é entrar nessa fase de super exploração e aí a questão é a gente não pode confundir o pequeno burguês com o grande burguês porque a dinâmica não é a mesma sabe novamente existem outras políticas públicas que poderiam ser feitas para beneficiar esses comércios locais esses pequenos burgueses e novamente a gente tem que observar que a principal forma de falir essas pessoas de quebrar essas pessoas é a falta de competitividade com o grande capital o grande capital ele é imparável assim onde ele entra ele quebra a Amazon é um grande exemplo disso a Amazon ela é uma máquina de quebrar pequenos comércios onde ela entra ela quebra tudo o Walmart fazia muito isso também o Walmart nos Estados Unidos ele entra e ele quebra comércios locais porque ele por conta do seu tamanho consegue comercializar com preço baixo com acessibilidade com serviço mais ágil e aí os pequenos empreendedores que trabalham em comércio local não conseguem se sustentar sim então novamente gente não é o estado que está quebrando os pequenos empreendedores é a própria avanço do capital que atrapalha muito isso e que faz com que a vida dessas pessoas fique muito difícil só que a questão é um dos nossos grandes problemas é o pequeno empreendedor o pequeno burguês ele é reserva ideológica da burguesia o que isso quer dizer o tempo todo ele está na iminência de voltar a ser trabalhador de voltar a vender a sua força de trabalho a preço de mercado como todo mundo como a maior parte da população só que o pequeno empreendedor ele almeja ser que nem o grande burguês ele almeja nunca mais ter que trabalhar ele almeja ter uma renda alta uma qualidade de vida alta só que esse tipo de ascensão social é impossível para a maior parte das pessoas impossível é um espaço que pouquíssimas pessoas ocupam porque nós estamos numa fase já desde o começo do século XX de capital monopolista o capital de livre mercado se ele existiu ele existiu por pouco tempo porque em uma economia competitiva alguém vence essa competição uma hora e quem vence essa competição constrói um monopólio hoje no mundo o capitalismo ele ele se configura com grandes blocos de capital grandes consórcios e grandes monopólios é só a gente ver como as marcas uma engole a outra que engole a outra que engole a outra que engole a outra e faz um grande monopólio a gente viu isso na educação recente com a Cogna comendo Croton e Somos e todas as empresas que fazem material didático curso e tal isso acontece também na Unilever que faz parte de um grande conglomerado de várias marcas e tal e isso é uma tendência a tendência da monopolização e cada vez mais essa monopolização vai controlando o mercado e esse mercado é uma verdadeira máquina de quebrar pequenos empreendimentos de quebrar artesanato trabalho local e tal então é isso a própria dinâmica do capitalismo é muito maléfica para quem almeja ter a sua ascensão social graças ao capitalismo pelo menos achando que é isso o que é o capitalismo como que ele foi criado se tu soltar 100 seres humanos numa ilha eles vão chegar no capitalismo a gente não sabe porque a gente não trata da história de maneira mecânica sim, é verdade mas a minha pergunta é se ele é natural se ele está no nosso a gente vai chegar lá por causa dos nossos instintos se ele é só um grande reflexo do que está aqui dentro pois é o que é o capitalismo o capitalismo não é natural porque nós não encaramos a história humana como natural a gente encara o ser humano como um ser histórico oriundo de história se o ser humano tivesse um comportamento previsível o departamento de história estava no departamento de exatas porque a gente ia calcular os próximos passos da humanidade então o ser humano ele é infinitamente imprevisível a questão é como o capitalismo se gestou como ele surgiu então o capitalismo é um modo de produção o que é um modo de produção o modo de produção é a soma de forças produtivas e relações de produção a interação entre forças produtivas e relações de produção cria um modo de produção o que são forças produtivas é qual é a nossa capacidade de produzir algo no caso do capitalismo as forças produtivas são divisão do trabalho o trabalho é altamente dividido emprego de fábrica indústria energia é é sabe maquinário etc isso são as nossas forças produtivas as relações de produção no capitalismo é a relação da propriedade privada é a relação de uma classe que detém a propriedade que é necessária para o trabalho e uma classe que não detém essa propriedade e que tem que vender o seu trabalho para poder trabalhar mas como que essa classe tem a propriedade então aí vamos chegar lá como que o capitalismo se gestou tá o capitalismo ele nasce depois de outro modo de produção que é o modo de produção feudal e aí o que que acontece na Europa feudal começou a surgir uma nova classe social que era a classe que ficava perto dos burgos burgo é torre em árabe burush tanto que aquele prédio enorme lá no em Dubai chama burj califa é uma torre califa né os burgos eram os comerciantes que usufruíam da nova circulação de mercadorias e começaram a acumular recursos por serem comerciantes esses comerciantes começaram a formar uma nova classe era a classe burguesa né a classe que estava acumulando recursos através do comércio mas como o que que levou eles a serem esses comerciantes o aumento da produtividade na Europa a Europa foi desenvolvendo as suas forças produtivas conseguiu produzir cada vez mais a necessidade do comércio começou a surgir e aí esses comerciantes começaram a circular essa mercadoria e usufruir da circulação dessa mercadoria então foi uma consequência do desenvolvimento produtivo da Europa a partir da formação dessa nova classe essa nova classe começa a ter demandas próprias e não só isso é começa a se gestar um novo modo de produção porque com o desenvolvimento das forças produtivas o modo de produção feudal as relações feudais começam a ficar obsoletas então as relações de nascimento as relações da aristocracia de um campesinato preso à terra e ligado à terra começaram a atravancar o desenvolvimento essas relações começaram a ficar velhas e elas precisavam se revolucionar e aí é que nós temos por exemplo uma das primeiras revoluções burguesas que foi na Inglaterra que é uma revolução no qual a aristocracia perde parte dos seus direitos e a burguesia começa a ter ingerência no estado que era essa nova classe que estava surgindo ganhando poder econômico poder político e estava demandando novas formas de produção e aí o que acontece o capitalismo ele não surge de maneira espontânea muitas pessoas associam o capitalismo como fábrica surgiu fábrica tem capitalismo não é só isso tem um processo histórico muito importante aí por trás máquina a vapor por máquina a vapor existem protótipos desde a Grécia Antiga de acender uma vela atrás de uma bolinha com água e ela gira é o mesmo princípio a questão é as máquinas elas surgem e de fato aumentam a capacidade produtiva a partir da divisão do trabalho o que que fomenta o desenvolvimento das máquinas conforme nós temos o trabalho artesanal esse trabalho artesanal vai se desenvolvendo nas guildas mesmo o trabalho artesanal ele começa a se dividir as pessoas em vez de fazer uma cadeira cortando a madeira lixando cortando montando ela toda o trabalho começou a se dividir cada vez mais cada um fazia uma parte isso de uma certa forma começou a criar a dinâmica de uma fábrica mas ele começou a se dividir porque estava tendo muita demanda por cadeiras porque a produtividade estava aumentando e aí o comércio aumentava a divisão do trabalho era mais eficiente ela começou a se gestar nessa época e aí o trabalho começou a se dividir dentro das guildas de artesãos e aí o trabalho ele começou a se dividir tanto que era possível substituir o movimento de um trabalhador pelo movimento de uma máquina simples então você entende que antes quando o trabalho era altamente especializado não era possível fazer uma máquina porque era muito difícil fazer uma máquina que conseguisse fazer o trabalho que uma pessoa fazia de cortar a madeira de lixar a madeira de serrar ela de montar a cadeira quando o trabalho começou a ser dividido aí as máquinas começaram a surgir porque o movimento de só você pegar e virar assim podia ser substituído por uma máquina ou auxiliado por uma máquina então o desenvolvimento das máquinas foi impulsionado pela divisão do trabalho e não o contrário as pessoas tem a ilusão de que primeiro surgiram as máquinas depois o trabalho se dividiu foi o contrário primeiro as pessoas dividiram o trabalho e depois as máquinas começaram a surgir pra auxiliar nessa divisão do trabalho só que aí tem uma coisa quando começaram a surgir as fábricas não era todo mundo que ia falar assim pô eu tô afim de vender minha força de trabalho 16 horas por dia sem direitos e ter meu braço mutilado por uma roldana por uma engrenagem isso que eu tava procurando o que que aconteceu já no século 17 a Inglaterra começa a fazer um processo o Reino Unido como um todo começa a fazer um processo chamado de cercamento de terras então a economia rural do Reino Unido era muito diferente do que a gente conhece hoje era pequenas produtividades ou perdão pequenas pequenas terras trabalhadas pelos camponeses e tal e a própria floresta perto fazia parte da economia porque essa terra não era propriedade privada ela era propriedade comum ela era usufruída por quem morava lá o que que acontece por conta da demanda da burguesia do poder político da burguesia o Reino Unido começa a cercar essas terras e expulsar os camponeses da terra então de repente as cidades do Reino Unido principalmente as cidades da Inglaterra começam a receber uma quantidade imensa de pessoas que não tinham mais trabalho que não tinham mais a terra que trabalhavam ancestralmente os burgueses começaram a invadir esses lugares por conta da demanda que estava muito alta não, eles demanda de que? do que eles produziam por isso que eles tiveram que invadir essas terras onde estavam os camponeses eles iam usar essa terra para um novo modo de produção para produzir algodão para as indústrias têxteis e tal era uma outra lógica e aí por demanda porque o capitalismo atua na lógica de propriedade privada por conta de um acordo entre o estado e a burguesia eles cercaram essas terras que historicamente eram usufruídas de maneira comum para serem propriedade privada e aí expulsaram os camponeses da terra expulsaram e as cidades começaram a encher de pessoas palpérrimas o capitalismo só foi possível porque existia um contingente de mão de obra ociosa que não tinha nenhuma escolha a não ser vender a sua mão de obra a qualquer custo para sobreviver não fosse o cercamento de terras que rolou na Inglaterra ninguém em sã consciência ia sair da sua própria propriedade camponesa para ir para uma cidade trabalhar 16 horas por dia numa fábrica úmida perigosa barulhenta correndo risco de vida para ter o mínimo para sobreviver então você entende como é um processo complicado a formação do capitalismo e aí com esse tipo de fator com esses fatores todos alinhados nós temos a inauguração do capitalismo na Inglaterra por volta do século 18 com um contingente de mão de obra ocioso que foi expulso das suas terras com a nova classe burguesa tendo poder estatal por conta do passado da burguesia se formar como classe tomar consciência de si como classe com seus interesses próprios e por conta do desenvolvimento das forças produtivas foi tudo ao mesmo tempo e aí a questão é o desenvolvimento da indústria na Inglaterra inaugura a primeira fase do capitalismo que é o capitalismo mercantil que é um capitalismo que produz a mercadoria e exporta essa mercadoria de maneira que começa a fazer com que os artesãos das outras regiões fiquem obsoletos a pessoa que faz a cadeira do zero produz uma cadeira muito mais cara do que alguém que faz uma cadeira numa fábrica e mais devagar muito mais devagar e às vezes de menor qualidade até porque a máquina consegue fazer com mais precisão então esse primeiro momento do capitalismo mercantil coloca uma pressão nos outros países para também se industrializarem porque senão a mercadoria inglesa arrementava com tudo é a mesma lógica que eu falei de quebrar outros pequenos empreendimentos sabe a indústria ela é imbatível ela consegue produzir muito muito rápido com menor valor e às vezes com mais qualidade e aí é assim que o capitalismo começa a se espalhar pela Europa porque a pressão da indústria capitalista começa a empurrar o modo de produção dos outros países para frente e isso no século XVIII e aí os outros países da Europa começam também a fazer as suas revoluções burguesas porque junto com o capital surge uma classe nova que é a classe burguesa não é mais a classe aristocrática essa classe burguesa tomando consciência de si como classe percebendo que faz parte de uma classe que tem interesses próprios e às vezes antagônicos aos da aristocracia começam a fazer suas revoluções nos lugares então ao longo do século XIX inteiro a Europa foi vendo a tomada de poder pelo Estado por parte da burguesia e a diminuição dos privilégios aristocráticos a abolição da servidão a abolição da ingerência da aristocracia no Estado pelo menos de maneira superficial e assim que esse modo foi se espalhando e aí falar sobre se nós tivéssemos uma sociedade tabula rasa do zero isso aconteceria de novo faço a menor ideia não sei a questão é um modo de produção sucedeu ao outro e um modo de produção gestou o outro como você pode ver eu dei vários exemplos de porque que o modo de produção feudal gestou o modo de produção capitalista foi o próprio aumento de produtividade do modo de produção feudal que capacitou uma nova classe mercantil surgir acumular recursos e acumular poder político e o próprio desenvolvimento produtivo que começou a gestar as primeiras fábricas com a divisão do trabalho então novamente né a gente fazer conjecturas de e se a gente começasse tudo zero o capitalismo ia surgir de novo não sei mas a gente analisa o que a gente tem é que tudo isso me parece um movimento natural se toda essa história tivesse acontecido num formigueiro a gente ia ver como algo natural o instinto daquela formiga fazer tudo isso mas como a gente é ser humano a gente está dentro dessa história a gente está enxergando de dentro a gente consegue ver como se o alienígena visse a nossa história ele ia ver ah é assim que eles que eles fazem a parada deles ia ser tudo natural a gente não tem como saber porque aí eu te pergunto a respeito de ser natural por que que isso aconteceu no Reino Unido e não em outro lugar não sei sabe fatores históricos esses fatores históricos não corroboraram com esse tipo de transformação em outros países a nossa vontade de competir de ter mais conforto de ter uma casa mais aconchegante isso tudo está no nosso instinto com certeza e isso reflete nessa criação do capitalismo eu acho então para responder isso para o Marx o que nos caracteriza como espécie é o trabalho e de uma forma bastante específica porque animais não trabalham trabalham se a gente vê abelhas eles constroem coméias se a gente vê o João de Barro ele constrói uma casinha só que o nosso trabalho ele é teleológico o que isso quer dizer a gente primeiro pensa sobre o que a gente vai trabalhar e depois a gente trabalha os animais eles trabalham por instinto isso para a teoria marxista vocês podem discordar não tem problema e aí o Marx diz o homem o humano ele usa o homem ainda mas o humano é um ser histórico e do que que a história humana é feita da satisfação das nossas necessidades então sim o primeiro ato histórico é quando o ser humano satisfaz a sua primeira necessidade ao satisfazer nossas necessidades nós construímos a nossa história e ao satisfazer uma necessidade nós criamos outra e ao satisfazer a outra a gente cria mais uma satisfazer as nossas necessidades materiais faz parte do que nos caracteriza como espécie só que só que não existe nada que contradiga contradiza que contradiga contradiga, obrigado que contradiga eu não sei mais beleza você fala muitas vezes uma palavra ela fica confusa sim não tem nada que entre em contradição com eu argumentar que a sociedade é naturalmente cooperativa por que? nós só conseguimos sobreviver como espécie por conta da nossa cooperação porque nós nos juntamos como sociedade desenvolvemos as nossas forças juntos pra satisfazer nossas necessidades juntos então dizer que as pessoas querem o melhor pra si e isso é natural entra em choque com o mesmo argumento da gente observar o desenvolvimento da história e ver que a maior parte das comunidades que sobreviveram fizeram isso de forma cooperativa é o equilíbrio entre as duas né mas assim, eu acho que na hora da decisão entre o bem de todo mundo e o bem do indivíduo um ser humano vai escolher o seu bem isso está em alguma ordem genética nossa mas é por isso que a nossa luta não é pra fazer com que a sociedade tenha só pessoas do bem que não queiram que não queiram o melhor pra si a nossa luta é pra extinguir os mecanismos que tornam esse melhor pra si possível entende? por isso que não demanda vontade nem bem boa índole nem nada disso, sabe? e aí tem um outro argumento nós atuarmos numa sociedade competitiva é uma das coisas que também atravanca a nossa produtividade nós atuarmos de uma forma colaborativa a gente consegue avançar muito mais produtivamente então eu dou um exemplo os dois maiores saltos de produtividade que a humanidade já viu foram União Soviética e China por quê? porque foram sociedades que não deixaram a economia à mercê do livre mercado que centralizaram e construíram uma sociedade de maneira planejada planificada, cooperativa sabe? então a União Soviética passou, a Rússia né no caso passou de um país que usava arado de madeira um país semifeudal pra em 30 anos tá começando o seu programa espacial lançando satélite sabe? conseguiu já na década de 30 na verdade na década de 40 né que foi quando eles foram invadidos barrar o avanço dos maiores exércitos do mundo que era o exército alemão sabe? e esse tipo de produtividade só foi possível por conta da cooperação entre trabalhadores e não da competitividade mas é, a cooperação entre seres humanos ela só acontece de maneira artificial forçada você tem que ter um grupo de pessoas forçando isso a acontecer porque se deixar solto inclusive se eu posso estar enganado mas eu acho que o comunismo ele enxerga o ser humano como um ser que vai caminhar para o mal se deixar ele solto se o livre mercado imperar vai acontecer o monopólio vai acontecer a exploração vai tender ao caos então a gente precisa de alguém ou de um grupo de pessoas centralizadas pra cuidar então o comunismo não enxerga a índole humana como essa coisa ruim que vai tender pro caos sempre é que você tá você tá compreendendo o livre mercado como solto e sem regras e natural não é porque eu dou um exemplo se nós temos um latifúndio improdutivo imenso e uma quantidade imensa de pessoas palpérrimas querendo trabalhar o natural é que essas pessoas tenham terra pra trabalhar o natural seria que elas ocupassem essa terra pra trabalhar uma vez que isso é ruim pra todo mundo a gente produz menos e aumenta a pobreza porque as pessoas que querem trabalhar não conseguem e aquela terra tá lá fazendo nada o que que garante que aquela terra esteja lá fazendo nada a propriedade privada quem que garante a propriedade privada o estado de que forma de maneira forçosa através da força física o livre mercado é tão forçado quanto qualquer experiência socialista porque o livre mercado depende do estado para existir porque o estado que garante a propriedade privada não existindo um estado garantindo a propriedade privada de maneira forçada forçada e quando eu falo forçada não é pouco forçada não sim é através da violência mesmo o livre mercado sequer existe e novamente liberdade não existe de maneira abstrata ela não existe como conceito metafísico que a gente vai e pesca no espaço e que é unânime liberdade para os liberais significa uma coisa muito específica liberdade para um liberal liberdade para um burguês significa liberdade de usufruto da propriedade privada pra eles ser livre é usufruir da propriedade privada de maneira irrestrita não importa o quão artificial isso seja porque quem garante o quanto ele tem que usufruir de maneira livre dessa propriedade privada é o estado e é um estado que faz isso através da força eu dou um outro exemplo os teóricos do liberalismo os primeiros teóricos do liberalismo não tinham absolutamente nada contra a escravidão nada ué mas isso não é um contrasenso eles não defendiam a liberdade eles nunca defenderam a liberdade do gênero humano eles defendiam a liberdade do usufruto da propriedade e o que era a propriedade na época da escravidão o escravo pra eles falta de liberdade era a abolição porque a lógica era eu comprei esse escravo ele é meu eu comprei com o meu dinheiro eu posso usufruir dele o quanto eu quiser eu sou livre pra usufruir então a gente tem que colocar a palavra liberdade em perspectiva todas as vezes que um liberal fala em liberdade ele está falando de propriedade ele está falando do usufruto da propriedade dele a gente não pode falar em termos abstratos e pra nós comunistas o que é liberdade a liberdade é o reconhecimento da necessidade pra nós não existe liberdade enquanto tiver gente com fome não existe se você está com fome você não é livre não existe liberdade enquanto todo mundo não tiver onde morar se você não tem onde morar você não é livre pra nós a liberdade é o reconhecimento das necessidades humanas são conceitos muito diferentes muito diferentes só que o Marx já dizia isso na década de 40 do século retrasado uma das maneiras de dominação ideológica da burguesia é fazer com que os seus interesses de classe pareçam os interesses de todos e aí essa ideia de liberdade ela é transposta de um interesse particular de quem tem propriedade pro interesse geral da humanidade isso é a mesma coisa com o que eu falei mais cedo sobre as reformas que tiravam direitos dos trabalhadores a classe dominante e dominante mesmo falando da alta burguesia tem interesses em tirar direitos tem interesse só que faz parecer pro público comum que esse interesse é do próprio público que esse interesse é da própria classe trabalhadora isso é desde sempre e isso o Marx fala 170 anos atrás sabe porque isso é uma constante quem domina os aparatos ideológicos é quem propaga a ideia de que se o PIB estiver crescendo não importa que tenha pobreza no Brasil a economia está voando e aí pra gente é um contrassenso o tempo todo que a gente vê falando a economia está se recuperando no Brasil a gente não vê isso a classe trabalhadora não vê isso quem está com fome não vê isso pouco importa se a linha está indo pra cima ou pra baixo pra classe trabalhadora porque pra nós a liberdade da classe significa o reconhecimento da necessidade e quem são os burgueses hoje eles tem os benefícios daquela primeira burguesia e é a mesma linhagem de pessoas ou criam-se novos burgueses que conseguem ascender os dois a maior parte da burguesia brasileira é oriunda de famílias que estão na classe dominante há muito tempo famílias que eram escravistas às vezes famílias de imigrantes ricos então pessoas que já eram de famílias de posses em outros lugares e nós temos nova burguesia surge nova burguesia o tempo todo mas nós temos na maior parte das vezes uma burguesia que é familiar que é de famílias mas esse que surge ele não tem nenhum mérito em ter conseguido chegar lá? o nosso argumento é o mérito não justifica a exploração do trabalho entendi entendi porque mesmo se você conseguir não justifica o fato de você poder explorar o trabalho alheio e a questão é não é só mérito porque se trabalhar muito fizesse você ascender de classe a tiazinha que acorda 5 da manhã e faz faxina 12 horas por dia estaria na classe burguesa imediatamente é porque não é só trabalhar muito tem que ter certos aspectos ideia não só ideia oportunidade também claro às vezes está no lugar certo na hora certa e tal e a questão é a gente não não defende o direito da pessoa de explorar a outra mesmo se ela tiver algum mérito de ter trabalhado muito e chegado mas aí se a gente for aferir mesmo a burguesia brasileira a maior parte é herdeira nasceu rica então eu dou um exemplo o Silvio Santos é o maior exemplo disso o Silvio Santos conta a história de que ele era camelô e vendia a capinha não sei o que Silvio Santos nasceu rico ele é de uma família de imigrantes ricos não lembro de onde agora o Collor que foi presidente do Brasil é burguês também sempre falou trabalhei muito não sei o que nasceu rico o Collor ele é herdeiro de uma família que é dona de um monopólio de comunicações em Alagoas quem mais o Jorge Paulo Leman acho que é o cara mais rico do Brasil agora pelo menos segundo a Forbes herdeiro também nasceu rico essas pessoas nasceram ricos o Elon Musk nasceu rico que é o maior exemplo de um cara que trabalha muito a família do Dória o Dória é burguês a família do Dória é rica há séculos o Elon Musk não foi o Paypal que ele criou e ficou ricaço lá naquela época ele criou o Paypal só que ele nasceu rico porque a família dele era acionista de uma mina de esmeraldas na Zâmbia então assim usando mão de obra análoga a escravidão não tem nada de nobre nisso sabe ele já nasceu com capital para investir ah mas ele investiu de forma inteligente a classe trabalhadora sequer tem a oportunidade de investir em lugar nenhum porque não tem capital existe a possibilidade tu falou mais cedo que não tem como um cara da classe trabalhadora ascender a ser um burguês não é que não tem mas é muito no socialismo eu estava falando sobre isso porque no socialismo não existe burguesia no capitalismo existe mas é uma chance muito remota muito remota mas é que tá eu quero entender essa dinâmica vamos supor que o cara trabalha num trabalho normal, comum ele organiza suas finanças investe pensa, tem uma ideia cria um negócio aquela história toda o cara consegue fazer sucesso vende bastante e fica muito rico e aí ele cria negócios que dá oportunidade de outras pessoas trabalharem lá se esse cara não existisse essas pessoas não estariam empregadas essa dinâmica pra mim parece ser muito óbvia não é assim que as coisas acontecem? primeiro falando de ascensão social essa história ela é muito rara é muito rara pessoas que conseguem ascender da classe trabalhadora e se tornar burgueses não pequenos burgueses burgueses a questão é novamente a burguesia ela não gera emprego ela cerca o emprego por quê? porque ela tem a capacidade financeira de criar os mecanismos necessários pro trabalho necessários pro trabalho então a questão é nós vivemos uma sociedade que é rodeada de trabalho precisando ser feito e pessoas que não tem acesso a esse trabalho porque não conseguem não porque não querem sabe? e aí quem tem o capital consegue providenciar mas não a não a de maneira é altruísta né consegue providenciar as ferramentas pra esse trabalho a troco da exploração desse mesmo trabalho então o que nós queremos é uma possibilidade de perdão o que nós queremos é uma sociedade que tem a possibilidade de trabalho sem essa exploração porque quem faz o trabalho mesmo é o trabalhador o burguês ele detém os meios possíveis para esse trabalho e é claro na nossa sociedade capitalista se não houvesse pequenos burgueses ou burgueses nós não teríamos a maior parte dos empregos só que não precisa ser assim esse que é o nosso argumento porque esse jogo ele não é necessário ele não é natural nós tivemos sociedades que não tinham propriedade privada em pleno emprego emprego com menos jornada de trabalho e mais qualidade então esse jogo não vale a pena porque o que o burguês providencia se a gente for colocar dessa maneira é a troco da exploração do trabalho o burguês precisa mais do trabalhador do que o contrário se o burguês não tem um trabalhador ele não tem de onde tirar a renda se a gente for colocar nesse mas o trabalhador não precisa também desse cara que tenha organizado essa ideia e botado em prática e investido esse dinheiro para construir a fábrica ele também não precisa desse cara não é que ele não precisa ele não tem escolha e tanto ele não precisa tanto a burguesia não precisa existir que em vários lugares ela não existiu e tiveram e houve pleno emprego da mesma maneira com salto produtivo imenso é isso que a gente diz a burguesia ela não é necessária ela não é necessária ela é dispensável ela é uma classe parasita ela cerca os meios de trabalho faz com que a classe trabalhadora venda a sua força de trabalho a troco de salário explora essa classe porque ela pode porque ela detém capital e não precisa ser assim e ninguém precisa acreditar que eu estou sonhando ou inventando já existiram sociedades que a burguesia não existia e são sociedades que nós tínhamos pleno emprego melhores condições de trabalho e jornadas menores foi o que a gente falou antes a União Soviética e... vários a União Soviética não tinha a Albânia não tinha a burguesia também deixa eu tentar lembrar porque alguns países preservaram parcelas da burguesia a China por exemplo na sua revolução aboliu a classe rentista lembra que a gente falou de casas a gente falou de pessoas que alugavam casas a China aboliu todas a classe rentista toda foi de base agora voltou mas na época foi de base e isso tudo faz parte do projeto do socialismo porque o que é socialismo no caso é a tomada do poder por parte da classe trabalhadora a classe trabalhadora vai destruir o estado burguês e construir outro estado utilizando o estado para a mesma função que ele foi criado para fazer o que que é o estado perdão o que que é o estado na teoria marxista o estado é um aparato de violência específico de classes então existe a perspectiva liberal idealista do que que é o estado de que o estado surge para apaziguar e amenizar os conflitos de classes para ser um equilíbrio supra doméstico para nós marxistas isso não é verdade o estado é um aparato de violência específica de classes o estado burguês é dominado pela burguesia ele é usado para frear o avanço da classe trabalhadora em direção à burguesia todas as vezes que a classe trabalhadora ameaça os interesses da burguesia o estado está lá para freá-la o que nós queremos fazer tomar o poder desse estado e transformá-lo num estado proletário para utilizar esse aparato de violência específico de classes contra a classe burguesa e quando a gente fala violência não é violência física violência no sentido de ah você tem 50 prédios não tem mais é uma forma violenta de expropriação em Cuba aconteceu isso também ah outro lugar que a burguesia foi abolida Cuba inclusive os Estados Unidos antagonizam muito Cuba também porque boa parte dos negócios dos Estados Unidos estavam em Cuba e eles expropriaram tudo os Estados Unidos tinham aberto uma fábrica lá em Cuba a fábrica agora é nacional sabe e todos os herdeiros da burguesia cubana fugiram pra Miami e agora fazem parte dos gusanos não sei se você já viu isso não em Miami tem muito cubano que odeia Cuba muito cubano que odeia Cuba porque todos são filhos ou netos das pessoas que perderam tudo na Revolução Cubana mas tem uma galera também que simplesmente foge pra lá né pra viver nos Estados Unidos mesma coisa que aconteceu com a Coreia por quê lembra que eu falei que depois da década de 50 a União Soviética começou a tratar os países da sua zona de influência como periferia como digamos assim países menores que aí a China deu o nome de social e imperialismo Cuba foi um dos países que mais sofreu com isso por quê? a Revolução Cubana foi em 59 foi quando a União Soviética já estava nessa linha social e imperialista então Cuba quando entra pra zona de influência da União Soviética já entra sob essa diretriz da União Soviética de não desenvolver as forças produtivas da sua zona de influência o que que aconteceu? a União Soviética tratava Cuba como um celeiro a União Soviética não teve o menor interesse em desenvolver a indústria pesada em Cuba por exemplo Cuba não tinha autonomia na sua na sua produção de bens de capital são as fábricas que fabricam fábricas não tinha Cuba importava e exportava açúcar por exemplo né e aí você imagina quando a União Soviética acaba meu amigo Cuba sofre muito Cuba mesma coisa que aconteceu com a Coreia uma das coisas que mais foi perigosa pra economia cubana foi a falta de acesso a combustíveis mesmo Cuba não conseguia mais comprar combustível por conta do bloqueio Cuba só começou a se recuperar quando o Hugo Chaves vence as eleições na Venezuela e volta a vender petróleo pra Cuba e aí eles começam a conseguir botar as máquinas pra rodar porque a Venezuela começa a ter uma uma postura mais solidária com Cuba né então as pessoas que fogem de Cuba elas fogem não por causa das medidas comunistas aplicadas na região mas sim por causa dos bloqueios que impedem o desenvolvimento econômico a maior parte das pessoas foge não porque estudou marxismo, leninismo e liberalismo concordou com o liberalismo e vai ser um dissidente as pessoas fogem em momentos de crise mas essa crise não foi uma consequência das práticas comunistas de acordo com a tua visão é isso? é difícil falar em práticas comunistas de fato a crise em Cuba foi consequência da postura internacional da União Soviética fato fato mas é falar que isso é uma prática comunista não é é uma prática da União Soviética que inclusive já foi denunciada pelos comunistas logo na época já em 56 quando a União Soviética começa a hostilizar a China começa a a tratar os países da sua zona de influência como periferia os comunistas começam a denunciar isso falar a União Soviética está caminhando em uma direção de restaurar o capitalismo porque logo eu acho que por volta da década de 60 eles começam a restaurar as relações de mercado sem propriedade privada ainda mais relações de mercado na década de 80 eles restauram a propriedade privada da forma mais predatória possível assim privatizando tudo e abrindo mercado e o caramba e esse arco todo da União Soviética de 56 até 91 foi muito denunciado pelos comunistas no mundo todo inclusive a própria China forma o bloco dos não alinhados a China forma um novo bloco junto com a Albânia das pessoas que não se alinhavam à União Soviética a União Soviética começa a se abrir o capitalismo nessa época e os anos 80 nos anos 80 é o final é a ponta do iceberg porque já na década de 60 eles começam a restaurar relações de mercado mas por que aconteceu isso? nossa, longa história porque isso é um dos grandes mitos que rola na União Soviética que rola a respeito da União Soviética é que o Stalin matou todo mundo da oposição que o Stalin quem piscava pra ele errado ele matava que quem antagonizava qualquer coisa que ele falava ele matava e aí quando ele morreu a oposição tomou poder isso é mentira a União Soviética não exterminou toda a oposição tá gente? não exterminou tanto que novamente a prova disso é que a oposição ganha e aí a questão é não adianta a gente achar que depois de uma revolução socialista tudo vira um paraíso e todo mundo se torna comunista não se torna a União Soviética tinha gente de direita tinha gente de direita dentro do partido dentro dos quadros do partido tinha e essas pessoas não eram mortas e aí a questão é a União Soviética depois da Segunda Guerra ela sofre um baque muito intenso muito intenso morrem 22 milhões de soviéticos a União Soviética perde vários quadros importantes na Segunda Guerra tem uma economia destruída e aí na década de 40 e 50 a oposição começa a ganhar força quando Stalin morre primeiro existe a tese de que ele foi deixado morrer ele tem um derrame e ninguém atende ele deixam ele meio que agonizando sabe matam o sucessor dele que era a pessoa que era da linha dele que era o Beria e aí quem sobe ao poder é o Khrushchev que era um antagonizador do Stalin era uma pessoa anti-Stalin e aí o Khrushchev em 56 ele profere um famoso discurso que ficou conhecido como discurso secreto no discurso secreto está boa parte das ideias sobre o Stalin que a gente conhece então ele faz um discurso de 3 horas falando sobre como o Stalin era burro incompetente sanguinário que foi a pior coisa que aconteceu com a União Soviética que ele era anti-leninista que ele era anti-comunista e que a União Soviética precisava se desestalinizar só que isso tudo já na época é impressionante como alguns comunistas conseguiram ver através do discurso já na época desestalinização para eles era sinônimo de vamos restaurar o capitalismo aqui por quê? porque existia essa ala dentro do partido que se encastelou e queria se tornar uma classe dominante de novo isso foi se intensificando ao longo das décadas já é impressionante já antes da União Soviética se desfazer já tinha bilionários dentro da União Soviética dentro da Rússia no caso as relações de mercado e a propriedade privada se restaurou de tal maneira dentro da União Soviética que o capitalismo já estava praticamente restaurado antes do fim e isso foi um processo paulatino que foi se intensificando então esse segundo período da União Soviética pós Stalin é um período de queda de queda econômica de queda ideológica também e aí junto com a Perestroika e a Glasnost que eram as políticas do Gorbachev aí foi uma restauração total a Perestroika foi gestada pela ala mais à direita possível do partido que era liberal mesmo que queria ser dona de propriedade privada e foi dona de propriedade privada e a Glasnost que era uma abertura política que na verdade foi a substituição da ideologia comunista pela ideologia liberal então se você vê os jornais soviéticos nessa época parece que você está lendo a Folha de São Paulo parece que você está lendo a Veja que era assim se demonstrou que a propriedade privada é a melhor forma de economia e que a economia soviética foi um erro e que a revolução foi um erro é um negócio enlouquecedor e por que a gente está falando isso? depois do fim da União Soviética a Rússia entra numa crise imensa que ela só está se recuperando agora hoje a Rússia tem economia que ela tinha 30 anos atrás dá pra gente dizer que depois do fim da União Soviética a economia russa andou 3 décadas pra trás a expectativa de vida caiu 10 anos o desemprego bateu 14, 15% mas isso não é um rebote das práticas comunistas? é uma consequência do capitalismo que foi restaurado? não tinha nada disso quando tinha socialismo não tinha desemprego não tinha insegurança alimentar inclusive foi o que eu falei mas por que esses caras queriam restaurar o capitalismo e os soviéticos dentro do partido queriam mudar? esse é um processo complexo porque existiam quadros dentro do partido que eram antagonistas às ideias comunistas isso existia porque a gente tem a ilusão de que dentro de um partido comunista só tem pessoas que concordam e não tinha com o passar do tempo de fato dentro do partido comunista começou a se gestar uma classe paralela uma casta dentro do partido engessada que tinha seus interesses próprios e que queria usufruir do trabalho alheio e conseguiu porque tinha o poder do estado só que a gente não pode deixar de lembrar que a ascensão do Khrushchev foi a partir de um golpe que envolveu os militares na época a gente não pode deixar de lembrar que nas vésperas do fim da União Soviética a União Soviética perdão fez um referendo perguntando pra população se eles queriam continuar no socialismo ou abrir pro capitalismo e a maior parte da população respondeu que queria continuar no socialismo e alguns lugares 98% da população respondeu socialismo sem dúvida nenhuma alguns lugares foi 50 60 mas nenhum lugar foi menos todos os lugares foi maioria mesmo que uma margem pequena e aí eles olharam pro referendo e falaram assim quer saber isso aqui foda-se isso daqui a gente vai restaurar o capitalismo e aí teve bombardeio do soviético supremo teve exército na rua teve muita resistência por parte da população a população resistiu a restauração do capitalismo por isso que o Gorbachev até hoje na Rússia é visto como um algoz porque ele trouxe Pizza Hut e McDonald's junto com desemprego doença que tinha sido erradicada voltou gente morando na rua num país frio pra caramba sabe e nada disso era rebote do socialismo porque na época do socialismo não tinha nada disso a União Soviética depois da segunda guerra conseguiu atingir uma soberania alimentar muito muito boa maior que a dos Estados Unidos inclusive em quantidade de qualidade foi como eu falei a União Soviética avançou a passos largos em direção a suprir o déficit habitacional que era uma coisa que era um problema histórico na União Soviética porque o legado do quizarismo era péssimo tinha muita gente morando em situação muito precária e aí é nessa época que você vê as casinhas todas iguais sabe já viu aquelas casas que são caixas no Chernobyl mostrei isso porque em Pripyat tinha isso eram aquelas caixinhas caixa de sapato isso eram casas pré-fabricadas se fabricava as paredes numa fábrica levava e montava no lugar diferente do método anterior que era tijolo que demorava a casa era mais durável mas isso era mais difícil de conseguir suprir a demanda então assim depois eu dou um exemplo a respeito da moradia e de como não tem nada a ver com o socialismo isso a maior parte da população por volta de 80% morava em casas do Estado pagando aquela margem que eu te falei de 5 a no final da União Soviética tinha uns aluguéis que chegavam a 12% do salário que pra gente já é um sonho mas pra eles era normal depois do fim da União Soviética muitas pessoas que moravam nessas casas do Estado receberam os títulos dessas casas e aí você pode pensar legal as pessoas moravam na casa e agora a casa é delas só que a iniciativa privada começou a comprar essas casas começou a comprar oferecer valores altos pra comprar e começou a ser cada vez mais resultado hoje voltou a população de rua na Rússia porque se comprou esses terrenos e casas pra especular a iniciativa privada começou a avançar em cima dessas pessoas porque uma vez que você privatiza uma casa você cria a possibilidade dela ser vendida e como o capital tende a se concentrar e se monopolizar a iniciativa privada ligada a classe rentista não pestonejou sabe começou a comprar os apartamentos que são apartamentos na sua maior parte principalmente em áreas altamente valorizadas hoje um aluguel na Rússia é caríssimo caríssimo principalmente nas grandes metrópoles Moscou São Petersburgo e tal isso que na época era chegou a de 2% no máximo no máximo 12% de um salário de um operário uma coisa que eu queria entender sobre a esquerda que a gente falou em off antes aqui é que existe uma divisão vários núcleos brigando entre si e o que eu percebi é que existe existem duas vertentes que é o do Trotsky e do Lenin sim é isso os trotskistas vão falar que não é que você acabou de criar você acabou de adquirir o ódio dos trotskistas só pra te avisar mas eu gosto do PCO desculpa pra nós existe uma divisão entre Trotsky e Lenin pra nós então nós temos linhas dominantes do comunismo as principais porque existem sublinhas e até a psicodelia de comunismo com aliens e tal mas enfim isso existe chama posadismo procura depois a linha dominante absolutamente dominante do comunismo no mundo todo é o marxismo-leninismo que é a linha que eu sou adepto por que que eu falo que é a linha dominante porque todas as revoluções socialistas do século XX seguiram a linha marxista-leninista então obviamente União Soviética depois a mesma Mongólia que veio logo depois Coreia Cuba China etc Albânia que eu falei Vietnã todos esses todas essas revoluções todas essas experiências foram experiências orientadas pelo marxismo-leninismo o trotskismo ele se gesta como oposição a linha do partido bolchevique o partido bolchevique era o partido comunista da União Soviética o trotsk era um opositor ele cria um bloco de oposição na verdade ele não cria ele compõe um bloco de oposição dentro da União Soviética e aí as ideias que ele gesta nesse bloco de oposição hoje são conhecidas como trotskismo então uma das principais linhas teóricas que a gente discorda por exemplo os marxistas-leninistas e os trotskistas o trotskismo ele defende que dentro de um partido deve ser permitido as facções então criar facções dentro de um partido para os trotskistas é sinônimo de democracia um partido marxista-leninista é um partido monolítico é um partido único centralizado e ideologicamente monolítico porque para os marxistas-leninistas isso é sinônimo de poder de ação a facção enfraquece o movimento comunista essa é uma divergência enorme que a gente tem inclusive o próprio Trotsky expulso do partido por praticar faccionalismo e aí a grande contradição é os trotskistas eles reivindicam o Lenin só que quem proibiu o faccionalismo foi o Lenin quando começa a surgir a iminência de uma facção dentro do partido bolchevique o Lenin proíbe a facção fala tá proibido o faccionalismo dentro do partido o partido é monolítico e um dos principais encabeçadores dessa facção era o Trotsky então assim pra nós é muito bizarro os trotskistas reivindicarem o leninismo porque na prática eles vão contra o próprio leninismo assim na organização partidária no dia a dia na teoria e tal e aí por isso que eu falei que você acabou de ganhar a inimizade por falar ah existe o leninismo e o trotskismo pra nós com certeza mas pra eles não e aí o que que pra eles existe né pros trotskistas o que que existe eles chamam a gente de stalinistas né e eu vou falar uma coisa gente pra nós stalinismo não existe o stalinismo não é uma corrente teórico metodológica não existe uma corrente teórico metodológica com esse nome stalinismo o stalin era um marxista leninista pra nós entendi o mal era um marxista leninista o rhodia da albana era um marxista leninista claro que eles tem seus pensamentos próprios mas não existe esse salto qualitativo a ponto de inaugurar um novo pensamento stalinismo e aí quando você pergunta pra descrever o stalinismo aí é assim indistinguível do anticomunismo nosso de cada dia o stalin era um assassino era um contra-revolucionário deturpou a união soviética é o mesmo discurso então coisas que nos diferenciam primeiro essa formação partidária que é bem diferente partidos marxistas leninistas e partidos trotskistas são bem diferentes e uma das coisas que na prática nos diferencia os marxistas leninistas costumam defender as experiências socialistas os trotskistas não reconhecem nenhuma experiência socialista ah por isso que vem aquela frase que eu já ouvi muito falar que não teve nenhuma experiência tudo que aconteceu aí não é o comunismo de verdade socialismo de verdade por parte dos trotskistas isso vem porque eles falam que o que aconteceu foi uma deturpação burocrática entendi então pra eles a Coreia é uma burocracia totalitária estatal que oprime a população pra eles Cuba mesma coisa pra eles União Soviética nem se fala Vietnã etc tem algumas poucas exceções de defesas pontuais assim mas no mais o trotskismo não defende as experiências socialistas reais e por que? lembra que eu falei que todas as experiências foram marxistas leninistas? aí agora é que eu vou comprar uma briga reconhecer as experiências socialistas seria o trotskismo admitir a sua fraqueza política porque as experiências só foram possíveis por conta do método marxista leninista sabe quantas revoluções o trotskismo fez? zero nenhuma porque não conseguiu ganhar nenhuma ou porque nem tentou fazer nenhuma? tentou? opa ou se tentou é porque o trotskismo é falho como método no que diverge nos métodos? foi o que eu falei a organização partidária é um dos grandes mas assim ao aplicar as ideias numa sociedade fora da organização partidária a questão não é essa um partido comunista ele tem duas funções tomar o poder e manter o poder pra manter o poder e aplicar uma experiência socialista você precisa primeiro tomar esse poder né eu falei uma coisa redundante agora acho que foi né pra ter o poder você tem que tomá-lo o trotskismo ele não é capaz de tomar o poder ele não tem organização suficiente pra isso ah entendi entendi mas se ele tomasse as práticas seriam a mesma a gente não sabe porque aí o que ele defendia o que o trotskismo defendia cara e é pontual porque ele ele criticava muito a postura do Stalin na União Soviética falava que o estado tava se divergindo da dos ideais corretos e tal então isso é muito é difícil de transpor sabe por quê porque isso tinha muito a ver com a realidade da União Soviética então por exemplo uma das coisas que é um grande mote dos trotskistas é que o trotsk defendia uma revolução internacional e o Stalin defendia uma revolução só na União Soviética essa é uma discussão muito mal feita por parte dos trotskistas e ela na maior parte das vezes é repleta de espantalhos porque não é que o Stalin não defendia uma revolução em outros países é que ele não ele não defendia isso de maneira aventureira e outra coisa o Trotsky acreditava que era absolutamente impossível construir o socialismo em um país só o Stalin não e a União Soviética e o partido bolchevique também não de maneira dominante eles acreditavam que sim era possível construir o socialismo em um país só para o Trotsky enquanto não houvesse uma revolução socialista ou revoluções socialistas no centro do capitalismo o socialismo seria impossível essa era a linha dele e que é uma linha que foi combatida e foi vencida de maneira popular nas vésperas do Trotsky ser expulso do partido se faz uma votação entre a linha dominante do partido bolchevique e a linha trotskista a linha dominante que se tornou a linha dominante também recebe 724 mil votos e a linha trotskista recebe 4 mil o trotskismo foi derrotado de maneira popular foi uma linha que foi rejeitada pela população e aí não adianta dizer que o que fez com que o Trotsky perdesse essa disputa fosse intriga e perseguição não foi não foi foi uma derrota ideológica tanto não foi que o Trotsky não foi assassinado ele foi expulso e ele foi expulso aos poucos conforme ele ia violando os estatutos do partido ele ia sendo expulso cada vez mais então se eu não me engano eu posso ter errado mas ele foi expulso do cargo dele no partido depois do partido depois da Rússia ele ficou no Cazaquistão depois ele foi expulso da União Soviética ele foi pra Turquia se eu não me engano e hoje isso se se materializa na política brasileira com o PSTU e PCO os dois partidos trotskistas que são de linha ideológica trotskista é o PSTU e o PCO mas o PSOL por exemplo é um partido que tem uma organização de inspiração trotskista porque é um partido de correntes lembra que eu falei que os trotskistas defendem o faccionalismo como manifestação da democracia interna de um partido então o PSOL tem 30 e lá vai caceta de correntes dentro desde correntes liberais até correntes marxistas dentro pra nós marxistas e linistas isso não é eficiente e não é nem questão que eu acho errado é que não funciona sabe não funciona pro nosso objetivo que é a tomada do poder a gente está disputando poder mesmo e aí uma das coisas que configura também na nossa visão os fenômenos trotskistas é uma coisa que a gente chama de ultra esquerdismo o que é o ultra esquerdismo é quando você deixa de tocar as tarefas do presente pra tocar as tarefas do futuro então por exemplo o PSTU defendeu o impeachment da Dilma falando que a Dilma era uma traidora de classes isso é abrir mão de uma tarefa do presente que era impedir o avanço de uma pauta neoliberal pra tocar uma tarefa do futuro que é a revolução brasileira então esse descompasso entre nós temos que fazer coisas agora e nós temos que fazer a revolução é o que caracteriza o ultra esquerdismo e os trotskistas eles são muito ultra esquerdistas eles tem posturas ultra esquerdistas de sempre falar que a revolução está na iminência o tempo todo de fazer análise de conjuntura ruins leituras muito fracas de análise de conjuntura de conjuntura então é por isso que a gente não tem uma digamos assim uma oposição fraterna a gente se antagoniza dos dois lados porque o PCO e o PSTU nos chamam de estalinistas e pra eles isso é um xingamento horroroso é um xingamento assim que você está chamando a pessoa de incompetente de genocida de burocrata de deturpadora pra eles isso é pesado sabe e pra nós o stalinismo como corrente sequer existe e aí eu falo quais são os partidos então marxistas leninistas do Brasil o PCB partido comunista brasileiro partido do Gabriel Colombo que estava aqui né e a UP unidade popular são os dois partidos marxistas leninistas do Brasil do Péricles né é do Léo Péricles exatamente são dois partidos marxistas leninistas legalizados né tem outros que são ilegais mas que estão registrados são esses e o PT é o que o PT é um partido social-democrata é um partido que não almeja a revolução almeja a reforma mas almejava antes e abandonou ou nunca almejou nunca almejou nunca almejou só a questão de que a existência de um bloco socialista fazia com que o PT tivesse um discurso mais combativo então a gente vê por exemplo o Lula na década de 80 falando em socialismo falando em socialização dos meios de produção só que como meios democráticos ganhando eleições né gente não defende isso a gente acredita que é absolutamente impossível nós termos uma experiência socialista de maneira democrática no sentido de democracia burguesa no sentido de disputando eleições isso não é possível o sistema é feito para que isso não aconteça só é possível através da tomada a força do estado pela classe trabalhadora essa é a linha marxista leninista e aí o PT abraçou um pouco esse socialismo como horizonte democrático né e aí aos poucos foi abandonando a palavra socialismo né e agora Deus o livre do Lula falar socialismo né sim porque a tendência dos partidos sociais democratas é a degeneração à direita o que isso quer dizer ao tentar disputar as eleições burguesas mesmo que um partido tenha suas origens mesmo no marxismo mesmo numa ideologia combativa ele é forçado a abrir concessões à direita para conseguir operar para se manter no jogo para se manter no jogo e é isso que a gente observa o PT com o tempo ele foi ficando cada vez mais à direita e agora o próximo mandato do Lula se ele ganhar vai ser o mandato mais à direita que ele vai ter porque com o tempo porque tudo que que é de ingerência política dentro do estado é de uma certa forma uma concessão da burguesia tanto que quando a burguesia ficou insatisfeita deu impeachment na mulher e prendeu o homem isso tudo a gente sabe que foi uma questão de mudança política o impeachment na Dilma foi para continuar um projeto de neoliberalização da economia e a prisão do Lula foi para impedir que ele ganhasse a gente sabe disso isso não tem a menor dúvida inclusive até pessoas que são antipetistas acreditam nisso foi para impedir que ele ganhasse mas quando fala que a burguesia está por trás disso é que literalmente os grandes empresários se reuniram e falaram pessoal vamos fazer isso sim e porque a direita fala muito em termos de elites políticas então a direita quando vai criticar o estado brasileiro critica em termos de elite política gente não existe elite política sem elite econômica quem coloca essa tal elite política lá são os burgueses a gente tem bancadas temáticas no Brasil bancada do boi quem financia a bancada do boi o agro bancada da bala quem financia as fábricas de armas bancada da bíblia quem financia as grandes igrejas corporativas para ter um parlamentar lá defendendo esses interesses alguém colocou ele lá e ele responde a esses interesses então todo esse golpe que foi articulado foi por demanda da burguesia brasileira isso não é conspiração gente não é conspiração quem detém o poder econômico também detém o poder político também detém e a questão é quando esse esse tipo de fachada democrática ruim aí a gente entra num processo antidemocrático que foi mais ou menos o caso que aconteceu com o impeachment da Dilma foi uma ruptura institucional mas também existiu uma vontade espontânea da população como um todo para que aquilo acontecesse de uma parcela da população que era reacionária bastante gente queria aquilo nada comparável com o movimento de 200 milhões de pessoas que o Brasil tem mas a questão é esse respaldo que teve na população para o impeachment da Dilma por exemplo se deu muito em decorrência de anos e anos e anos e anos de propaganda antipetista na mídia mas é propaganda ou o PT fez cagada mesmo? nós comunistas sempre defendemos que se existe estado burguês existe corrupção então era absolutamente impossível não existir corrupção no governo do PT assim como é impossível em qualquer outro governo porque a raiz da corrupção é a burguesia tanto que a corrupção do governo do PT está muito ligado ao Odebrecht por exemplo está ligado a uma empreiteira gigantesca multinacional por exemplo os grandes capitalistas exato porque eles detêm o poder do estado a corrupção está diretamente ligada com esses interesses então para a gente é impossível só que a questão é por que que houve essa propaganda maciça em direção aos escândalos no Lula e não houve no FHC por exemplo porque são dois pesos e duas medidas a mídia sempre antagonizou o Lula sempre antagonizou o PT a gente vê isso desde a primeira eleição para a presidente da república que a gente teve depois da ditadura se a gente for observar a eleição do Collor e do Lula a maneira como a mídia tratava o Lula é nos mesmos termos que tratou durante todo o governo do Lula o Lula é um cara analfabeto incompetente cachaceiro radical também e assim não dá pra gente dizer que a mídia não teve um dedo forte na eleição do Lula na não eleição do Lula em 89 porque inclusive com uma coisa que voltou agora graças a eleição essa história sempre volta de que o PT sequestrou o Abílio Diniz eu não sei se você já viu essa história não em 89 nas vésperas da eleição o Abílio Diniz que é o dono de todos os supermercados do Brasil tá todos ele foi sequestrado e aí ele foi encontrado num apartamento e dentro do apartamento encontraram vários materiais de campanha do Lula disso pra o Lula sequestrou o Abílio Diniz foi um salto e como o Collor e o Lula estavam muito perto nas eleições na disputa é possível que isso tenha dado aquela margenzinha pro Collor junto com a manipulação do debate que rolou que é muito famosa o debate rolou na televisão e aí a Globo cortou e botou só trechos que o Collor lacrava e o Lula ficava nervoso gaguejava e tal então esse tipo de coisa vai criando essa imagem na cabeça das pessoas e não é difícil a gente ver pessoas ainda da própria classe trabalhadora que falam o Lula é o líder do maior escândalo de corrupção da face do planeta Terra e da galáxia e das outras galáxias sabe o que é um exagero sem tamanho sabe mas não foi a maior tipo tu falou do FHC e do Lula né que nos dois tiveram corrupção mas a do Lula não foi uma dimensão muito maior é por isso que deu tanta repetição não imagina não tem nada a ver com tamanho tem a ver com disputa política mesmo porque o governo do Lula de uma certa forma não fazia tantas concessões tantas concessões aos interesses da burguesia era um governo de conciliação de classes que tinha um movimento popular muito forte por trás o Lula é uma figura muito popular mas como é que tu explica hoje a grande mídia estar completamente contra o Bolsonaro tirando a Jovem Pan porque o Bolsonaro ele é um cara que novamente ele não era a escolha da burguesia não era mas ele se mostrou capaz de derrotar um projeto mais popular que era o projeto do Haddad então isso aconteceu também com o Collor o Collor nem de perto é a escolha da burguesia a burguesia preferia muito mais o Felipe Dávila sabe que é um cara que privatiza tudo privatiza sua mãe privatiza essa garrafa privatiza tudo só que no jogo da democracia burguesa existe sim a participação popular e aí a questão é em um momento de crise voltando pro fato do fascismo surgir em momentos de crise que a gente debateu mais cedo em momentos de crise o fascismo surge pra ser o botão de emergência da burguesia pra mobilizar as massas revoltosas em direção à direita o Bolsonaro se mostrou capaz de fazer isso e aí a questão é o Bolsonaro ele dá um 180 imenso porque antes ele era um estatista se você observar o discurso do Bolsonaro anterior a ele vencer as eleições ele falava em patrimônio nacional porque ele tinha uma visão muito mais do desenvolvimento da época da ditadura de grandes empreitadas por parte do Estado sabe ele era bem nacionalista eu lembro que até comparava ele com o Enéas sim muito comparava ele muito com o Enéas e ele falou que admirava muito o Enéas também tem até ele falando é impressionante tem uma entrevista do Bolsonaro falando que ele gosta do Hugo Chaves porque o Hugo Chaves era militar porque ele defendia a indústria nacional você vê o nível e aí qual que era a ideia a burguesia falou beleza a gente vai pegar esse cara e esse cara que vai ganhar só que a gente tem que fazer ele ter uma pauta liberal e aí eles colocam quem Paulo Guedes que é um Chicago boy que trabalhou no Chile inclusive na primeira experiência neoliberal da história e aí colocam e o Bolsonaro dá um 180 impressionante a ponto dele falar na campanha dele nós queremos um Brasil liberal do livre mercado totalmente diferente e reconhecível por quê? porque a ideia era vamos pegar o poder popular que esse cara tem e ele tem ele foi uma das pessoas que absorveu muito a revolta do brasileiro médio porque ele tem uma fachada de radical ele tem a fachada de ser antipolítica só que na verdade ele preserva tudo que tem da política tudo inclusive está sendo muito criticado pela própria direita por conta das concessões ao centrão preserva absolutamente tudo deu continuidade ao projeto neoliberal tranquilo o governo dele do Temer no que diz respeito a pauta econômica são indistinguíveis indistinguíveis e aí a ideia era se a gente conseguir colocar um ministro ultraliberal no governo desse cara está pronto está feito mas por que a grande mídia é contra ele? não entendi ainda porque o Bolsonaro é um cara muito errático ele é muito caótico então novamente a burguesia nunca foi a favor dele a burguesia só abraçou o bolsonarismo porque ele se mostrou capaz de derrotar um projeto que podia frear os avanços neoliberais aí algumas coisas primeiro a maior parte das pautas neoliberais já foram aprovadas a maior parte das reformas já foram feitas então se o Lula voltar a única coisa que ele pode fazer é pausar mas retroceder é muito difícil retroceder nessas reformas vai ser muito difícil inclusive o Lula é muito vacilante quando ele fala do da reforma trabalhista que é uma das coisas assim que a gente precisava revogar pra ontem ele fala não a gente tem que ver o que tem de bom ele é vacilante sabe a gente tem que ver o que ela trouxe de positivo a ideia era aprovar a reforma uma vez aprovada se o Lula voltar tanto faz sabe e novamente boa parte da burguesia fecha com o projeto do Lula porque o projeto do Lula é um projeto de conciliação de classes lembrando que o vice do Lula é o Alckmin e é um cara que representa encarnadamente a burguesia e a gente tem a ilusão de que a burguesia fecha muito com o Bolsonaro porque tem esses novos burgueses com ele o véio da Havan o véio do Cocobambu o véio da Riachuelo o véio da Wizard o véio sei lá véio de você coloca aqui a empresa né mas a velha burguesia o old money assim primeiro que pra eles vai mudar muito pouco porque as reformas já foram feitas segundo eles conseguem controlar o Lula como conseguiram na época a velha burguesia a mídia tá dentro dessa sim a velha burguesia usa muito a mídia como seu veículo a mídia nunca foi a favor do Bolsonaro né a burguesia clássica nunca foi pelo que eu tô entendendo então o Bolsonaro nunca foi a primeira escolha da burguesia a burguesia abraçou o Bolsonaro porque ele se mostrou capaz de derrotar o Haddad porque teve que abraçar porque era imparável também a força que ele tava tendo então é imparável imparável falou a gente vai abraçar esse cara porque ele é capaz de preservar nossos interesses mas a burguesia nunca gostou dele só os velhos da Havan e do Coco só esses burgueses novos aí eles abraçam o bolsonarismo faz o vinho do mito faz essas coisas essas palhaçadas e tal mas a velha burguesia fez com o fascismo o que ela faz sempre que é usá-lo como botão de emergência não como primeira escolha para frear o movimento trabalhador a organização da classe trabalhadora a burguesia se alia até com o capetá vamos ver perguntas aí Caio Telegram bora tem bastante coisa muitos áudios áudios só pedi para você colocar o fone o áudio vai sair no fone vamos lá que tem coisa para boneca nome do primeiro deixa eu só achar aqui o Daniel vamos lá Daniel boa tarde camaradas eu queria saber do Iance qual o papel das eleições da participação dos partidos comunistas socialistas nas eleições principalmente esse ano tipo o que representaria conseguir cargos de deputado ou até mesmo o senado não sei porque eu já vi ele falando que a revolução não vai se dar pela eleição burguesa e outra dúvida também é quando sai a segunda parte do episódio sobre o Laos valeu Laos 2 vai sair eu prometo que eu faço antes de eu morrer isso é uma promessa que eu faço de pés juntos mas boa pergunta a respeito das eleições porque nós estamos vendo candidatos dos partidos marxistas leninistas PCB e UP se lançando agora e aí a questão é é possível implementar o comunismo ganhando eleições? não inclusive se eu não me engano o próprio Gabriel Colombo respondeu isso não não é possível só que nós utilizamos as eleições por exemplo eleições para a presidência da república para demonstrar o nosso projeto para usar como agitação e propaganda para ocupar esse espaço tradicionalmente do debate burguês para conseguir fazer com que o nosso projeto seja visto pela classe trabalhadora porque a gente tem que usar todos os mecanismos possíveis para chegar nas pessoas tudo está ao nosso desfavor e aí isso quer dizer que a gente não quer ganhar as eleições? claro que quer claro que quer ter um deputado um senador comunista seria fantástico porque isso também propulsiona as nossas ideias a um novo patamar isso já aconteceu? já antes do golpe de 64 nós tivemos vários episódios de parlamentares do PCB Partido Comunista Brasileiro inclusive o próprio Carlos Marighella para quem não sabe o Carlos Marighella foi deputado também venceu as eleições só que novamente depois da ditadura militar o movimento comunista como um todo no Brasil toma um um baque que ele só está se recuperando agora mas aí quem sabe a gente consegue reestruturar o PCB a ponto de reestruturar o PCB e estruturar o P a ponto de a gente conseguir cargos como deputado federal estadual etc vai mais um aí o próximo é o Marcos boa tarde pessoal minha dúvida é a seguinte em relação a certos autores e obras em um regime socialista como é que fica essa questão porque por exemplo eu gosto muito do Schopenhauer enquanto pensador e filósofo só que ele é um cara levemente facho só que quando você vai pegar a obra dele de fato em grande parte é sei lá dois terços da obra ele falando que o mundo uma merda e um terço ele xingando Hegel aí você pega outros pensadores que também curtiam um fascismo de leve então Lovecraft Monteiro Lobato tipo é foda os caras apoiam essas ideias é foda mas pô será que alguém vai virar fascista alguém vai ser influenciado levar o pateta do nazismo porque lê o sítio do pica-pau amarelo porque lê o chamado do Cthulhu aí como é que fica no regime proíbe não proíbe pode ler não pode ler a pessoa que está começando a se politizar pode gostar dessas obras enquanto obra só não pode separa artista da obra não separa como é que funciona isso daí que tipo sei lá também até entra a questão do hino como é que fica o hino o hino nacional no socialismo porque apesar do gado bolsonarista filho da puta ter se apropriado do hino nacional o hino nacional é bonito eu particularmente acho bonito melodicamente falando líricamente falando como é que fica toda essa questão aí o Schopenhauer é bom ele é facho não sabia disso cara vou falar uma coisa não sei não sei porque eu nunca estudei isso a fundo a respeito da censura sobre literatura eu nunca peguei pra ler qual era a lógica por trás quais livros foram censurados ou permitidos e por qual razão então pra eu não falar besteira falar coisa que eu não sei eu real não estudei esse caso mas a respeito do hino a maior parte dos países trocou o hino trocou totalmente fez outra música com outra letra e tal inclusive o próprio hino da Rússia hoje é o hino que era da União Soviética com outra letra mas a respeito do hino não sei se você tem o apreço estético pelo hino a gente pode só mudar a letra acho que não custa nada mas a respeito da literatura eu vou ficar devendo porque eu real não estudei o caso e não posso dizer com propriedade o que eles censuravam o que eles permitiam qual que era a lógica por trás o que circulava nas escolas ou na academia desculpa de verdade o Augusto César mandou que o Petri tá esquerdando de uma maneira asquerosa asquerosa olha só não posso conversar com um cara que eu tô fazendo algo puta que me pariu vai lá uma pergunta aí áudio do Fernando fala Ian fala Petri tudo bem meu nome é Fernando queria agradecer aí pelo episódio tá sendo maravilhoso aí obrigado mesmo eu tô agradecendo também especialmente o Ian e o Gustavo também no episódio que ele passou e também o João Carvalho espero que um dia ele apareça aí com vocês pra falar um pouco mais também que eu tô aprendendo muito sobre o comunismo e cada vez mais eu tô aprendendo sobre consciência de classe então eu tô sendo uma pessoa em construção aí e é uma coisa muito bacana só que eu tenho uma dúvida muito prática que é em relação às ambições pessoais das pessoas eu tenho uma ambição de vida que é viajar o mundo e espero conseguir isso em breve com o meu trabalho só que eu fico imaginando se no mundo ideal onde nós conseguíssemos implantar um modelo comunista se isso seria possível visto que eu imagino que não seria algo que todas as pessoas poderiam ter essa oportunidade eu não consigo enxergar um modelo onde todo mundo poderia viver viajando vamos dizer assim porque senão outros setores ficariam carentes desse tipo de oportunidade e eu fico imaginando ao mesmo tempo também que apesar de as oportunidades serem iguais nesse modelo algumas serão mais atraentes do que outras como por exemplo essa usando como exemplo como que a gente conseguiria superar esse tipo de problema no comunismo pois é só reiterando em todo e qualquer caso que a gente for projetar como seria tal coisa no comunismo é muito perigoso porque a gente realmente está criando uma utopia na nossa cabeça e aplicando a realidade inclusive vocês não vão encontrar em textos do Marx descrições de socialismo é quando isso 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 sabe quantas marcas de sorvete tem no socialismo porque novamente nós vamos construindo a realidade conforme ela vai caminhando a questão é vamos pegar as experiências concretas por exemplo uma das prioridades de qualquer experiência socialista é a melhoria da qualidade do trabalho de que forma redução de jornada ou seja trabalhando menos você tem mais tempo livre para as suas ambições pessoais seja quais elas forem você não precisa atender as suas ambições necessariamente no trabalho e as pessoas tem férias inclusive eu dou o exemplo da Coreia os trabalhadores todos tem direitos a férias e as férias são remuneradas e os trabalhadores através dos sindicatos tem acesso a casas de praia gratuitas então eles viajam dentro do próprio país e vão ficar nas casas de praia gratuitas do sindicato sem pagar nada curtindo as suas férias se a gente for projetar eu não vejo porque a gente não conseguiria construir uma infraestrutura que faz com que a gente acesse outros países de maneira mais eficiente nós temos trens de alta eficiência já a viagem da China para outros países da Ásia já está ficando cada vez mais fácil e mais barata por conta do transporte por trilhos então novamente eu estou projetando todos os meus amigos marxistas vão ficar putos porque eu estou falando alguma coisa do futuro mas eu tentei usar essa experiência real para mostrar como as pessoas tiravam férias tinham as suas casas de férias de verania ou de praia garantidas e não é impossível a gente almejar um futuro semelhante o próximo aqui é do Felipe Fernando Fala Petri tudo bem meu nome é Fernando eu acho que foi é o mesmo é o último que foi é o do Juiz agora boa tarde Petri e Caio bom primeiramente eu não poderia deixar de notar a beleza do bigodon que Caio Delacqua está ostentando parabéns Caio Delacqua e a minha questão é sobre moradia no programa que vocês fizeram com o História Cabeluda vocês falaram bastante nessa questão de que pessoas que tem muitas propriedades que tem muitas casas e prédios eles teriam esse excedente confiscado digamos assim para poder servir para poder atender a parcela da população que não tem essa moradia que tem esse direito e eu fiquei pensando na questão do turismo porque tem pessoas mesmo na sociedade socialista que vão acabar se deslocando para a praia por exemplo para curtir um final de semana alguma coisa e como que seria essa distribuição dessas casas para temporadas por exemplo seria feita com aluguel teria alguma outra forma de moeda de troca não seria feito seria certo seria errado pode explicar para a gente abração para vocês Airbnb estatal pois é de uma certa forma eu acabei de responder nós temos em experiências socialistas por exemplo na casa da Coreia essas casas de férias que são propriedade do sindicato então as pessoas que fazem parte do sindicato tem o direito de tirar suas férias nessas casas de forma gratuita mas isso é fogo como isso pega na galera de questão de expropriação de casas de prédios e tal porque eu não vou mentir para vocês gente isso aconteceu e aconteceu muito mansões casas prédios na União Soviética por exemplo todas foram expropriadas e os trabalhadores todos foram morar de forma comunal inclusive nessas casas isso aí porque tipo assim o cara pode ter um pai que trabalhou pra caralho e conseguiu comprar dois imóveis ele ouve tu falando que vai ser tirado dele ele fica porra mas não é isso os que foram tirados foram da aristocracia que tem privilégios seculares de classe que nasceram proprietários e tal e de grandes grandes burguesas que tinham prédios enormes que não são pessoas que trabalharam pra ter são pessoas que eram donas de grande capital e podiam ter prédios inteiros e o cara que trabalhou a vida inteira não vai conseguir comprar um prédio sabe sim mas ele vai ter tipo o apartamento dele e mais dois que ele conseguiu com muito suor ter e ele vai alugar a ideia é a gente não precisa aplicar gente tá ipses literes o que aconteceu na União Soviética tá a realidade deles não é a nossa nós estamos em outro patamar de desenvolvimento outro na realidade deles era um país paupérrimo muito mais pobre que o Brasil é hoje que tinha um déficit habitacional violentíssimo e que tinha uma classe dominante que tinha uma concentração de propriedades imensa então pra eles isso fazia sentido mas é claro a ideia não é expropriar o pouco que a classe trabalhadora já tem porque as vezes essa pessoa é até da classe trabalhadora ganha salário e comprou as casas com salário sabe então novamente lembra que eu falei que no caso da União Soviética a propriedade do campo foi preservada por conta de certas circunstâncias não é assim no Brasil vai acontecer uma revolução socialista e você vai perder as duas casas que você comprou sabe não precisa ser uma transposição mecânica mas a questão é evitar a especulação imobiliária e sanar o déficit habitacional a questão é essa e aí a respeito de hotéis esses países tem hotéis estatais que tem um custo bem baixo então pra pessoas que vêm de fora geralmente elas ficam em hotéis estatais e pras pessoas de dentro do próprio país é muito comum ter casas que fazem parte das cooperativas ou dos sindicatos pras férias isso é um modelo muito comum mas vai ter uma jacuzzi e uma tela gigantesca sabe o que eu não sei mas eu acho que se você já viu a foto das casas da Coreia por dentro é de dar inveja tá ficando cada vez melhor porque eles estão avançando rapidamente nesse tipo de qualidade de vida vai lá mais uma o próximo aqui é do Costa Lara tem coisa boa aí vem coisa boa vai trabalhar vagabundo isso foi pra mim? não é uma piada é pra todo mundo ah tá bom eu não você nunca ouviu que comunista não gosta de trabalhar você tá falando ele é amigo nosso todo áudio que ele manda é uma sacanagem com o convidado próximo do Guilherme boa tarde Petri Caio e Ian primeiro gostaria de agradecer o trabalho que você Ian e o coletivo da Soberana tem feito vocês tem dado uma nova perspectiva sobre a esquerda que os partidos tradicionais tem falhado bastante em dar algumas respostas a primeira pergunta que eu tenho é sobre a questão de representação estudantil e como que você vê essa questão no Brasil eu vi um vídeo que você fala que se decepcionou bastante com a forma que a ODCE da USP trabalhava e eu imagino que isso inclua também a Uni eu queria saber se você encontrou alguma experiência algum tipo de trabalho que realmente esteja funcionando para os alunos na questão da permanência da assistência estudante e contra os desmontes que tem sido feito na pesquisa principalmente na pesquisa de base e a segunda questão é sobre os trabalhadores que normalmente estão sendo cooptados pela extrema direita porque eles esse pessoal consegue perceber essa indignação deles que normalmente é com os mesmos assuntos que nós da esquerda nos indignamos como exploração do trabalho a relação abusiva de juros no sistema capitalista mas eles incluem nisso uma questão moral e acabam por exemplo os anos espantários de que o comunismo no comunismo vai acabar todo quanto é tipo de religião que todo mundo tem que ser ateu e coisas desse tipo queria saber como que vocês lidam com isso qual que é a relação de vocês com essas pessoas que são mais religiosas e como funcionaria isso num país comunista a questão do movimento estudantil é muito pessoal porque as pessoas acham que por exemplo a USP que foi a faculdade que eu fiz é uma verdadeira escola de marxismo gente o que eu mais aprendi na USP foi anticomunismo de longe sim não aprendi marx na teoria e muito menos aprendi a história dos países socialistas eu me tornei comunista fora da universidade e aí a questão é parte do meu contato com o marxismo veio pela via do movimento estudantil e o movimento estudantil no Brasil até recentemente até por volta de 2014 2015 2015 era muito dominado pelos trotskistas e aí eu sempre detestei a maneira como eles atuavam detestei antes de eu saber o que isso significava na época que eu estava na faculdade eu só achava que eu odiava o movimento estudantil achava que era o que eu não gostava só que aí eu descobri que é o próprio fato deles serem vinculados a partir dos trotskistas e métodos trotskistas e organizações trotskistas que era o que eu não estava gostando agora com a reestruturação do PCB e com o surgimento da UP nós temos novamente a ocupação desses espaços do movimento estudantil por parte dos marxistas leninistas que é a linha que eu sou adepto então eu tenho observado que boa parte dos DCS e CEA estão sendo geridos agora pelos marxistas leninistas o JC Correnteza etc e particularmente isso me deixa muito esperançoso porque eu não queria que as pessoas tivessem a mesma experiência com o movimento estudantil que eu se eu tivesse tido contato com o marxismo leninismo na época da USP talvez eu tivesse me radicalizado mais cedo e me formado melhor isso é uma coisa que eu gostaria que as outras pessoas tivessem a oportunidade de ter a respeito qual que era a segunda pergunta? esqueci ele falou a respeito de lembrei a cooptação da classe trabalhadora por parte da direita isso tem a ver com o que eu falei a respeito da natureza do fenômeno fascista então foi o que eu falei o fascismo ele é um fenômeno de massas e ele é muito poderoso em cooptar a classe trabalhadora pra desviar o foco da burguesia a questão é por que que o fascismo conseguiu cooptar as massas com tanta competência no Brasil? porque a esquerda simplesmente não tava lá a esquerda tava muito desorganizada e muito desmobilizada o PT cada vez menos forma militantes e tá formando cada vez mais eleitores não coloca mais gente na rua desmobilizou agora o 7 de setembro desmobilizou e desmobilizou muito tá? e a esquerda marxista ainda não estava suficientemente organizada pra conseguir suprir a demanda por radicalização da parte da classe trabalhadora à esquerda então quando as pessoas sentiram o sofrimento sentiram o ódio e aparece essa figura do Bolsonaro que tem uma fachada de revolucionário mas que de revolucionário não tem nada isso supriu a demanda por radicalização das pessoas porque as pessoas cansaram de conciliar cansaram da política formal de terno e gravata polida e aí quem estava lá na hora da radicalização o Bolsonaro lembrando que muitas dessas pessoas não tem o direito de ter contato com a esquerda tá gente quem está no meio da periferia se a esquerda não está lá a pessoa não tem contato porque o tempo todo a gente é bombardeado por propaganda liberal o tempo todo a gente está sob a influência da direita porque a direita representa os interesses da classe dominante aí você imagina se a pessoa é da periferia de São Paulo e ela vai para uma dessas igrejas corporação assim o único lugar que ela debate política de maneira remota tangencial é a igreja e aí não dá para a gente reclamar que essa pessoa se radicalizou a direita quando ela está sofrendo ela está desempregada ela voltou a ter dificuldade para comprar comida na casa dela e aí aparece essa figura dizendo que vai mudar tudo isso daí só que dando respostas falsas que batem no medo das pessoas uma coisa que você falou é muito muito importante um dos grandes espantalhos para afastar a classe trabalhadora principalmente a brasileira do comunismo é dizer que o comunismo proíbe religiões gente nenhuma nem uma experiência socialista proibiu religião nenhuma o que as experiências socialistas fizeram foi proibir a ingerência da igreja no estado foi proibir o poder político da igreja que sempre foi reserva da burguesia e sempre foi reserva da classe dominante seja ela qual for mas sempre houve e há liberdade de credo em todas as experiências socialistas falar que na Coreia esse é um outro mito que surge sobre a Coreia e que esse eu já vi vlogger de viagem falando se eu entrar com uma bíblia aqui eu sou preso gente a Coreia tem igreja em Pyongyang tá a Coreia tem cristianismo aberto você pode ser cristão na moral lá o que essa igreja não pode é eleger parlamentares essa igreja não pode comprar uma bancada da bíblia isso não pode só que em nenhuma experiência socialista você ficou proibido de professar a sua fé tá só que como que a gente tira isso das pessoas foi o que eu falei no começo o comunismo ele é debatido em termos falsos por isso que eu aceitei o convite e fico muito feliz de você ter me convidado pra debater o comunismo em termos reais pro bem e pro mal porque se for pra você não gostar se for pra você não for não aderir a esquerda radical que seja pelos termos reais e não por espantalhos eu acho também que a além da esquerda estar ausente naquela época de revolta também essa coisa de chamar todo mundo de fascista pega mal acho eu acho que a palavra fascista ela tem que ser usada com parcimônia eu concordo com você porque quando você fala que o Bolsonaro é um movimento fascista e das milhões de pessoas que votaram nele estão estão nesse barco o cara que votou nele que é da classe trabalhadora ele te vê falando ele fala pô eu não sou fascista eu só gostei do cara entendeu e aí afasta mais ainda esse cara que poderia aderir a algo de esquerda eu concordo plenamente com você porque com a classe trabalhadora mesmo a classe trabalhadora radicalizada direita a gente tem que ser fraterno claro que tem pessoas que são inconvertíveis só que chegar hostilizando essas pessoas é ineficiente não funciona então você chegar pro cara apontar o dedo pra ele e falar você é um fascista porque você votou no Bolsonaro pode ter certeza de que você perdeu toda e qualquer desculpa toda e qualquer capacidade de conversão que essa pessoa tinha e fortalece mais ainda o ponto que ele já tinha é terrível é uma tática que não funciona não éficiente não façam isso quando eu digo que o Bolsonaro é fascista eu tô falando pra descrever o fenômeno que é um fenômeno de direita de massas político ideológico que é muito eficiente em cooptar a revolta da classe trabalhadora em tempos de penúria em tempos de sofrimento material utilizando de conservadorismo chauvinismo e em última instância defesa do capitalismo da propriedade então isso é um fenômeno que se repete ao longo da história e que tem uma função muito particular em economias capitalistas quando elas entram em crise mas de forma alguma vocês vão me ver chegando pra um trabalhador que votou no Bolsonaro e chamando ele de fascista isso é horrível a gente tem que dialogar de maneira fraterna com essas pessoas tá não com o véi da van mas com a pessoa que foi cooptada pra esse lado que foi radicalizada a direita por conta dos seus medos por conta do seu sofrimento tá áudio do Jungen é isso? é Jungen vamos ouvir aqui salve Petri salve Ian eu queria perguntar pro Ian um pouco sobre a visão dele sobre faculdades e tal porque na internet tu vê muita visão a narrativa de gente direita dizendo não a faculdade é ser doutrinado por esquerdistas e tal e eu queria ver a visão de sei lá alguém que passou por lá e aí de esquerda sobre isso e tal é tu comentou na última resposta eu respondo um pouco um pouco mais em detalhe quem dera isso fosse verdade eu só falo isso isso é uma coisa que a direita fala que a gente queria que fosse verdade porque quem dera eu tivesse aprendido na academia marxismo quem dera eu tivesse tido professores comunistas que me explicassem leninismo que me explicassem maoísmo que me explicassem todas essas vertentes que me contassem a história da China me contassem a história da União Soviética tudo que eu vi foi marx de maneira tangencial superficial incompetente e no que diz respeito a história da União Soviética sobretudo muito anticomunismo barato desinformação espantalho uma coisa atrás da outra assim eu não conheço ninguém que se tornou comunista por conta do curso na faculdade não conheço não quer dizer que não existe mas eu não conheço e na USP eu posso garantir pra vocês que isso não acontece porque a USP tem muitos professores de direita eu tive professores de direita meu primeiro orientador de pesquisa era de direita liberal apoiava o Temer isso no departamento de história da Universidade de São Paulo gente então essa coisa da direita falar as universidades são antes de doutrinação marxista é aquela coisa de como mostrar pra mim que você nunca pôs os pés na USP sem mostrar pra mim que você nunca pôs os pés na USP sabe é falta de conhecimento da estrutura da universidade mesmo Marcos Oliveira áudio vamos lá Marcos aqui outra pergunta que me ocorreu aqui e o Cambodian e o Pou Pou Pote eu quero de paraquedas nesse negócio de comunismo eu comecei a me interar mais depois que o Petri começou a falar sobre isso e aí eu já percebi vendo o canal de vocês que vocês gostam muito de duas coisas a primeira é a palavra contradição vocês usam muito a palavra contradição inclusive vou começar a usar no meu dia a dia que é uma palavra maneira mesmo muitas contradições por aí contradição na China contradição no capitalismo e desmistificar também pra galera essa questão do genocídio de que não mataram melões não mataram melões na China não mataram melões na Coreia do Norte mas no Cambódia em específico eu não vejo vocês falando muito aí a impressão que dá pro leigo é como se estivesse tentando esconder alguma coisa lá deu merda lá mesmo não deu o que eu sei eu posso estar completamente errado porque o que eu sei de comunismo veio do Kim Kataguiri parece que eles tentaram ir direto pro comunismo não foi um negócio assim tentaram ir direto pro comunismo sem passar pelo socialismo ele deu ruim é verdade mataram milhões lá mesmo não mataram basicamente isso ele falou de contradições né a gente usa muito a palavra contradição por conta do método dialético né que é o método de método filosófico hegeliano que fala em movimento dos contrários por isso que a gente usa esse termo tanto a respeito do Camboja cara eu vou falar uma coisa pra você eu tô adiando leitura sobre o Camboja há muito tempo no meu caso eu posso falar no meu caso eu não tô escondendo nada eu não sei mesmo não sei mesmo eu nunca parei pra ler mas se você me permitir e se você estiver disposto eu vou recomendar um livro existe um livro da Nova Cultura editora Nova Cultura chamado Revolução na Indochina nesse livro Revolução na Indochina tem texto sobre o Vietnã o Lao e o Camboja e lá tem um texto que eu não li ainda porque eu fiquei adiando comecei a ler outras coisas não li o texto chama-se o que deu errado no regime de Pol Pot direto e reto sabe então fica aí a dica é um texto não muito longo mas se você tiver interesse em afundo nessa questão eu recomendo essa leitura não vou responder novamente porque não sei e não vou falar o que eu não sei né áudio do Fruit Juicy vamos lá vai tá Nick bom aproveitando aqui a oportunidade eu vou fazer a mesma questão que eu fiz ontem pro Gabriel Colombo que é sobre o ponto que eu percebo quase que incomum entre os comunistas e os anarcocapitalistas digamos assim que é que ambos não concordam com a existência de propriedade intelectual né os comunistas não concordam porque não pode ter propriedade e tem todas as bases teóricas que corroboram com isso e os anarcocapitalistas falam que não pode ter propriedade porque propriedade intelectual porque não é um bem escasso né então não se encaixa nessa ideia de propriedade inclusive um dos argumentos que eles usam acho que se eu não me engano até o principal pra poder afirmar que no anarcocapitalismo não teria monopólio é justamente isso de que não tem propriedade intelectual então as pessoas que tem alguns recursos e querem copiar alguma coisa de uma empresa grande por exemplo ela pode fazer isso sem sufrer a sanção do estado e qual que seria a ideia que refutaria isso né de um ponto de vista um pouco mais teórico né porque eu vejo muitas questões práticas que a galera acaba falando mas uma base teórica embasada mesmo base teórica embasada é foda mas uma base teórica que consiga refutar isso eu acabei não encontrando tão bem e eu gosto muito de ver você explicando essas questões mais teóricas dá um salve pra gente aí abração eu queria só pedir a permissão pra ir no banheiro de novo que eu tô muito contado mas eu não tô fugindo da questão tá eu vou responder o cara vai embora porque ele não volta mais depois a gente passa de novo pra relembrar a pergunta e aí Caio como é que tá o pessoal tá brigando ainda não tá de boa só dá uns bans aqui no youtube que a turma sossega um pouquinho começa a ver umas risadas começa a ver uns emoji fica mais tranquilo a situação o cara perguntou aqui o Petri pergunta se o Grêmio vai subir o cara mandou o Isaac mandou vai Flamengo o o que mais tem aqui então tem aquelas provocadas básicas tem uns caras discutindo aqui o Vitor e Moraes tá discutindo com o Henrique com o Arroba Henrique vamos fazer essa briga acontecer presencialmente? vai bota os dois na linha pra brigar temos aqui um superchat em dólar que é sempre muito bom o cara mandou que o Pol Pot é o Kim Kataguiri do Camboja você falou que no começo do programa você falou pra não mandar superchat e a gente bateu mil reais de superchat hoje caralho comunismo dá dinheiro então né caramba nem quando vem o Primo Rico dá tanto dinheiro não o Primo Rico não deu deu dois centavos em comparação com esses caras é a maior audiência é o maior superchat e por consequência é o maior adicência também graças ao comunismo que é uma uma grande loucura que a vida nos proporciona uma contradição mandar mais um abraço enquanto não volta o Rafael Balerini tá aqui rindo o Diego mandou alguma coisa aqui a Julia K mandou aqui povo defendendo o direito de ter cinco casas sendo que tem gente morrendo de fome mas não dá pra comer uma casa o cara vai comer um tijolo o cara não precisa ter tem aqueles bolos feitos de casa aquelas casas tem aqueles novos bolos que vem em formato de uma garrafa assim pode fazer uma casa com engrenhas de bolo pode fazer um microfone desse de bolo então a gente pode fazer uma mansão de bolo e aí pode alimentar a galera e dar casa pra todo mundo também tem a turma da Twitch aqui que veio eles disseram que vieram de uma de uma ride do João Carvalho eu não vi acho que foi no começo da live isso aqui João Carvalho é bom mas tem uma galera aqui ainda e todo mundo muito comportado aqui cara boa galera dos comunistas são muito educados são mais educados que os caras de direita né quando vem cara de direita aqui a fanbase é uma merda cara eu vou falar uma coisa as perguntas estão muito boas eu achei que ia vir mó sabe tipo ataque essas coisas pois que é a audiência do Saco Cheio TV que assina pra sensacional pra ter o conteúdo vamos falar sobre propriedade então algumas das coisas que a gente discorda do anarcocapitalismo não é o destino mas o caminho por que por exemplo os comunistas não defendem a abolição do estado sim os anarcocapitalistas também também a questão é a maneira como os anarcocapitalistas defendem a abolição do estado é idealista ou seja ela não tem um método que corrobora com a realidade o nosso método de abolição do estado é científico tem um método muito bem delimitado e que tem bases materiais a respeito da propriedade intelectual eu vou inferir que você está falando por exemplo de segredo de indústria não de propriedade intelectual de música de arte vamos falar de segredo de indústria por exemplo enquanto houver propriedade privada de qualquer forma e novamente eu não vou entrar no mérito de porque não deve haver propriedade privada perdão de que não dá para abolir a propriedade privada desculpa não dá para manter a propriedade privada sem estado eu expliquei isso mais cedo a propriedade privada ela é garantida pelo estado então a própria ideia de uma sociedade sem estado com propriedade privada é uma contradição em si só para usar a palavra que está em alta agora e aí enquanto houver propriedade privada haverá esse tipo de propriedade intelectual e de segredo de indústria por quê? por que que esse tipo de coisa existe? para impedir que um monopólio capitalista um conglomerado capitalista eu não vou falar uma fábrica porque isso não existe mais consiga superar o outro então os segredos de indústria é para manter o monopólio sobre aquele desenvolvimento de capital de uma determinada indústria e aí vocês entendem como isso atravanca o nosso desenvolvimento se o conhecimento circulasse de maneira aberta ou seja sem esse tipo de propriedade intelectual nós poderíamos desenvolver as nossas forças produtivas em outros lugares de maneira mais de maneira menos desigual né a questão é o que que estimula a propriedade intelectual a existência da propriedade intelectual a própria propriedade privada e o mercado competitivo a questão é essa coisa de dizer que é propriedade não é um bem escasso logo no livre mercado ela vai ser abolida é o que a gente chama de idealismo é algo que é uma projeção que não tem respaldo material nenhum nenhum e que definitivamente não se verificaria em um eventual ancapistão assim porque existe uma razão de ser da propriedade intelectual da propriedade intelectual dos segredos de indústria e tal que é oriunda da própria propriedade privada e da lógica de acumulação de capital uma vez que nós coletivizamos a produção uma vez que nós temos uma produção voltada para atender as necessidades humanas aí esse tipo de segredo industrial esse tipo de de proteção de mercados a partir de propriedades intelectuais não se torna mais necessário entende essa é a diferença entre uma coisa e outra não sei se eu fui claro acho que eu enrolei muito não não ficou claro ficou claro próximo aí próximo áudio é do Marcos o carioca aqui última questão aqui queria perguntar também é o que que o o Ian acha dessas de comunistas concorrendo às eleições burguesas porque do pouco que eu sei geralmente as revoluções vocês buscam em última instância a revolução e as revoluções elas ocorrem geralmente quando a institucionalidade burguesa chegou no limite em termos de poder foder com o trabalhador o trabalhador já está de saco cheio as caras se unem e botam pra foder e tomam tudo a partir do momento que começa-se a eleger comunistas e eles começam através da máquina estatal aliviar um pouco pro lado do trabalhador a gente não acaba se distanciando dessa possível revolução não seria melhor tentar se organizar por fora de uma vez enquanto é porque é só questão de tempo né se deixar do jeito que está é só questão de tempo até chegar nesse ponto sem retorno então se organiza por fora qual o sentido de comunistas concorrendo à eleição eu respondi isso de maneira parcial já né o nosso grande foco nas eleições é fazer com que o nosso projeto seja visto pela classe e a gente acha muito improvável que algum dia partidos marxistas lenistas ostensivamente comunistas com uma linha comunista bastante rígida ganhem amplo espaço no parlamento burguês isso é muito improvável porque o parlamento ele sempre foi povoado pelos representantes da classe dominante que os colocam lá porque a gente sabe gente que quem tem a possibilidade de chegar a posição de deputado federal geralmente tem um financiador financiamento de campanha financiamento de 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 maneira direta ou indireta porque tentou se cercear as doações de campanha por parte de empresas e tal mas a maior parte das pessoas que estão lá foram colocadas lá com um pesado financiamento da burguesia as pessoas que conseguem romper essa barreira de maneira popular lutando fazendo trabalho de base são minoria ainda enquanto houver capital enquanto houver burguesia a dinâmica vai continuar sendo essa porque o poder econômico da burguesia também dá um poder político imenso para essa burguesia e esse poder político ele é representado pelos parlamentares que representam a burguesia quer ver um exemplo para vocês verem como isso não é conspiratório e vocês podem verificar existe o Renova BR você conhece o Renova BR o Renova BR é uma escola que se coloca como uma escola formadora de novos políticos a Tabata Amaral foi aluna do Renova BR o Polícia Maluco esqueci o nome dele o senador Alessandro Vieira o Polícia Maluco ele também é do Renova BR a Marina Eloa é do Renova BR é uma escola que forma politicamente as pessoas e que tem uma fachada de ONG para renovar a política e melhorar o Brasil para todos o que que é na prática é um think tank financiado pela Somos Educação pelo Eduardo Mufarrege e o cara quando ele está entre os dele ou seja entre os acionistas entre os burgueses entre as pessoas envolvidas diretamente com esse tipo de mercado de educação por exemplo ele fala para que que o Renova BR existe nós temos que colocar pessoas que entendam dos nossos problemas no parlamento eles falam isso de maneira explícita gente a ideia é fazer com que não só essas pessoas se formem politicamente para defender interesses liberais explicitamente como botar botar essas pessoas em contato com representantes da burguesia para financiá-los então não é incomum no Renova BR os alunos que se destacam participarem de vernissagens e participarem de brunches e de almoços com a burguesia com representantes da classe dominante que por sua vez os financiam na campanha para colocá-los no parlamento para representar os interesses dessa própria burguesia gente então é isso eles respondem aos interesses de quem os colocou lá isso é a maior parte dos parlamentares isso que a gente chama de centrão não é o centrão é o direitão é quem representa a classe dominante sabe tem um pessoal perguntando bastante sobre a questão das armas que a esquerda se opõe ao armamento da população mas o pessoal está perguntando aqui se não é uma boa para a classe trabalhadora para a esquerda será a favor do armamento para essa revolução acontecer de uma maneira melhor eu vou tentar não ser preso falando sobre isso agora mas a gente é contra o armamento como ele está sendo feito porque da maneira como o armamento está sendo feito na política que está sendo cada vez mais facilitada pelo Bolsonaro o acesso às armas não é para armar a classe trabalhadora é para armar a base radical dele então a gente tem visto ao mesmo tempo que maior permissividade para aquisição de armas uma menor fiscalização por parte do exército a respeito dessas armas e essas armas estão indo parar muitas vezes na mão do crime organizado então a maneira como isso está sendo feito não tem absolutamente nada a ver com armar a população para uma revolução tem a ver com o Bolsonaro e as forças armadas armarem a base deles para um eventual golpe de estado gente tem a ver com isso porque o Bolsonaro está fazendo as cenas para uma ruptura institucional cada vez mais explícito falando sobre fraudar as urnas falando sobre na verdade desacreditar o processo eleitoral através das urnas falar o tempo todo sobre parar de respeitar as instâncias superiores parar de atender as demandas do STF armar a população o máximo possível e quando o Bolsonaro fala armar a população ele está falando da base dele o Bolsonaro ele desde o dia que ele ganhou a eleição ele sempre se dirigiu a base dele ele não se dirige ao povo brasileiro o Bolsonaro é uma pessoa que parece que está em permanente campanha parece que ele está sempre falando para a base dele mas se ele libera para a base dele não acaba liberando para o povo de forma geral também não porque a arma é super cara então não é é a base dele que tem um poder aquisitivo maior e que se radicalizou a ponto de se armar para defender os interesses da nação vou colocar entre aspas da maneira como ele coloca para manter o poder do Bolsonaro e do partido fardado porque o governo do Bolsonaro é na verdade um governo das forças militares a gente nunca teve tantos militares no governo exceto na ditadura militar e a ideia é clara armar a base radicalizada dele para dar forças para um eventual golpe de estado para uma eventual ruptura então não é que a gente é contra luta armada de forma alguma a gente é contra a maneira como o Bolsonaro está fazendo um processo de armar a própria base dele e muitas vezes novamente afrouxando a fiscalização dessas armas e isso é injustificável sabe afrouxando a fiscalização que faz com que muitas vezes as armas na mão do crime organizado sejam armas CAQ sejam armas registradas sabe então assim e isso não é feito por incompetência é projeto não fiscalizar é para armar o máximo possível tem áudio toca o áudio do Bruno aí porque o Jungen já foi já mandou uma pergunta o Bruno ainda não foi gostaria de perguntar ao Ian como é que nós poderíamos avançar um ideário comunista sem fazer uso da força e da violência ali dentro da perspectiva do materialismo histórico da ética marxista etc e caso nós não seja possível né não conseguir isso sem uso da violência e da força por que isso seria moral ou legítimo então é infelizmente a gente adoraria que fosse possível mas não é só quando a gente fala em violência a gente não está falando só sobre violência física tá a gente está falando também sobre a violência no sentido de quando a classe trabalhadora tomar o poder do estado expropriar a burguesia de forma violenta no sentido de sem indenizações sem nenhum tipo de respaldo e tal todas as vertentes marxistas que propuseram uma ruptura pacífica foram incompetentes e insuficientes infelizmente a gente tem que ter acúmulo de forças o suficiente na verdade pra resistir por que na verdade não é um ataque é uma é uma defesa é um contra-ataque por que mesmo se nós nos organizássemos a ponto de conseguir tomar o poder do estado de maneira pacífica a burguesia não vai dar de mão beijada os seus privilégios então sempre houve resistência armada por parte da classe dominante que agora não é mais dominante e isso aconteceu por exemplo na revolução russa o exército branco que foi o exército que invadiu a rússia representava a classe que outrora era a classe poderosa sabe então na verdade nós sofremos a violência velada do estado burguês todos os dias a nossa classe sofre essa violência todos os dias porque novamente o estado é um aparato de violência específico de classes então todas as vezes que o estado retira direitos trabalhistas a revelia dos trabalhadores todas as vezes que o estado faz uma reintegração de posse em camponeses pobres que ocuparam uma terra improdutiva isso é a violência específica de classes do estado porque que isso seria moralmente justificável é muito difícil falar em termos morais mas isso é absolutamente imprescindível porque nós almejamos um mundo no qual 99% da população tenha o fruto do seu trabalho nas mãos e infelizmente por conta da nossa realidade material uma ruptura pacífica se mostrou impossível impossível dada a resistência que a classe dominante tem em abrir mão dos seus privilégios então se você acha isso moral ou não eu não acho a moralidade um crivo muito bom eu acho a materialidade um crivo melhor sabe e a materialidade é que todos os dias nós estamos submetidos à violência da burguesia cotidiana desde sempre pergunta para alguém que mora numa favela nunca existiu estado de direito lá pergunta do Jure boa tarde Caio Petri e Ian queria saber o que o Ian acha do pacto Molotov-Ribbentrop de 1939 que formalizou a aliança entre socialismo e nazismo já de muitos anos e também queria saber o que ele acha dos judeus na União Soviética terem que usar sobrenomes diferentes para disfarçar sua etnia vamos lá pacto Ribbentrop-Molotov já começou errado não é uma aliança é um pacto de não agressão e eu sei que isso pode parecer difícil mas um pacto de não agressão é um pacto de não agressão Petri eu preciso fazer um pacto de não agressão com você não sabe por que porque eu sei que você não vai me agredir você faz um pacto de não agressão com quem com quem você espera que te agrida um dia porque que a União Soviética fez um pacto de não agressão que não é uma aliança é um pacto de não agressão com a Alemanha nazista porque a Alemanha nazista estava se expandindo em direção à União Soviética as potências europeias estavam cagando e andando na esperança da Alemanha nazista arruinar a experiência socialista soviética que era o verdadeiro inimigo então a Alemanha nazista anexa a Áustria foda-se anexa a Tchecoslováquia foda-se eles não se importam inclusive o Churchill tinha muita simpatia pelo regime nazista e o regime fascista sobretudo fascista e aí a União Soviética vendo que iam ser invadidos pelos nazistas cedo ou tarde e não poderia contar com as potências europeias para ajudar fez um pacto de não agressão com a Alemanha nazista não na esperança dos nazistas não invadirem mas na esperança disso adiar a invasão e adiou por quê? porque a União Soviética estava movimentando o seu parque industrial em direção ao leste se a Alemanha nazista chegasse no parque industrial soviético que era a oeste e destruísse o complexo industrial a União Soviética perdia a guerra então eles precisavam comprar tempo para se fortalecer industrialmente e conseguiram a União Soviética derrotou os nazistas quase sozinha a custa de 22 milhões de soviéticos mortos a União Soviética varreu a besta nazista da face do planeta coisa que foi gestada pela própria Europa isso tudo quase sem a ajuda dos aliados o papel dos aliados é muito superestimado na segunda guerra sobretudo depois da queda da União Soviética porque eles tiveram novamente o domínio da narrativa e aí por conta do cinema hollywoodiano todo mundo acha que foi os Estados Unidos que derrotou os nazistas não foi não foi e aí dizer que a União Soviética e os nazistas são a mesma coisa dizer que a União Soviética e os nazistas fizeram pacto e o Hitler e o Stalin são brothers é uma puta de uma falta de respeito com a memória de 22 milhões de soviéticos que morreram pra varrer esse lixo que foi gestado no centro da Europa e a pergunta dos judeus na União Soviética tendo que trocar o seu nome não sei nunca ouviu falar disso não sei mesmo eu posso pesquisar quando chegar em casa eu vou dar uma olhada mas eu não conheço essa história tem o áudio do Jonathan Nery eu acho que é sacanagem porque é muito curto vamos ver boa tarde senhores gostaria de perguntar ao Ian se o comunismo no seu potencial máximo conseguiria coexistir com o capitalismo também no seu potencial máximo não pior que não nós só almejamos uma sociedade sem classe sem estado mediante a aniquilação do capitalismo na maior parte dos países então não são não são modos de produção que conseguem coexistir por quê? porque o capitalismo ele evolui pro imperialismo ele começa a se expandir pra fora de si próprio pra fora dos seus limites nacionais então o imperialismo é a maior ameaça pra extinção do estado porque o imperialismo ele começa a exportar o seu capital pra fora do seu próprio território e isso entra em conflito com o modo de produção comunista que é um modo de produção sem estado sem classes sociais e autogerido então isso não é possível infelizmente por isso que a gente não viu experiências comunistas ainda porque enquanto nós não erradicarmos o imperialismo isso se torna uma impossibilidade uma sociedade sem estado é muito vulnerável aos avanços do imperialismo áudio do Diego Araújo cara minha pergunta é eu vejo muitos historiadores que estão aí agora falando de Marx comunismo e etc e eu moro aqui nos Estados Unidos na Flórida e eu acho um pouco injusto usar o Brasil de exemplo pra falar que o capitalismo deu errado porque o Brasil não tem um capitalismo maior parte do que vem de grandes empresas inclusive o Petrobras o Correio são estatais e tem quem diga que o Brasil é um neocomunismo porque nos Estados Unidos o capitalismo funciona e funciona pra caralho irmão funciona pra caralho então acho que falta um pouco de conhecimento mundial aí pra poder tocar nesse assunto usar o Brasil de exemplo acho que não é muito justo e a minha pergunta é se o comunismo e toda a história do Marx não ignora um fator muito importante que é a natureza humana então a gente ignora a natureza humana pra tentar criar um muito perfeito que provavelmente não vai dar certo a gente falou disso mas a primeira parte eu acho interessante tu fazer a réplica ah meu amigo você não sabe a porta que você abriu vamos falar dos Estados Unidos porque se a convenção de Genebra fosse aplicada todos os presidentes todos os presidentes dos Estados Unidos estariam presos vamos falar dos Estados Unidos e vamos falar do que deu certo vamos falar do que deu certo vamos falar de 45 da bomba de Hiroshima deu certo pros japoneses jogar duas bombas atômicas dos japoneses deu certo aí a gente fala do Eisenhower guerra da Coreia lembra que eu falei de 3 a 4 milhões de mortos lembra num país de 8 milhões destruindo barragem destruindo hospital destruindo escola destruindo tudo etc aí a gente fala da década de 60 bela década de 60 invasão do Vietnã cara no Vietnã eles jogaram tanto agente laranja no território que até hoje tem gente nascendo com deficiência por conta disso e aí em 64 teve o golpe no Brasil gestado pelos Estados Unidos operação Brothers Sun dá uma pesquisada depois com o governo Lyndon Johnson o bombardeio do Lau três bombas por pessoa no Lau três bombas por pessoa no território tem tanta tanta peça de bomba no Lau que eles tem uma economia de peças de bomba eles constroem vilas com partes de bombas no Lau tá de tanta bomba que caiu lá aí a gente fala da década de 70 na década de 70 a gente teve que deixa eu pensar a gente teve a gente teve golpe a gente teve dois golpes importantes a gente teve o golpe do 11 de setembro inclusive foi agora né o 11 de setembro que o presidente socialista democraticamente eleito Salvador Allende foi assassinado e se colocou a primeira experiência neoliberal do planeta usando o Chile como cobaia desse novo modo de acumulação capitalista que era o neoliberalismo também tivemos o golpe na Argentina uma das ditaduras mais brutais sempre financiado pelos Estados Unidos a gente entra na década de 80 os Estados Unidos se voltam novamente pro centro da América e fazem golpes na Guatemala e tal em El Salvador etc muito bonito lá na década de 90 a gente tem a guerra do Golfo a guerra do Golfo é importante a guerra do Golfo matou gente pra caramba também a gente tem todas as guerras da Yugoslava quais todas? todas tem gerência dos Estados Unidos a gente entra no século 21 e temos a guerra do Iraque a guerra do Iraque esse massacre que foi feito com a invasão de um país que não tinha feito absolutamente nada porque essa coisa de guerras de armas químicas era uma mentira do cacete que nunca foi provada só que isso tudo bem a gente não fala sobre a gente fala sobre a guerra do Afeganistão que agora durou duas décadas e acabou deixando um legado de destruição e do Talibã no território a gente fala do Obama o Obama é bonito né o Obama é um cara muito simpático o Obama também começou a guerra da Síria a guerra da Síria é um dos maiores genocídios contemporâneos e o Obama também legou ao Trump a guerra do Iêmen a gente está observando a guerra do Iêmen até agora porque a Arábia Saudita com o financiamento dos Estados Unidos e do Reino Unido a véia foi de base comemore agora estão financiando também essa guerra do Iêmen que deixou 80% da população em insegurança alimentar tá então eu espero que você tenha achado que os Estados Unidos funciona muito bem porque ele só funciona porque ele é um país genocida tá é um país genocida e se o Brasil fosse genocida que nem os Estados Unidos o capitalismo aqui funcionaria tão bem quanto nos Estados Unidos porque o capitalismo só funciona quando ele é imperialista e rouba riqueza da periferia tá bom um beijo na sua boca e no seu coração qual que era a segunda pergunta a natureza humana eu adoraria que você me explicasse o que é a natureza humana não existe nada que a gente consiga tabelar falar os seres humanos naturalmente são assim eles agem naturais tesão, fome e sono é tesão, fome e sono é a natureza humana e fora disso é tudo idealismo eu falei Petri a gente pode argumentar que a natureza humana é ser cooperativa porque o ser humano só sobreviveu cooperando esse argumento vale para os dois lados a gente nunca usa natureza e novamente a gente espera que no comunismo as pessoas sejam boas não a gente quer abolir os mecanismos que permitam a exploração tá? não tem nada a ver com índole eu sinto que tu odeia um pouco os Estados Unidos não, eu gosto eu gosto porque os Estados Unidos é o melhor exemplo eu gosto porque os Estados Unidos é um exemplo fantástico de porque o capitalismo é um modo de produção necessariamente genocida mas assim como é que todas esses fatos que tu falou sobre os Estados Unidos influenciam na vida que ele está tendo lá que ele está usufruindo do livre mercado do capitalismo a experiência dele lá tem alguma coisa a ver com essas práticas externas totalmente porque os Estados Unidos é sobretudo um país imperialista os Estados Unidos ele coloca os seus mercados na periferia e onde esses mercados ainda não existiam eles foram colocados à força então boa parte boa parte dos conflitos no Oriente Médio era para forçar a penetração do capital estadunidense na região porque que a Síria por exemplo foi um dos grandes pivôs da primavera árabe depois da agressão estadunidense porque o Bashar al-Assad eu não estou dizendo que ele é comunista nem socialista nem nada mas ele fazia frente ao imperialismo estadunidense mesma coisa o Saddam Hussein a ideia deles era fazer uma economia mais voltada para a própria Ásia impedindo a a economia muito baseada no dólar no capital estadunidense e aí os Estados Unidos forçam a entrada do seu capital nessas regiões com a guerra outra coisa uma das indústrias que mais faz o capitalismo estadunense girar é a indústria bélica por isso que os Estados Unidos estão deitando e rolando com a guerra da Ucrânia para eles quanto mais tempo demorar a guerra da Ucrânia e a guerra do Iêmen que eu acabei de mencionar mais armas eles conseguem vender porque a indústria bélica para eles é muito importante mas eu não entendi como é que isso deixa a vida lá do Diego que trabalha lá boa eu não entendi essa relação do indivíduo que mora nos Estados Unidos com essas práticas externas tudo isso é para a acumulação de capital no centro toda essa acumulação de capital permite políticas de infraestrutura políticas de bem-estar social no centro do capitalismo eu dou outro exemplo se fala muito sobre capitalismos que deram certo no Canadá ou na Escandinávia esses países só conseguem financiar as suas políticas de bem-estar social a sua qualidade de vida mediante o imperialismo eu dou um exemplo aqui no Brasil a gente tem várias empresas estrangeiras explorando terras indígenas explorando mineração em terras indígenas uma delas é a Belosan canadense no Canadá tudo muito bonito todo mundo vive muito bem todo mundo desobrigado e por favor aqui é exploração em terra indígena tá mesma coisa em África a Escandinávia entra rasgando rasgando explorando o território acumulando capital através da exploração da periferia os Estados Unidos faz isso historicamente entendi então isso tem uma conexão direta com o que financia o bem-estar nesses países é que é difícil falar em financiamento de bem-estar nos Estados Unidos porque os Estados Unidos não tem saúde pública tem uma taxa de desemprego bastante alarmante tem população em situação de rua também para um nível do centro do capitalismo bastante alarmante mas é o que possibilita a economia dos Estados Unidos ser a maior do mundo é o imperialismo tem um ódio do Gabriel Damasco meio longo quando eu estiver se enrolando tu pode dar aquela pausada fala fio tá bom então eu gostaria de saber a opinião tanto teórica como prática do senhor Ian sobre liberdade de expressão porque por exemplo uma das coisas que eu mais amo na vida é a comédia principalmente pela sensação de liberdade enxergar a vida de outra maneira e ver temas mais pesados de uma maneira mais leve tá ligado eu gosto disso mas partindo do princípio que na grandissíssima maioria das vezes as pessoas que ficam mais engatilhadas ou praticamente lutam contra a liberdade de expressão tanto na comédia como na vida são as pessoas mais acanhota das coisas tá entendendo então o que me deixa muito distante da opinião dessas pessoas salvo claro o PCO que é a única galera mais acanhota assim que eu vejo defendendo liberdade de expressão quando o negócio aperta né mas isso posto gostaria de propor um exercício mental pro Ian porque assim vamos imaginar uma situação hipotética em que digamos que tivesse um comediante num território comunista aí tem um comediante lá aí ele quer fazer um show de comédia aí ele quer fazer uma piada em que a premissa da piada dele é defender a liberdade de expressão a todo custo irrestrita aí ele diz hipoteticamente que ele é mais louco que todos nós e que ele acha que todo mundo devia ter um partido inclusive os alemães mais extremistas se é que você me entende aí eu te pergunto o que aconteceria nesse território comunista se um comediante fizesse uma piada dessas porque assim eu pergunto tanto teoricamente como na prática porque na teoria você até poderia dizer que no comunismo não ia ter estado ninguém ia mandar ninguém mas na prática o que a gente observa é que todas as vezes que tentaram chegar o mais perto do comunismo todos os dissidentes as pessoas que pensavam diferente ou eles eram ou excluídos da sociedade ou assassinados sumariamente então minha pergunta é o seguinte qual é o limite do humor no comunismo entendeu obrigado caralho que fanfic louca né velho a respeito de liberdade de expressão primeiro o PCO é a esquerda que a direita gosta então eu não falo por eles eles falam por eles mesmos nós não defendemos liberdade de maneira abstrata e absoluta liberdade de expressão é sempre relativa a nossa realidade material então por exemplo nós sim somos contra qualquer tipo de comédia que faça pouco caso com o oprimido isso sim a gente combate mas é contra ou esse cara vai ser preso vai ser multado você conta tudo bem mas aí a questão é envolver o estado que é outra coisa a gente pode falar de como eu quero que seja a gente pode falar de como foi como foi não sei dizer a respeito de comediantes não tenho não tenho muitos muitos dados para trazer porque assim comédia no socialismo não é uma coisa que eu procurei pesquisar a questão é liberdade de expressão é uma coisa que não pode ser tratada em termos absolutos etéreos descolados da realidade então de uma certa forma por exemplo se a gente for observar aqui no Brasil a gente também tem uma limitação de liberdade de expressão eu dou um exemplo no debate presidenciável dos presidenciáveis nenhum comunista foi chamado apesar de terem mais intenções de voto do que os outros candidatos isso é de uma certa forma não existe um espaço na mídia burguesa para o pensamento abertamente comunista isso é um espaço muito restrito sim, mas aí não existe uma norma estatal sobre essa liberdade exato, mas não há uma norma estatal é uma decisão de uma empresa privada de não querer fazer isso mas a possibilidade de se comunicar de numa praça falar de vir aqui falar está aberta você não vai ser preso por ter falado sobre o comunismo aqui ninguém é preso para fazer isso também eu falei para você tanto essa coisa de que toda e qualquer pessoa que se opunha ao Estado toda e qualquer pessoa que se opunha ao partido era presa na União Soviética tanto isso é mentira que quando o Stalin morreu a oposição ganhou o Stalin morreu a oposição ganhou e começou a restaurar o capitalismo dentro da União Soviética isso não é verdade gente essa coisa de que se você chegar numa praça pública e falar eu acho o Stalin brocha você não vai preso tá não vai de verdade isso é um tremendo do espantalho que não tem respaldo na realidade foi o que eu falei nos gulags no sistema gulag opa a maior parte das pessoas era preso comum presos políticos eram presos que ameaçaram a segurança nacional e até aí a gente tem prisão por ameaça a segurança nacional que também sabe todo o estado tem isso não é uma exclusividade das experiências socialistas aí a respeito de liberdade novamente não existe uma norma estatal pra isso mas existe uma norma por parte dos próprios burgueses quem paga a banda escolhe a música então por exemplo se quem paga a banda não quer escolher a música comunista não vai escolher porque os meios de comunicação na maior parte são dominados por empresas privadas em um estado revolucionário um estado proletário essa classe trabalhadora essas pessoas que controlam esse estado proletário financiam os meios de comunicação e não vão permitir ideologia burguesa são duas faces da mesma moeda porque sempre esse tipo de propulsão de comunicação precisa de um mecenas precisa de alguém que financie e a regra de quem paga a banda escolhe a música vale pros dois lados a ideia de liberdade de expressão irrestrita gera excrescências como pessoas defendendo o nazismo defendendo o fascismo defendendo extermínios de etnias inteiras não é o que nós defendemos a gente não defende liberdade de expressão de maneira irrestrita e absoluta nenhum marxista leninista faz isso a gente não defende o direito do opressor oprimir o oprimido a gente não defende esse direito por mais que isso tenha uma roupagem de liberdade de expressão isso não pode se voltar contra o próprio comunismo porque eu vi um documentário uma vez sobre liberdade de expressão eles davam vários exemplos sobre como isso funcionava e quem já foi perseguido por causa disso tem na HBO se não me engano um dos exemplos que eles davam era de um comunista nos Estados Unidos durante a primeira guerra mundial que ele ficava numa praça lá falando sobre o comunismo e panfletando falando as ideias e o governo começou a perseguir o cara e começou a falar essas ideias aí não pode defender porque vai dar merda e perseguiram os comunistas baseando nessa que não pode ter tanta liberdade de expressão porque se esse cara falar isso vai dar uma merda essa ideia não se volta contra o próprio comunismo? Pois é isso aí a gente pode colocar dentro do balaio de uma falácia que é a falácia da bola de neve existe uma falácia retórica por trás desse tipo de argumento que é que é inclusive o raciocínio do PCO que é se vão censurar tal pessoa da direita uma hora essa censura vai chegar na gente essa falácia ela é uma falácia justamente porque não existe uma conexão direta entre se censuraram essa pessoa uma hora vai chegar em você isso é uma projeção mas se eu tenho um revólver e eu mato ele tu calcula e pensa esse revólver pode me matar também isso é uma analogia porque o revólver está com um cara que tu não sabe quem é que tem esse poder mas quem tem o revólver escolhe quem matar exato mas esse foi o caso da censura do macartismo que você mencionou na década de 50 que foi quando a censura a censura sobre o discurso comunista não só ficou muito pesada como passou de todos os limites sabe as pessoas que minimamente nutriam alguma simpatia pela esquerda perderam seus empregos entraram em listas negras e tal foi terrível só que a questão é quem paga a banda escolhe a música isso foi um recrudescimento do estado estadunidense em cercear esse tipo de pensamento por conta da guerra fria novamente eles nunca iam fazer isso à direita porque o pensamento liberal é o que eles estavam tentando proteger então não existe um salto é um salto lógico falar uma hora se censurarem os comunistas uma hora vão censurar os liberais e vice-versa porque geralmente quem paga a banda escolhe a música e esse tipo de censura tem caráter mas por mais que tu não concorde com o PCO isso aconteceu porque eles perderam os canais sim porque eles defenderam que a direita defende ipsis literis se você cobrir assim o logo do PCO o texto é igual mas não tem que censurar tem que deixar o cara falar eu quero ouvir o que ele está falando eu não acho que tem nada eu só acho que no caso de isso é minha opinião pessoal eu acho que no caso de você falar impeachment do Alexandre de Moraes em público é você meio que dar um tiro no seu próprio pé sabe mas ele não pode perder os canais porque ele falou isso deixa o cara falar eu quero ouvir porque ele acha isso eu estou curioso eu não estou defendendo o que eles deviam perder a questão não é essa a questão é nós não usamos a mesma retórica da direita e o PCO por alguma razão usa a mesma retórica sabe mas tudo bem esse não é o caso mas eu estou dizendo assim se tu defende que a liberdade de expressão não pode ser total isso vai acabar caindo em ti em algum momento não é isso porque uma hora uma hora tu vai falar algo que o cara que tem o martelinho vai dizer ah isso aí não pode e aí é tu que vai cair nessa isso é um salto lógico de verdade é um salto lógico porque não existe nenhuma conexão entre se a gente não permitir que a pessoa defenda partido nazista uma hora a gente vai ser censurado também não existe respaldo material pra esse salto lógico sabe eu acho que existe porque vai existir um dispositivo que vai falar falas perigosas devem ser censuradas vai ficar aberto porque não vai ter escrito assim se tiver escrito assim é proibido é proibido defender o nazismo tá tudo bem dá pra entender essa lógica mas se tiver uma falas perigosas não podem ser ditas na nossa sociedade o que que é uma fala perigosa o cara pode falar que o teu boné é uma fala perigosa mas aí esse dispositivo é controlado por alguém exato e esse é o problema porque quem é esse alguém então quem é esse alguém é quem decide o que vai ser controlado por isso que é um problema por isso que tem que deixar livre pra ninguém ter esse controle eu assim porque isso pinta novamente um quadro no qual vale tudo sabe e novamente defender em termos abstratos não é uma coisa positiva porque novamente a gente viu o respaldo disso no fim da União Soviética também por volta da década de 80 e 90 a partir do momento que houve a permissividade de uma defesa aberta do capitalismo mais predatório possível nas revistas e jornais soviéticos isso penetrou com toda a força na classe trabalhadora e na nossa na nossa perspectiva isso é muito perverso porque isso vai contra os interesses da própria classe mas é foda porque tu vai decidir pela classe o que ela tem que gostar porque se ela leu essa mensagem e gostou isso é questão de quando a gente não tem uma classe suficientemente formada politicamente porque a ideia inclusive isso é importante a ideia é que a circulação de ideias seja livre só que existem etapas do desenvolvimento social no qual certas circulações de certas ideias são muito perigosas e aí a questão é por isso que as experiências socialistas sempre investiram muito e pesadamente em educação de altíssima qualidade porque se essa pessoa tem acesso a educação de qualidade e tem uma formação competente aí esse tipo de circulação de informação não é tão perigosa porque não pode por um acaso colocar ela contra ela própria de maneira acidental e aí por isso porque que esse tipo de informação voltou a circular porque existia uma classe dominante que estava tentando cooptar a classe trabalhadora pra agir em prol dos seus interesses de quem estava em cima e aí a questão é eu não quero eu entendo o raciocínio e assim todo mundo aqui é absolutamente livre pra discordar de mim é só a questão de que a gente não pode duas coisas na minha leitura defender liberdade de maneira abstrata e absoluta eu acho que absolutismo de liberdade de expressão é um equívoco e a gente não pode fazer um salto lógico dessa falácia que na minha leitura é uma falácia de se censuraram x vão censurar você também uma hora porque novamente isso tira o protagonismo de quem está censurando e o porquê como se isso criasse um mecanismo de censura arbitrária pela censura arbitrária como se isso não tivesse caráter e eu acho que a gente sempre tem que analisar qual foi o caráter dessa censura qual foi o caráter quem estava por trás e por quais razões porque se a gente for debater em termos abstratos atemporais e históricos aí a gente entra num embate retórico só entende de uma lógica descolada da realidade mas enfim é só a minha leitura da questão sabe vai mais uma questão aí a próxima aqui do Robinson Robinson boa tarde galera uma pergunta aí pro Ian por que esses países ditos comunistas ou socialistas tem tantas políticas isolacionistas por que eles tem tantos problemas em comunicação em expor como é a forma de vida deles porque eu não vejo isso como algo positivo pra eles já que deixa muito espaço para rumores e coisas negativas em geral sendo ditas sobre esses países não seria mais fácil só expor ter uma comunicação um pouco mais aberta com o resto do mundo enfim é isso então não é que eles se isolam eles são isolados foi o que eu falei todas as experiências socialistas sofreram bloqueios por parte do imperialismo e nós por exemplo brasileiros estamos submetidos à cadeia de informação do imperialismo então por exemplo aqui no Brasil a gente recebe informações internacionais majoritariamente de três veículos a Reuters que é inglesa a France Press que é francesa e a Associated Press que é estadunidense boa parte pra não dizer a maior parte do mercado de notícias internacional perpassa esse circuito dessas agências internacionais desses veículos internacionais isso cria um controle de como a informação circula muito intenso então não é que esses países não tem interesse em mostrar como eles são é que eles não tem a possibilidade de fazê-lo porque isso é cerceado pelo imperialismo inclusive a União Soviética principalmente depois dos períodos de guerra e tal sempre foi muito receptiva com observadores externos e é por isso que a gente vê uma pancada de relatos de viagem na União Soviética de pessoas que foram pra lá ficaram lá e escreveram sobre o que viram na Coreia a mesma coisa por mais que a Coreia seja um estado que por ainda estar em guerra só estar em armistício seja muito cauteloso com quem entra lá como entra lá e onde fica por conta de perigo de segurança pública de segurança nacional desculpa de segurança nacional as pessoas os coreanos eles são loucos pra falar sobre como é a vida deles os cubanos também se você já foi pra Cuba eu vi relatos de pessoas que foram pra Cuba e falaram se você fica na casa de um cubano que é o que o governo estimula inclusive eles estimulam que você fique numa espécie de Airbnb lá em Cuba na casa de famílias porque os cubanos são loucos pra falar como eles vivem lá porque eles próprios cubanos estão cansados de estrangeiros chegando lá e falando coisas que são mentira falando que os cubanos morrem de fome falando que os cubanos comem cachorro e que os cubanos são todos violentados pelo estado eles querem falar do estilo de vida deles só que a questão é não é interessante pro imperialismo e pros quintais do imperialismo vulgo nosso Brasilzão ficar difundindo como a vida da classe trabalhadora num país pobre que nem Cuba é superior a nossa como lá tem plano emprego e segurança alimentar e aqui não tem e a gente é um país infinitamente mais rico em recursos do que Cuba sabe isso não é interessante por isso que na verdade não é uma postura que parte do socialismo mas o contrário áudio do Matheus boa tarde Ian eu queria perguntar o seguinte eu assisto vários desses canais de corrente marxista e um deles é o orientação marxista que tem uma um pensamento diferente do Ian um pensamento trotskista e recentemente o orientação fez alguns vídeos respondendo o Ian e dizendo que fazendo algumas acusações de que o Ian falsifica a história conforme a conveniência pra ele eu queria saber se o Ian pretende responder ou se ele viu esses vídeos e pretende respondê-los no futuro o Léo Dias tá foda eu só vou falar uma coisa resposta breve curta e grossa tudo que eu tenho pra falar sobre trotskismo tá no meu vídeo nada mais será falado e tudo que for cobrado será sumariamente ignorado essa é a minha posição final tem um áudio curto do Alex aquele medo de que seja uma sacanagem Boa tarde pessoal e ó qual é a relação da Rainha Elizabeth com o nazismo pois é né a Rainha Elizabeth ela quando criança tem um vídeo que circulou aí num tabloide fazendo uma saduação nazista e a desculpa da família real foi aquela coisa que fez a gente pensar que eles perderam a oportunidade de ficarem calados porque eles falaram nessa época 33 o ano não dava pra saber o que era o nazismo o que assim obviamente já dava pra saber o que era o nazismo gente o Hitler escreve escreve sobre extinção de grupos étnicos desde que o Hitler era o Hitler tá então a desculpa foi pior do que o flagrante né mas a questão é foi o que eu falei não só a família real como toda todo o governo do Reino Unido não não era antipático ao nazismo principalmente porque o governo do o Reino Unido tinha praticado colonialismo e ainda praticava colonialismo assim em vários países do mundo vulgo nazismo no exterior né o colonialismo gente é basicamente o nazismo aplicado a África América e Ásia tá o nazismo só choca porque ele é o colonialismo aplicado aos próprios europeus antes disso tinha campo de concentração trabalho forçado e extermínio étnico na África na Ásia e na Europa perpetrado por todas as potências imperialistas todas tá e o Reino Unido é o pior de todos inclusive quando a Rainha Elizabeth assume o trono o Reino Unido ainda tinha uma pancada de colônias e assim novamente gente a colônia vocês não estão noção do que do que é a violência de uma colônia a colônia é você entrar no país e forçar as pessoas virarem você é proibir a própria língua é fazer as pessoas virarem estrangeiros no próprio país esse nível de violência era o nível era a violência perpetrada pelo Reino Unido e aí foi o que eu falei o Reino Unido como um todo não era antipático ao nazismo porque o nazismo se mostrava capaz de destruir a real ameaça que era a União Soviética porque eles tinham receio de verdade da expansão do socialismo pra outros países inclusive a Europa de que rolasse uma onda de socialismo na Europa então o Reino Unido deixou o nazismo comer solto na esperança de que eles fossem invadir a União Soviética e vapo só que aí os nazistas começaram a colonizar os próprios europeus invadiram a França colonizaram a França fizeram um estado marionete fascista na França atacaram o próprio Reino Unido e aí começou a virar um problema mas antes disso se eles só se voltassem pro leste bom, se né a gente não faz conjecturas mas enfim e aí se você quer contra-argumentar de que a família real não tinha ingerência nisso cara, eu não acho que isso é razoável de verdade porque é a mesma coisa que dizer que todo imperialismo japonês não tinha nenhuma influência ou o imperador não tinha nenhuma responsabilidade essa coisa de que a rainha é só representativa não é verdade a família real tem muito mais poder sobre o estado do que se imagina inclusive recentemente com documentos vazados a gente viu que ela ela concorda ou discorda de leis concordava né agora ela morreu mas enfim o rei Charles vai continuar fazendo isso eles tem que aprovar ou desaprovar leis com uma frequência bastante alta então sim todo colonialismo britânico inclusive a vista grossa que eles fizeram para a expansão do nazismo tem a sua carga de responsabilidade sobre as costas da veia que foi de base acho que tem passado o Vitor Vitor porque o Robson já foi e o Gabriel também boa tarde eu gostaria de saber se na visão de algum autor ou sua se o comunismo ele pode ser regional ou ele só pode ser global pois eu acredito que se for regional o capitalismo não vai deixar o comunismo acontecer apesar de eu acreditar que no final da humanidade nós seremos ou comunista uma sociedade comunista ou anarquista e uma indicação também para um convidado é o Edson Passetti que ele é uma sumidade no anarquismo e ele a linha de pesquisa dele é sobre a abolição do sistema carcerário massa então você está absolutamente correto a gente só poderia ter uma sociedade comunista mediante a internacionalização do comunismo por isso que eu falei a associação que o Marx e o Engels funda é a associação internacional dos trabalhadores a revolução sempre almejou ser internacional para se manter inclusive mas isso entra nesse choque histórico que eu falei mais cedo entre trotskismo e o que os trotskistas chamam de estalinismo isso não significa que a gente ache impossível construir o socialismo em um país construir o socialismo tá mas a ideia é que nós sempre apoiemos e tenhamos consciência de classe internacional porque o que nós almejamos é a revolução internacional porque o comunismo só é possível mediante a internacionalização da revolução justamente por esse aspecto que você falou não só o capitalismo mas sobretudo o imperialismo não permite não permitiria uma sociedade sem estado ficar livre leve e solta se autogerindo isso não vai acontecer sabe então por isso que a gente tem que lutar pela internacionalização da revolução é isso mesmo passa a última ali que vamos pegar as mais recentes Matheus Almeida peraí a última do Telegram você está dizendo? é a última que entrou agora às 8h03 ah aqui achei vamos supor criar uma situação hipotética que é absurda eu vou e pego o Petri e mato o Petri começou bem começou bem gostei eu não posso fazer isso não pode enquanto indivíduo não pode qual é a justificativa marxista algo que nunca entrou na minha cabeça sendo sincero contigo qual é a justificativa marxista ou qual que seja que for que justifica que um coletivo ou que em nome de um coletivo possa se fazer algo desse tipo entendeu? ou por exemplo espólio ou roubar matar sei lá o que for você entendeu minha pergunta sou um cara inteligente eu acho que ele está querendo falar sobre eu não sei se eu entendi direito ele está falando sobre por que que a classe trabalhadora tem o direito de matar a burguesia foi isso que ele quis dizer? é eu acho que por que que em nome de um grupo você pode matar alguém não pode a questão é essa acho que é isso não pode porque quando a gente fala novamente em extinção da burguesia como classe não é extinção física da burguesia é que a burguesia se torne trabalhadora que os burgueses se tornam trabalhadores se tornem trabalhadores e vivam do seu trabalho como todo mundo então isso não justifica isso quer dizer que isso não aconteceu 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 e em muitos lugares aconteceu por vingança então por exemplo é no Vietnã quando se coletivizou a terra e os latifundiários perderam a posse sobre a terra os camponeses lincharam os latifundiários por vingança por ódio acumulado de séculos e séculos de opressão e de domínio então novamente a gente não precisa que isso aconteça inclusive é bom que em futuras revoluções a gente crie mecanismos para que isso não aconteça inclusive a Coreia tomou muito cuidado com isso e lá teve bem pouco linchamento porque eles fizeram um mecanismo de não deixar a população sentar o sarrafo na burguesia que anteriormente dominava e fosse se vingar de maneira física mas novamente não justifica ninguém tem que morrer nesse processo a questão é que a realidade às vezes apresenta desafios apresenta conflitos e essas coisas acabam acontecendo mas nada disso é projeto tá gente não existe no projeto revolucionário a perspectiva de nós vamos fuzilar todo mundo nós vamos fuzilar a burguesia e extinguir essa raça da face do planeta terra isso não acontece tá não acontece até porque não funcionaria eu vou pedir desculpa para a galera que está no grupo aqui do do Telegram porque tem muita pergunta ainda se a gente for tocar todas a gente vai embora semana que vem quanto tempo eu estou aqui já desde as 3 às 8 5 horas e 4 minutos nossa Gustavo bateu o recorde já o recorde é do Mário Schwartzman vamos ver aqui é mesmo vamos ver se bateu o Mário Schwartzman eu cheguei aqui falando se você ficar doente vai no hospital por favor eu cheguei aqui falando ô Petri eu acho que eu não aguento ficar 5 horas que nem o Gustavo não aí ó nós aqui tá com energia ainda para bater o Mário eu terei que ficar mais uma hora ah é então tá tudo o Mário ficou 6 horas ficou quer fazer uma saideira então escolhe uma das mais recentes que aí tem a ver com os assuntos que estavam sendo discutidos cara me xingaram muito pouco eu esperava muito mais não pô isso é loucura da cabeça da galera que só porque eu trabalhei no Brasil Paralelo os caras acham que eu sou de direita radical eu achei que iam me xingar muito sabe não o pessoal tem curiosidades honestas aqui vamos lá o Gustavo Firmino mandou aqui boa tarde Petri boa tarde Ian boa tarde Caio Delacqua gostaria de perguntar ao Ian o que ele acha se ele conhece e qual a opinião dele a respeito do partido Unidade Popular um abraço para todos cara aí se você me permite Petri na saideira eu faço parte de um coletivo inclusive o meu camarada aqui do coletivo Gus está comigo que é esse coletivo aqui que tem o logo no meu boné que é a Soberana que é um coletivo que aplica o método organizativo marxista-leninista à internet porque a gente para combater a direita na internet para conseguir ocupar esses espaços que é um espaço como qualquer outro a gente usa um método de organização e de atuação coordenada e centralizada e conforme nós fomos crescendo na internet e adquirindo mais relevância inclusive o sucesso do meu canal pessoal se dá em decorrência da atuação coletiva então quem me vê trabalhando não sabe que tem mais de uma dezena de pessoas junto comigo sempre me ajudando e trabalhando junto e criticando e dando sugestões e tal e aí a unidade popular a UP que é um partido marxista-leninista nos procurou falando ó vocês estão fazendo um trabalho super legal ocupando um espaço que antes não era ocupado de maneira adequada e a gente queria trabalhar junto e a gente tem trabalhado junto é um prazer imenso trabalhar com a UP eu gosto muito da UP de verdade eu acho que é um partido que tem uma perspectiva de crescimento imensa e nós temos o orgulho também de conseguir filiar muitas pessoas a UP então só através do contato e da radicalização à esquerda através da soberana que é o nosso coletivo a gente já está na margem de 500 600 filiados na unidade popular o que é um número que assim é um número que a gente não teria se a gente não tivesse ocupado a internet sabe então a gente também agradece muito a UP por ter se aproximado de nós e ter dado a possibilidade da gente dar vazão por essa demanda de organização porque se uma pessoa se radicaliza me assistindo por exemplo o tempo todo eu falo não basta ler teoria a gente tem que se organizar a gente tem que lutar e aí as pessoas perguntam como como que eu me organizo e aí a gente dá vazão a essa demanda pela unidade popular sabe então a galera vai e me aquece o coração ver gente panfletando na rua fazendo brigada de jornal participando de passeata por causa de nós por ter se radicalizado por nossa conta e ter se organizado porque militar num partido não é fácil gente demanda disciplina demanda tempo a maior parte das pessoas trabalha e tem que militar também sabe então me impressiona que essa minoria que decide se organizar tá em números já na casa dos 500 600 sabe pô boa então divulga tua tua tweet aí as redes sociais quando que tu faz live pra galera te acompanhar lá a minha principal plataforma é a tweet é tweet.tv barra história pública tudo junto eu faço parte do coletivo Soberana nós temos um discord que tá batendo a casa dos 20 mil membros já então não só a gente quer criar conteúdo fazer divulgação científica debater esses temas que a gente debateu hoje mas também criar uma comunidade criar uma um espaço no qual a gente possa confraternizar fazer amigos debater temas políticos no cotidiano e tal e na minha tweet vocês vão encontrar o link do discord aberto pra todo mundo né agradeço imensamente o trabalho dos nossos moderadores e moderadoras que assim moderar um discord de 20 mil pessoas aberto e ostensivamente comunista não é pra qualquer um é um negócio muito difícil de fazer mas vale cada segundo eu tenho também o youtube que eu tenho dois youtubes né um é o cortes história pública e o outro é só história pública um eu coloco vídeos ensaio como os vídeos que o petri viu né o vídeo da porque odiamos magretat e princípios básicos do comunismo tá lá e eu tenho os vídeos de corte caso alguém não consiga acompanhar as lives eu corto as lives eu tenho um editor o editor corta as lives e coloca no youtube aqueles vídeos de cortes clássicos que todo mundo conhece e nós temos um projeto também que a gente tem muito orgulho que é no tiktok o tiktok foi a grande revolução na nossa vida sim que a gente não sabia do potencial que o tiktok tinha de propulsão do nosso conteúdo o tiktok é o cortes canhotos tem esse nome porque é um projeto coletivo a gente coloca cortes de todo mundo lá pra impulsionar cada vez mais então se você tem tiktok gosta do tiktok por favor siga lá no arroba cortes canhotos tudo junto também e é isso no tiktok chega milhões de views lá milhões um milhão e meio eu acho que eu tenho vídeo com dois milhões o tiktok é fantástico porque eu tava estagnado na twitch eu tava com 200 300 e não sabia mais como crescer e aí um viewer um cara da comunidade falou assim ou cortei esse trecho aqui e coloquei no tiktok 500 mil limpo fiquei que? como assim? e aí ele foi colocando e o negócio viralizou muito pesado sabe? e aí eu falei cara a gente precisa olhar pra isso pelo amor de Deus sabe? e foi bom porque a audiência da twitch ela é muito masculina eu acho que 70% da twitch é homem da minha audiência era mais nossa audiência no tiktok é 80% feminina é o inverso então a gente conseguiu atingir uma nova demografia totalmente diferente e aí foi por causa do tiktok que eu comecei a bater mil, mil e duzentos mil e quinhentos dois mil na twitch e isso vai alimentando todas as redes sociais é a gente faz uma espécie de tática de peneira eu faço uma live aí eu corto só as rebarbas e coloco no youtube que nem você viu lá da tati lá é uma live na twitch aquilo aí depois eu corto em trechos e coloco nos cortos depois a gente corta pra celular e coloca em instagram whatsapp facebook tiktok então é uma espécie de criar muito conteúdo e aproveitar em todas as redes pra ocupar todos os espaços é uma tática que a gente usa fica a dica aí pra quem quer criar conteúdo mano, obrigado pela presença aqui no Adderiva foi muito legal porque quando eu conheci teu canal achei muito legal mesmo a forma como tu explica as coisas fica tudo muito claro é muito interessante me pegou bastante eu fiquei a semana inteira vendo os teus vídeos então parabéns pela didática e pelo canal obrigado de verdade obrigado pelo convite e obrigado pelas 5 horas de paciência da gente trocando ideia aí nem sei o que que deu nesse vídeo aqui quando eu chegar em casa eu vou ver as mensagens mas é isso muito obrigado de novo e tamo junto boa, valeu quando é que a gente volta Caio? bom, tamo de volta na semana que vem eu acho que tem mais comunismo semana que vem tem mais? se eu não me engano tem mais acho que a Sofia vem aí ô louco, da hora quarta-feira exatamente maravilha e aí depois deu também mas então semana que vem a gente tá de volta aí no Aderiva um abraço pra todo mundo obrigado pela audiência uma boa noite e tchau tchau valeu Caio valeu tchau tchau